Bom dia a todas e a todos. Eu declaro aberta a 699ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública, passando aqui já a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Ata esta que já circulou por e-mail aqui aos conselheiros, não houve indicação de correção. Então, consulta os conselheiros aqui se há necessidade de alguma emenda ou retificação da ata. Está não havendo esta ata aprovada. Próximo item aqui da nossa sessão ordinária do Conselho Superior, já ingressando nas comunicações da Presidência e os principais informes de relevo institucional ocorridos ao longo da última semana. Dividindo aqui por temas, por grandes temas relevantes, o primeiro deles, reuniões e eventos ocorridos durante essa semana. No dia de ontem, a Escola da Defensoria Pública realizou um evento de lançamento de uma obra coletiva com a temática sobre a necessidade e desse momento em que a gente vive de reinvenção das instituições públicas do sistema de justiça, justamente para emprestar a tentativa de que essas modificações qualifiquem a prestação do serviço público à população durante o momento de crise. Então, tive o prazer de realizar a abertura desse evento, que contou com a presença de diversos diretores de escolas do sistema de justiça estadual e também da justiça federal. Todas as instituições presentes também são coorganizadoras da obra, foram coorganizadoras, pois também produziram artigos, claro que cada uma à luz das suas especificidades. Então, quero parabenizar aqui a EDEP, na pessoa do seu diretor, o Guilherme Pitina, o diretor assistente, o Peter, os demais diretores assistentes, o Jean, a Leila, tanto pela iniciativa, pela organização e pela qualidade, tanto no evento de ontem de lançamento, quanto na obra coletiva em si, uma contribuição ainda as mais relevantes, visando reflexões compartilhadas entre as instituições sobre os desafios que a pandemia tem trazido ao serviço público e, em especial, ao serviço público essencial à população. Fica esse convite também. A obra, de fato, ficou muito interessante. Outras reuniões ocorridas durante a semana, na última segunda-feira, a Defensoria Pública Geral e a Primeira Sub realizaram mais uma reunião com a Escola da Defensoria Pública para discussão de diversos temas. A Defensoria Geral e a Direção da EDEP têm realizado reuniões periódicas mensais, visando estabelecer pautas conjuntas para assuntos de grande relevo institucional. Então, mais um desses encontros entre a EDEP e a Defensoria Pública Geral, em especial, o afinamento de questões orçamentárias, os programas, enfim, assuntos de interesse institucional que também têm atuação relativa às funções da escola. Agora, destaco aqui também, colegas conselheiros e conselheiras, quem nos assiste, as atividades parlamentares ao longo da última semana, principalmente, assessoria parlamentar, com o auxílio da Primeira Sub, também da Defensoria Pública Geral, tem intensificado as atuações, tanto no cenário estadual como no federal. Nós destacamos aqui a agenda no Congresso Nacional, que teve a participação presencial, teve a presença do assessor parlamentar, o doutor Carlos Giza, que é ao lado do CONDEJ, Colégio Nacional dos Defensores Gerais, e também da ANADEP, em torno aí das articulações para tratar da reforma administrativa, que é a PEC 32-2020, que tramita no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados. Então, além de reunião realizada com o deputado federal, Coronel Tadeu, a assessoria parlamentar aí esteve na Câmara dos Deputados para reuniões especificamente voltadas ao convencimento dos parlamentares federais para apoio e assinatura de propostas de emendas relevantes às defensorias públicas de todo o país. Essa agenda vai se seguir ao longo dos próximos dias e nós, com certeza, compartilharemos as informações mais relevantes nessa temática, nos nossos espaços institucionais e também aqui no Conselho Superior. A temática envolvendo a atuação parlamentar, queria registrar também aqui o meu agradecimento, eu fiz pessoalmente ao deputado Carlos Janazzi, do Estado do Alckim, em São Paulo, pela proposta de moção que encaminhou à mesa diretora da Assembleia Legislativa, justamente apoiando a manutenção da prerrogativa de requisições das defensorias públicas. Todos nós sabemos, requisição das defensorias públicas, cuja constonalidade está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal, tem envolvido uma atuação integrada e articulada de diversos atores institucionais pelo país, com destaque aí para o CONDEJ e também para a ANADEP. Também, durante essa semana, demos continuidade ao ciclo de reuniões da Defensoria Pública Geral com as unidades da Defensoria, justamente para apresentação e diálogos com todos os colegas dessas unidades. Então, na segunda-feira, dia 28, realizamos reuniões com os colegas das unidades de Caraguatatuba e também São Sebastião. E na quarta-feira, dia 30, com as unidades de Itacoaque-Cetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Então, mais um ciclo de reuniões, onde foram abordados diversos temas, como o cenário orçamentário e financeiro da Defensoria Pública, os projetos voltados ao avanço do atendimento, das ferramentas tecnológicas, enfim, além de temas locais que também sempre são trazidos. Quero agradecer aqui a receptividade dos colegas em todas as unidades e a nossa oportunidade de dialogar sempre sobre assuntos relativos à gestão e temas de grande relevo aos colegas. Na última quinta-feira, no dia de ontem, o Conselho Superior teve uma agenda recheada, com duas sessões extraordinárias, e também uma oficina sobre o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, especificamente para trabalhar a respeito dos fluxos internos do colegiado. Então, a partir da realização dessa oficina, que foi muito profígua no dia de ontem, a partir de hoje, todos os novos processos do Conselho Superior passarão a ser tramitados diretamente no sistema. No entanto, vale reforçar aqui aos colegas, isso também será reforçado em comunicado próprio no dia de hoje, os requerimentos, tanto de membros quanto de servidores ao Conselho Superior deverão ser protocolados pelo Sistema SEI. No entanto, durante o próximo mês, até o dia 31 de julho, a Secretaria do Conselho também receberá pedidos via e-mail, como uma forma de facilitar a transição e adaptação dos defensores e servidores ao sistema. Isso foi uma cautela abotada pelo colegiado, justamente para viabilizar a maior ambientação dos colegas para o uso do sistema, muito embora o uso obrigatório interno do sistema pelo Conselho Superior já está em vigor. Também, nesta última quinta-feira, dia 1º de julho, no dia de ontem, a primeira subdefensoria pública protocolou, junto ao Conselho Superior, a proposta orçamentária para o exercício de 2022. Então, como nós havíamos antecipado aqui, essa proposta busca contemplar as necessidades estruturais da instituição, considerando, principalmente, os aspectos relativos à expectativa de arrecadação do Fundo de Assistência Judiciária, aí sim, para 2022, como também, obviamente, o dimensionamento das demais fontes de receita. A proposta, como nós também havíamos pactuado na semana anterior, ela será apresentada nesta sexta-feira, é 2 do 7, aqui na sessão ordinária do Conselho Superior, tanto pelo colega Rafael Pitanga, primeiro sub, quanto o coordenador da CGA, colega Luiz Bressani. Também lembrando que o nosso cronograma para discussão e deliberação sobre o orçamento segue com sessões ordinárias, tanto no dia 8 de julho, quanto no dia 16, e, eventualmente, no dia 23, sem prejuízo de eventuais sessões extraordinárias necessárias, que poderão ocorrer nos dias 15 e 22 de julho. Então, até para também compartilhar com todos que nos assistem, após a fala dos conselheiros no dia de hoje, por volta de 11 horas, haverá a apresentação neste espaço de detalhes a respeito da proposta orçamentária que foi protocolada, lembrando a todos e a todas que o prazo para o envio da proposta orçamentária setorial dos órgãos autônomos, como a Defensoria Pública, é o último dia útil do mês de julho, desse mês de julho, portanto. Por fim, pessoal, ainda dentro do tema aqui de questões relativas ao orçamento e necessidades estruturais da instituição, que acabam sendo trabalhadas de maneira mais analítica na proposta orçamentária, principalmente com relação aos projetos de médio e longo prazo, e especialmente na dinâmica atual, onde ainda há uma predominância da atuação remota da instituição, por conta de todas as restrições impostas pela pandemia, e dentro dessa necessidade de buscarmos melhorias estruturais de caráter mais permanente, de caráter mais duradouro, mas também de soluções eficientes. A Defensoria Pública Geral publicou no dia de hoje, no Diário Oficial, uma dispensa visando a contratação da Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados, aqui de São Paulo, a fim de que ela preste serviços de disponibilização de hardwares com solução, inclusive, de suporte técnico, garantia, enfim, e helpdesk. E essa contratação, trocando de miúdos, ela tem a finalidade de viabilizar a sessão de laptops, tanto a membros quanto a servidores, com os suportes técnicos mencionados. Acho que é fato, é consenso, que a pandemia trouxe grande dificuldade, grande necessidade de acelerarmos processos de maior adesão às soluções de natureza tecnológica, justamente para viabilizar a continuidade do serviço público. Claro, sem se descurar da importância desse equilíbrio e de retomada de atividades de atendimentos presenciais na instituição, mas fato é que esse avanço era necessário. Então, todos nós sabemos também que, inicialmente, essas ações para a estruturação mais adequada da atuação remota da instituição passaram por processos de regulamentação de sessão de equipamentos de informática, os atos de desmobilização. Porém, como é sabido, e isso foi trabalhado também nos atos, claro que o nosso parque tecnológico, todo formatado para atender uma demanda em eficiência locativa, em modo presencial, ele não seria capaz de atender a todo o quadro de servidores e defensores, por isso a busca por opções que trouxessem soluções que fossem, ao mesmo tempo, rápidas, efetivas e menos onerosas, dado que o preço público praticado pela Prodesp aqui, e, portanto, ele é referencial da contratação, foi oferecido em condição ainda mais favorável à defensoria pública, assegurando, inclusive, vantajosidade do ponto de vista financeiro. Então, eu queria fazer esse informe muito relevante aqui, que atende às necessidades de atuação remota, tanto com relação aos membros do quadro, quanto também aos servidores da instituição. A previsão é de assinatura do contrato e entrega efetiva pela contratada dos laptops até o dia 31 de julho, claro que isso é um prazo previsto. Então, encerrando aqui os principais informes por parte da presidência, passamos aos comunicados da secretaria. Bom dia, boas-vindas a Paula. Temos informes, Paula, por parte da secretaria. Bom dia, seu presidente, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. A secretaria do Conselho informa a ausência justificada da conselheira Cecília Cardoso em razão de férias até o dia 15. Devolvo a palavra, seu presidente. Obrigado, Paula, por tanto registrada a ausência justificada da conselheira Cecília. Peço ao Tales já, por gentileza, que nós preparemos os vídeos remetidos ao nosso momento aberto. Primeiro inscrito aqui, senhor Rogério Sotili, que ele é representante do Instituto Vladimir Herzog. Então, Tales, por gentileza, quando puder, podemos dar início aí ao vídeo encaminhado pelo Rogério Sotili. Prensadas e prezados defensores públicos do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Me dirijo aqui a vocês e quero cumprimentar todos os defensores e defensoras em nome do Defensor Público-Geral, doutor Floresvaldo Florentino, e dizer para vocês que é uma alegria saber que a Defensoria Pública está preocupada e está preocupada em debatendo formas eficazes de combater a tortura no Estado de São Paulo e em nosso país. Eu sou Rogério Sotili e, com muita honra, sou conselheiro da ouvidoria pública, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E, atualmente, eu dirijo o Instituto Vladimir Herzog. E o nosso Instituto está empenhado no combate, no enfrentamento à tortura no Brasil. Eu quero começar dizendo de que o Brasil é um dos últimos países do mundo que, após o término de uma ditadura, assiste os casos de tortura aumentar em nosso país. Isso se deve, sem sombra de dúvida, ao fato de que nós nunca tivemos uma resposta do sistema de justiça, nunca tivemos uma justiça de transição que pudesse enfrentar, denunciar e acabar com esses crimes abomináveis praticados sistematicamente pelos agentes de Estado em nosso país. Esses agentes de Estado, sem sombra de dúvida, se sentiram muito à vontade em praticar esses crimes na medida em que não viu ninguém inibindo, produzindo uma certa naturalização da tortura, uma naturalização da violência. É importante destacar que nós tivemos em nosso país algumas tentativas fundamentais para enfrentar essa prática de tortura. Eu lembro aqui, primeiro delas, do PNDH3, o Programa Nacional dos Direitos Humanos. O Programa Nacional dos Direitos Humanos aprova uma recomendação internacional, que é o mecanismo de combate à tortura, como uma forma de inibir essas práticas de tortura, produzidas, provavelmente, geralmente, com as pessoas custodiadas por agentes de Estado, mas também por pessoas que são atendidas pelos equipamentos de Estado, nas medidas sócio-educativas, como também aquelas pessoas que são cuidadas para tratarem do seu sofrimento psicossocial. Mas nós também tivemos a Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Nacional da Verdade tem nas suas recomendações o fortalecimento do mecanismo de combate à tortura. Mas tem outra recomendação extremamente importante, que é a reinterpretação da lei da amnistia. Nós somente conseguiremos enfrentar o problema da naturalização, da violência em nosso país, da naturalização e a banalização da tortura em nosso país, se nós sinalizarmos para a sociedade brasileira o fim da impunidade. Se nós sinalizarmos para a sociedade brasileira de que tortura não é possível de suportar, de tortura não é cabível no sistema de justiça e que a gente possa responsabilizar judicialmente todas as pessoas que cometeram esse crime abominável, que é a prática da tortura. Mas isso só vai ser possível se nós reinterpretarmos a lei da amnistia, podendo com isso fazer com que esses criminosos sejam responsabilizados. Mas nós também precisamos produzir um processo de educação de direitos humanos para que a gente mude essa cultura de violência existente em nosso país. E, sobretudo, nós podemos exigir do Estado brasileiro o cumprimento dos acordos internacionais e que ele fortaleça o mecanismo de combate à tortura e que não destrua como fez esse governo. O primeiro passo importante é o que vocês estão fazendo. Assistir aqui a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, debater formas para enfrentar a tortura em nosso país e no Estado de São Paulo é extremamente significativo, é extremamente simbólico. Parabéns, muito obrigado e bom debate. Bom dia a todos e todas. Parabéns, por gentileza, só pausar isso antes de nós darmos início ao segundo vídeo. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Rogério Sutil, do Instituto Vladimir Rezog e parabenizá-lo pelo trabalho do Instituto, trabalho de referência no combate à erradicação da tortura, da prevenção e erradicação. Acho que o papel da Defensoria Pública, ele se ladeia e se harmoniza demais com o trabalho do Instituto. Nós agradecemos aqui a palavra. O papel da Defensoria Pública, cada vez mais mesmo, de maneira protagonista no cenário em que a gente vive, atuar de maneira firme, tanto na atividade fim, como também na sua vertente de educação e direitos aí, com vistas até cumprir com afinco o normativas internacionais e internas a respeito do combate e a prevenção da tortura. Sempre muito bem-vindo, Rogério. Agradecemos aqui a participação. Próximo inscrito na ordem do dia é o Bruno Damasco do Santo Silva. Ele é representante da comissão dos aprovados do oitavo concurso de ingresso à carreira de defensoras e defensoras do Estado de São Paulo. Anotar-lhes, por gentileza, podemos dar início ao ouvido do Bruno. Bom dia a todos e todas, membros do Conselho e da Administração. Meu nome é Bruno Damasco, faço parte dos 27 aprovados no oitavo concurso da Defensoria Pública de São Paulo, que ainda aguardam a convocação e falo em nome da comissão de aprovados. Inicialmente, nós queríamos agradecer a toda a administração, o Floresvaldo, a Optanga e os demais conselheiros, pela atenção ao nosso pleito, pelas conversas, sempre muito receptivos e esse diálogo é fundamental para a gente e acredito também para a instituição como um todo. A gente vem novamente aqui, nesse momento aberto, reiterar nosso pedido para que, na proposta assumentária, contemple a finalização do processo de expansão que já foi aprovado por esse conselho. Vale ressaltar que, dos 40 cargos já aprovados, apenas 22 tiveram seus cargos preenchidos, faltando 18. Desses 18, 5 envolvem a unidade de Itapevi, em que envolveria custos na implementação de uma nova unidade, mas 13 já têm lotação e atribuição definidas que não envolveriam custos adicionais em termos de estrutura e que poderiam ser facilmente implementados, mais facilmente implementados, já em janeiro de 2022. Nós acreditamos que esse processo de expansão é necessário para que a instituição possa, pelo menos da parte dela, conseguir com que a Emenda Constitucional 80 de 2014 seja implementada. Vale ressaltar também que, na última Pesquisa Nacional da Defensoria Pública, o Estado de São Paulo apresentou números preocupantes. De acordo com essa pesquisa, o Estado de São Paulo é o terceiro Estado com o pior déficit de defensores públicos proporcionalmente, de acordo com a sua população-alvo, só perde para Goiás e Paraná. Embora, em termos absolutos, a Defensoria Pública de São Paulo seja o Estado em que há o maior número de defensores, proporcionalmente é o terceiro pior Estado e com apenas 43 das 320 comarcas de São Paulo cobertas pelo atendimento da Defensoria Pública. Nesse sentido, estar contemplado na proposta orçamentária a conclusão, a finalização do processo de expansão é fundamental. Vale ressaltar que esse processo de expansão não é novo, como eu já ressaltei, e já deveria ter sido implementado no meio do ano passado, se não fosse a grave pandemia que assolou o nosso país. Vale ressaltar também que o Estado de São Paulo cresceu ano passado, mesmo com a pandemia, coisa de 0,5%, e para esse ano o crescimento real é de 7% do seu PIB. Isso significa que a arrecadação, tanto do Tesouro de São Paulo como do FAG, elas virão acima, vamos ter ganhos reais, se comparados ao período pré-pandemia. ou seja, nós da comissão a gente entende que não faz sentido que no período de pré-pandemia as contratações dos 40, a implementação dos 40 carros fosse efetivado naquela época, e agora com uma situação orçamentária um pouco melhor do que naquela época, essa finalização desse processo de expansão não esteja contemplada na proposta. Por fim, nós gostaríamos de ressaltar que a proposta de expansão da Defensoria Pública de nenhuma forma deve colidir com a pauta remuneratória que é necessário que a instituição se debruce. Isso porque, enquanto a instituição não estiver alocada em todas as comarcas do Estado de São Paulo, essas duas pautas, tanto a da remuneração como a pauta da expansão, devem caminhar juntas em todas as propostas orçamentárias. Mas, como se não bastasse, a contratação de novos defensores públicos se paga no espaço de um ano e meio, dois anos, na medida em que há o remanejamento dos gastos com o convênio para custear a folha de pessoal com a contratação de novos defensores públicos. Ou seja, nós entendemos que a pauta remuneratória não deve, não pode e não irá colidir com a pauta da expansão e vice-versa. Sob pena de a instituição não conseguir atingir nenhuma das duas obrigações condicionais que ela tem que perseguir, que é a atualização remuneratória dos seus servidores e membros e a expansão. São duas coisas que têm que caminhar juntas e que não colidem. Nesse sentido, nós venhamos reiterar novamente e agradecer, mas reiterar nosso pedido para que esses 18 cargos que ainda faltam para que o processo de expansão seja consolidado, esteja contemplado na proposta orçamentária. Nós agradecemos a atenção de todas e todos e tenha uma ótima sessão e que esse pleito possa ser atingido. Muito obrigado. Obrigado ao Bruno, mais uma vez, pela participação aqui nesse momento aberto, falando pelos aprovados e aprovadas do oitavo concurso de ingressos. A proposta orçamentária que começa a tramitar no Conselho Superior, como nós antecipamos aqui no dia de hoje, que segue distribuição para análise de um relator ou relatora, mas, obviamente, a questão da expansão, que como o Bruno antecipou aqui, para 2020, havia a validação na lei orçamentária para que expandíssemos numa proporção de 40 cargos de defensores e defensoras e, no início de 2020, iniciou-se esse movimento com a posse de 22 novos colegas. No entanto, em virtude da pandemia, no primeiro momento dos atos de contingenciamento e o cenário de crise financeira que se avizinhava, depois também tivemos o fator lei 173, que ainda perdura, inclusive, acabaram aí por prejudicar o movimento mais rápido de tentar efetivar a expansão e posse dos novos colegas. Entanto, como nós vamos dialogar a partir de hoje, especificamente, nós vamos perceber que houve um trabalho e uma sensibilidade para que o tema trazido caminhasse com tantos outros em que a instituição é desafiada. Acho que, de fato, no cenário atual que a gente vive, onde a essencialidade do serviço público e a essencialidade da Defensoria Pública são temas que nós temos o compromisso de trabalhar de forma incessante, tanto a Defensoria Pública Geral como esse Conselho Superior, certamente, aí, serão catalisadores da proposta orçamentária, isso buscou-se harmonizar também. Muito importante, até porque temos uma diretriz concreta da Emenda Constitucional 80 e trabalhar pela expansão da Defensoria Pública e lembrando que a Defensoria Pública possui quadro aprovado em lei de membros que totaliza 900 cargos. Nós estamos atualmente com o número de 772, mas a intenção da Defensoria Pública Geral, da Defensoria Pública de São Paulo, é, evidentemente, retomar esse movimento de expansão para que nós capilarizemos cada vez mais a assistência à população carente aqui do Estado de São Paulo. Eu agradeço aí ao Bruno mais uma vez pela participação, chamo já o terceiro, terceiro inscrito aqui no nosso momento aberto, Bruno Gózzi Cano de Oliveira, é coordenador da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado, então, Tales, por gentileza, podemos dar início ao vídeo do Bruno. Bom dia a todos e todas, mais uma fala aqui das DPSP para o momento aberto do Conselho Superior da Defensoria Pública, gostaria de trazer aqui um informe rápido sobre o mandato de segurança coletivo que as DPSP ingressou com relação à contagem de tempo da Lei 173 de 2020, aí que paralisou a contagem de tempo de quinquedos, sexta parte e também para a licença prego, exemplo aí de outras associações como a PADEC, por exemplo, nós ingressamos com essa ação essa semana e estamos aí informando dos servidores e servidoras da instituição. Esse mandato de segurança coletiva, ele atinge somente os associados das DPSP, nós informamos isso, obtivemos aí uma grande adesão, cerca de 50 novos associados e associadas às DPSP, alguns retornando à associação, outros novos e novos associados nos quais nós damos boas-vindas aqui. Também gostaria de tratar rapidamente também sobre o assunto que a gente tem falado nessas duas últimas sessões, sobre a questão da saúde dos servidores e servidoras, então a gente espera também conversar com o Defensor Público Geral, nós vamos ter uma reunião que já está pré-agendada, mas sem data ainda, com o Defensor Público Geral para tratar das questões de reposição inflacionária, mas acho que é importante também a gente conversar sobre essas questões do retorno ao trabalho presencial e da saúde dos servidores e servidoras. Também teremos hoje uma reunião grave na quinta-feira, uma reunião com o primeiro Subdefensor Público Geral, de bastante importância para tratar de orçamento, então estamos aí se movimentando e conversando com a administração, dialogando para melhor atender os servidores e servidoras, tanto na questão da saúde do trabalhador quanto na questão remuneratória. Falando na questão remuneratória, agora eu entro aqui, a Associação dos Servidores e Servidoras tem há bastante tempo já falado sobre a questão do orçamento de 2022, pelo menos uns três meses eu me lembro de ter trazido aqui já índices inflacionários do IGPM, por exemplo, sobre a corrosão da inflação no salário dos servidores e servidoras. Eu estava olhando agora aqui o índice de IGPM de maio de 2021, se a gente calcular desde agosto de 2018 até maio de 2021, a inflação já corroeu 53,75% dos salários dos servidores e servidoras. A maio de 2018 a nossa última reposição e agora maio, não, perdão, agosto de 2018 a nossa última reposição e agora maio de 2021 o último índice. Na próxima sessão eu trarei para vocês o índice também de junho. E aí vamos ver essa evolução, a gente tem percebido que durante a pandemia também o índice inflacionário tem galgado um aumento exponencial, digamos assim, e tem corroído mais o salário dos servidores e servidoras. Nós chegamos a trazer aqui também o impacto disso na alimentação dos servidores e servidoras, na verdade da população em geral, mas isso a gente traz porque principalmente essa questão da alimentação ela pesa mais no bolso de quem ganha menos, né, então é bastante preocupante, especialmente para os servidores e servidoras que ganham menos na instituição. Também é importante a gente tratar aqui dos aprovados, né, no concurso de oficiais e de agentes de defensoria, né, no caso dos oficiais a gente tem uma situação bastante característica, né, que defensores e defensores foram nomeados aí um pouquinho antes da pandemia, um pouquinho antes, perdão, da lei 173 de 2020, né, e nós não tivemos a contrapartida de nomeação de oficiais, né, através da médica que a defensoria tem, então a gente entende que isso de primeiro ponto tem que entrar no orçamento de 2022, não obstante também uma expansão, né, para outros órgãos e outros locais que a gente verifica aí, que a gente vai destrinchar um pouco melhor, né, que a gente verifica a necessidade. Também temos a situação dos agentes CAM, né, que não tem dupla em diversas unidades e outras unidades que sequer CAM tem, né, a gente precisa contemplar isso e acabar, né, finalizar isso de uma vez por todas na instituição. Também é muito importante contemplar a administração superior e núcleos, né, que estão bastante aí defasados e bastante pressionados, especialmente nessa época do teletrabalho, da pandemia, onde eles têm que prestar assistência para o Estado inteiro, né, e as pessoas estão aí com suas dificuldades, trazendo bastante dificuldade aí para os órgãos também da administração superior, para os servidores e servidoras desses locais, tá bom? Muito obrigado e boa sessão a todos e todas. Obrigado ao Bruno, como nós acompanhamos aqui, trouxe alguns temas relacionados aos servidores e servidoras, ajuizamento de uma área de segurança em face da, disposto na lei complementar 173 com relação à suspensão de contagem de tempo para fins de vantagens pessoais, eu sempre relato aqui, esse tema também é trabalhado em uma ação direta de inconstitucionalidade que a Defensoria Pública-Geral de São Paulo com o DEJ acompanha, inclusive com o Mami Cuscuri, que visa a declaração da inconstitucionalidade desse aspecto em específico. Bruno traz outras questões aqui também que serão tratadas ao longo da discussão do nosso orçamento, enfim, há uma reunião com a associação também previamente agendada para trabalhar de forma mais específica esses assuntos, obviamente, tudo isso aqui será trabalhado durante o mês de julho no colegiado em virtude da discussão da nossa proposta orçamentária. Agradeço mais uma vez ao Bruno pela participação no nosso momento aberto dessa semana e chamo aqui a nossa última inscrita no momento aberto de hoje, a Bárbara Simão, que ela é representante da Internet Lab. Então, Thales, por gentileza, podemos dar início ao vídeo remetido pela Bárbara. Olá, eu me chamo Bárbara Simão e eu sou coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab, organização de pesquisa em direitos e tecnologia. Eu gostaria primeiramente de apresentar os meus cumprimentos aos integrantes do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ao presidente do Conselho e também ao defensor público-geral, Floresvaldo Fiorentino, agradecendo pela oportunidade e destacando a importância da sociedade civil poder participar desse processo de formulação de teses institucionais. Em colaboração com a Organização Electronic Frontier Foundation, IFF, nós enviamos por apreciação da Defensoria duas propostas de teses institucionais. Nós partimos do pressuposto de que os avanços tecnológicos têm impactado diretamente as atividades de investigação penal. E a primeira das teses que nós enviamos é relacionada ao acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos apreendidos por forças policiais durante abordagens ou em flagrante delito. Quanto a isso, nós defendemos que os dados armazenados nesses dispositivos somente podem ser acessados mediante ordem judicial. A Convenção Americana de Direitos Humanos estabelece que ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, em seu domicílio ou correspondente. Qualquer restrição a esse direito deve estar claramente prevista em lei, perseguir um fim legítimo e cumprir os requisitos de idoneidade, necessidade e proporcionalidade. O acesso a dados armazenados nesses dispositivos eletrônicos implica uma ingerência ao direito da privacidade cuja dispensa de prévia ordem judicial não se adequa a esse teste. O artigo 5º inciso 12 da Constituição Federal garante o sigilo das comunicações, ressalvando a possibilidade de quebra de comunicações telefônicas mediante ordem judicial para fins de investigação e instrução penal. Também, o marco civil da internet estabelece a necessidade de ordem judicial para o acesso a dados guardados por um intermediário. E ainda, deve-se rechaçar a tese de que o consentimento para acesso a dados nessas situações pode ser validamente concedido e muito menos de que possa ser presumido. O consentimento, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados. Nesses casos, há vícios na possibilidade de consentimento de ser livre, informado, pensando que se trata de uma situação de uso de forças policiais e de um ambiente muito provavelmente intimidatório, onde é discutível a autonomia do indivíduo de consentir livremente com o uso de seus dados. já a segunda tese enviada à defensoria é relacionada às provas produzidas a partir de técnicas investigativas especulativas. Nós defendemos que são nulas as provas produzidas a partir de ordens e requisições baseadas em geolocalização que não individualizarem os suspeitos. Chamada de busca reversa, essa técnica consiste na requisição de dados pessoais de pessoas indeterminadas, onde se solicita a localização de todos os dispositivos eletrônicos que se encontraram em determinado local em um momento determinado. No caso, o acesso a dados ocorre para determinar quem se é o suspeito, o que se trata de uma inversão descabida da letra da lei e do sistema constitucional brasileiro. Não há previsão legal sobre a possibilidade de que pessoas estejam sujeitas a abordagens e inquirições apenas porque seu dispositivo informa que habitam, trabalham ou de qualquer outro modo tenham transitado em certa localidade. O acesso indiscriminado a esses dados de incontáveis pessoas não relacionadas ao crime investigado importa a injustificada em violação à privacidade, além de ataque à presunção de inocência. Isso principalmente porque as pessoas alvo dessa medida não têm consciência da coleta desses dados e que assim, sem saber, podem, durante a coleta, estarem produzindo provas contra si mesmas. Por não individualizarem a pessoa a ser investigada, as provas produzidas a partir de tais investigações ferem a presunção de inocência, o devido processo legal e a proteção constitucional à privacidade, além da sistemática infraconstitucional de proteção de dados e as previsões do Código de Processo Penal, sendo nulas de pleno direito. Feito esse breve resumo das teses apresentadas, eu peço para que os defensores que forem participar dos encontros temáticos e do encontro anual possam analisar atentamente as teses formuladas e aprová-las. Obrigada. Agradeço aqui a Bárbara pela participação, apresentando o Internet Lab. Como todos acompanhamos aqui, Bárbara compartilhou duas propostas de teses para serem discutidas nos encontros temáticos, pela ouvidoria, e especificamente com relação ao aspecto do avanço da tecnologia, na sua interface com a investigação penal, enfim, aspectos muito relevantes e aprofundados à luz da preocupação da produção de provas que possam, de alguma maneira, colidir com as garantias constitucionais e fundamentais do processo, especificamente do processo penal. Agradeço aí imensamente a participação também da Bárbara, sempre muito bem-vinda aqui no nosso momento aberto. Conselheiros e conselheiras, dez e vinte, concluímos aqui nosso momento aberto, já podemos então passar a nossa manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, lembrando que às onze horas iniciaremos aqui a apresentação da proposta orçamentária para dois mil e vinte e dois, conforme aí pactuamos. Então, inscrições pelo chat como de costume. Totalizando aqui o chat somente, espera um segundinho. primeiro inscrito, conselheiro Luiz Felipe Azevedo Fagundes, bom dia, uma palavra, Luiz. Obrigado, presidente. Espero que se seja breve na fala para contribuir e todos possam colaborar com a nossa celeridade hoje nesse ato de manifestação dos conselheiros. Agradecer todas as falas do momento aberto, a fala trazida pelo Rogério e também pela Bárbara, pela Bárbara, de alguma maneira dialogam, uma vez que a tortura tem se revelado de maneiras diferentes daquela tradicional, com o que sempre houve uma resistência e a luta permanente, a manifestação do colega Tiago do núcleo hoje em relação à necessidade das audiências de custódia. eu agradeço a colaboração do Rogério e da Bárbara, especialmente da Bárbara no que diz respeito à violação do direito de dados, já chamada pelos resistentes a isso de dadocracia, mas o fato é que se impor certos limites na ação do Estado na individualidade. Em relação à fala dos dois Brunos, tanto do Damasco quanto o do Bruno Gozzi, os dois têm uma pauta, uma pelo menos em comum, a do Damasco, que é a posse dos aprovados no oitavo concurso, e a do Bruno Gozzi, dos servidores também aprovados para empossar, já relatado aqui pelo defensor público geral, que apresentará a proposta orçamentária, eu quero olhar a proposta orçamentária, ver um detalhe, ver como é que a proposta dialoga com essas duas demandas de absoluta relevância para a instituição, e aproveito a demanda da posse de novos defensores e servidores para provocar uma discussão a respeito da criação do núcleo especializado de saúde pública do Nesp, e também de que maneira nós podemos compatibilizá-lo com uma demanda do núcleo da igualdade, do NUDIR, que é a decisão do núcleo para que as demandas sejam enfrentadas de maneira dedicada por cada um dos núcleos a serem criados. Uma vez que na última expansão alguns núcleos foram contemplados, na verdade o Alex já trouxe isso, a necessidade de nós reavaliarmos, de nós talvez refundarmos a nossa relação com os núcleos especializados e atribuir a cada um deles o mesmo reconhecimento de maneira a não tratá-los desigualmente. Alguns dos núcleos tiveram justificadamente algum incremento na sua estrutura, inclusive com afastamentos, e o núcleo da diversidade e da igualdade acabou ficando com o compromisso do núcleo para a possibilidade dessa cisão para uma futura expansão. Como nós não tivemos a expansão e já estamos discutindo a criação de um novo núcleo precisamos de alguma maneira compatibilizar isso com o compromisso assinalado com o núcleo da diversidade e da igualdade. Então, a Cecília está com vista aberta a respeito do núcleo de saúde pública, está de férias e com vista. Eu sou o relator da proposta que visa implantar a questão do quesito raça-cor na nossa política de atendimento e junto desse quesito raça-cor vem como na verdade o pedido principal do núcleo essa cisão. Então, aproveito a fala trazida pelos dois Brunos, Damasco e Gózia a respeito da posse de novos defensores e de novos servidores e também o andamento que estamos dando à criação do novo núcleo com outros afastamentos. O afastamento é um problema sempre que se fala em um incremento de núcleo exige algum afastamento. Então, o núcleo está ciente disso, mas já que estamos discutindo, iniciando a discussão que deve ser célebre do orçamento com essas pautas, discutir, colocar, não sei se conseguirei trazer este pedido do núcleo à pauta antes das minhas férias, porque coincidem uma parte, teremos apenas uma sessão entre a volta da Sicília e minhas férias, mas de qualquer forma pretendo me manifestar no processo de criação do núcleo especializado da saúde pública para alinharmos alguma maneira de garantirmos ao núcleo da diversidade e da igualdade o compromisso e afirmarmos e cumprirmos o compromisso assinalado na última formação deste conselho, na última expansão. Agradeço a fala, devolvo a palavra, presidente. Obrigado, Luiz. Agora o nosso bom dia. Com a palavra, Débora, da Citação Paulista de Defensores e Defensores. Oi, bom dia a todas, a todos. Hoje eu estou representando a PADEP, até porque a semana foi muito intensa nos assuntos relacionados à defensoria pública, tanto na esfera política, quanto na jurídica também. Politicamente, a atuação na reforma administrativa vem sendo intensa. É preciso ressaltar que teve uma dificuldade muito grande na obtenção das assinaturas suficientes para levar as emendas a plenário. E, felizmente, o prazo para a coleta dessas assinaturas foi estendido por mais três sessões, vai se estender para a semana que vem também, o que é algo favorável. e aí a perspectiva é que essas emendas sejam destacadas para serem discutidas em plenário. Outra questão que também ficou muito evidente durante essa semana lá em Brasília foi a questão do extra-teto. Existe um compromisso público, digamos assim, de se colocar isso em pauta nessas duas semanas antes do recesso. Então, existe essa perspectiva muito a curto prazo de votação. Eu preciso ressaltar que aqui na Defensoria ele impactaria em algumas coisas como plantão, substituição e alguns pagamentos de licença indenizada. Também estamos articulando lá com relação a isso e acompanhando ativamente todas essas discussões. Juridicamente, um dos fatos mais relevantes foi a colocação em pauta daquela ADI que versa sobre a vinculação dos 40% do FAG ao pagamento do convênio com a OAB. Essa ADI já foi pautada antes, a gente já tem seis votos de ministros favoráveis à desvinculação desses 40%, então favoráveis à nossa pretensão de desvinculação. Só que o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e a questão vai ser devolvida a plenário vai ficar no dia 17 de novembro, salvo o melhor juízo. E, além disso, também a gente vem trabalhando ativamente naquelas ADIs que o procurador Augusto Arias entrou contra a prerrogativa de requisição das defensorias públicas, tanto contra a lei 80, quanto também contra a lei aqui de São Paulo. E, nesse ponto, é importante agradecer a movimentação dos movimentos sociais, eu faço na pessoa do senhor Carlos Bocuí, do PROAM, e também do deputado Carlos Gianazzi, que encaminhou a moção para a LESP, e também em nome da vereadora Amélia Noemi, lá de São José dos Campos, que também encaminhou um pedido de moção lá na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos. São coisas muito importantes para a gente instruir as ações, ressaltar a importância dessa prerrogativa, não para os defensores como uma finalidade em si mesmo, mas para a atividade de fim. Isso também foi reforçado por uma manifestação favorável da AGU nos altos. Então, a gente entende que essa semana foi de um avanço muito considerável nessa questão para a manutenção dessa prerrogativa. por fim, internamente, a gente veio sendo questionado por alguns colegas da VEC com relação àquela diligência que foi aprovada quando da discussão do pedido de liminar deles aqui no Conselho. Foi aprovado o pedido de diligência para apresentação de dados em 15 dias. Esse prazo já se esvaiu. Então, gostaria de perguntar como está essa situação relacionada a esses dados. Obrigada. Débora, só para pegar o último ponto aqui, os dados relativos aos processos de VEC de execução de multa, é isso? Isso, isso, naquele julgamento da liminar. Já deu os 15 dias, tá bom? Obrigado. Vou notar aqui. Joia. Próximo inscrito, bom dia. Conselheiro Juliano Bassetto com a palavra. Bom dia, Flores Valdo. Bom dia, colegas, os que nos assistem. Eu queria primeiro só retomar aquele tema da transparência na designação dos itinerantes, Flores Valdo, até para questionar se durante a semana alguma coisa avançou, né? A viabilidade técnica, especialmente o compartilhamento do quadro atual dos itinerantes, onde estão, e o motivo, especialmente naqueles casos que eles possam estar cobrindo férias, algum afastamento que não seja prioritário, mas seja justificado se isso vai ser compartilhado com a carreira. Só essa, só cobrança. Eu aproveito nas falas, momento aberto, agradeço todas, achei todas importantes novamente, com assuntos interessantes e importantes, mas eu vou me concentrar na fala do Bruno Damasco, que é aprovado do oitavo concurso, porque eles me convidaram, essa comissão de aprovados, acho que chama mais defensores em São Paulo, me convidaram para uma conversa e eu aceitei na quarta-feira de manhã a Amanda Pilon, que encabeçou o convite, o Bruno participou, o André, a Paula, foi uma conversa bem interessante e eu me comprometi até a trazer esse tema, mas que bom que ele já veio no momento aberto, porque esse é o momento certo da gente debater isso, a gente vai começar a falar de orçamento, eu, eu acredito realmente que a própria administração tenha interesse nisso, de viabilizar a chamada, concretizar aquela expansão que foi aprovada lá atrás, eu acho que esse é o momento e eu gostei da fala dele, especialmente de destacar que o pleito deles não é incompatível com o pleito que estamos fazendo aqui nos últimos tempos, com mais força, sobre a valorização remuneratória da carreira e tal, e uma das falas que fiz questão de deixar para eles é a seguinte, a defensoria, ela está muito longe ainda do papel constitucional dela, seja na estatura que ela deveria ter em relação às demais carreiras jurídicas, seja no próprio tamanho dela, né, a gente é uma carreira muito pequena, ainda muito, a expansão é muito tímida e a lei, a emenda constitucional 80, né, que vai vencer ano que vem, o prazo que ela havia dado, certamente não será cumprido, mas o fato é que ela aponta o norte, é uma das poucas carreiras públicas que tem um norte constitucional de expansão, tem uma diretriz clara, a defensoria, ela tem que se expandir, então, ainda que as condições econômicas não permitam uma expansão do jeito que a emenda constitucional desenhou, o sinal para a sociedade, para o estado de São Paulo, para o Brasil, é a defensoria tem que se expandir, então, espero que nessa proposta chamentária, a gente consiga contemplar isso, né, essa expansão, cumprindo a constituição, né, e a valorização remuneratória também, são duas coisas, se a defensoria se acomodar com a ideia de ficar do tamanho que está no status atual que ela tem, ela já morreu, como ideia, porque não foi para isso que ela foi criada, né, ela foi criada para chegar em todas as comarcas, atender toda a população carente da melhor forma possível, recrutando bons profissionais, mantendo bons profissionais, uma estrutura de apoio compatível com o serviço que prestamos, então, eu só queria registrar essa conversa, agradecer os futuros colegas, né, tenho certeza que eles serão chamados em algum momento, e hoje era isso, obrigado. Obrigado, obrigado, conselheiro Juliano, conselheiro Luiz Gustavo, bom dia, com a palavra. Bom, bom dia a todas e todos, também queria agradecer as falas do Momento Aberto, acho que todas importantes, realmente trouxeram temas, né, de relevância, e aproveitando o gancho do conselheiro Juliano, eu também tive a oportunidade de me reunir com a comissão formada pelos aprovados no concurso, né, e realmente eu acho que o Juliano trouxe bem uma, a questão da Emenda 80, eu não vou repetir os fundamentos dele, mas como conselheiro do interior, né, representante do interior, eu só, reforçaria que a interiorização da Defensoria está no cerne da Emenda 80, né, nós temos cerca de 122, 125 comarcas no estado de São Paulo, né, e dessas nós estamos presentes, salvo engano, em apenas 43, ainda é muito pouco, então, nós precisamos caminhar em direção à população do interior, que há muito clama para um atendimento mais robusto da Defensoria Pública, então, eu acho que, e eu falei isso para a comissão, que o momento da abordagem desse tema com todos os conselheiros é muito oportuno, justamente porque nós vamos discutir o orçamento, e justamente também porque nós estamos aí há pouco menos de um ano do fim do prazo da Emenda 80, salvo engano, a Emenda 80 é de, o prazo se findaria 10 de junho de 2022, né, ou por volta disso, então, ainda há tempo e nós, enquanto instituição, temos que lutar para que a Emenda 80 seja cumprida, nós não podemos abandonar essa bandeira até porque é um mandamento constitucional, né, e é um mandamento constitucional direcionado especificamente para a Defensoria Pública, a quem todos nós, defensores públicos, servidores da instituição, representamos nesse momento, né, por enquanto, até que nós saiamos do cargo, nós representamos essa instituição e somos vinculados diretamente por esse mandamento constitucional, então, temos que lutar por isso e eu acho que ainda que seja um passo de cada vez, né, no limite de nossas forças e forças orçamentárias especificamente, isso tem que estar presente, né, nós temos que caminhar nesse sentido e, de novo, eu reforço que a população do interior, para quem já teve a oportunidade de abrir uma atuação, uma frente de atuação da Defensoria Pública do interior, sabe do que eu estou falando, né, é muito gratificante para a população e para a gente, enquanto servidores públicos, chegar numa nova comarca do interior, eu espero que isso aconteça no estado de São Paulo, em breve, em todas as localidades necessárias. Também queria chamar atenção, como último ponto da minha fala, até para a gente cumprir aí o nosso cronograma de hoje, que duas unidades grandes do interior me procuraram para falar a respeito de algo que, e aí eu queria dar uma sugestão para a administração, para a gente tentar avançar, de algo que é um problema recorrente, né, todo meio de ano, fim de ano, nós temos uma grande leva de troca de estagiários, que nós sabemos são uma força de trabalho ainda muito importante para a instituição, e há sempre uma dificuldade na vinculação desses estagiários nos nossos sistemas, né, agora, especificamente no DOL, mas também nos sistemas no e-mail, e isso, quando a gente fala de um atendimento estritamente remoto, está causando um problema muito grave, porque esses estagiários não conseguem aí desempenhar as funções no dia a dia do atendimento remoto, né, então, aí como sugestão, lógico, o ideal é que a CTI consiga fazer esse cadastro imediatamente, né, porque toda vez que o estagiário deixa o estágio, ele é automaticamente desvinculado, já quando ele entra, não, tem um delay, né, por menor que seja, ainda há esse delay, né, esse, essa demora no cadastro dele nos nossos sistemas, e isso é ruim, e aí, né, a minha sugestão, até seguindo a sugestão dos colegas que me procuraram do interior, é que talvez a CTI faça um treinamento com o, né, os diretores técnicos das regionais, ou mesmo com os oficiais administrativos das unidades, para que esses, é, esses servidores façam eles o cadastramento nos sistemas, né, porque aí eu acho que a unidade consegue dar mais vazão, até porque seria um número menor, é, e isso poderia superar aí essa dificuldade, né, esse tempo que talvez a gente leve, porque a CTI faz ela mesmo essa vinculação no sistema, com relação a todos os estagiários que entram, e isso é muito, muita gente, né, então, eu queria deixar essa sugestão vinda dos colegas do interior, para que a gente possa superar esse problema que é cíclico, né, toda vez que nós temos uma grande leva de estagiários entrando e saindo, né, nós temos esse problema. Então, era isso, presidente, que eu queria falar, obrigado. Obrigado, Luiz. Próxima inscrita, bom dia, conselheira Cristina, com a palavra. Bom dia a todos, a todas, eu queria reforçar que essa semana a Corregedoria publicou dois atos, dando continuidade à dispensa dos relatórios e à utilização do sistema DOL, então, neste ato nós dispensamos 34 defensorias e faltam apenas 35 defensorias para serem inseridas totalmente no sistema DOL, então, verificamos aí um grande avanço, estamos em vias de finalizar o projeto de inserção das defensorias integralmente no sistema e nós também dispensamos a atividade de custódia, a atividade de custódia está dispensada para todos os defensores inscritos na atividade, independente de estarem ou não dispensados da sua atividade ordinária, né, então, avançamos bastante aí no projeto de inserção das defensorias no sistema, eu acho que isso, temos todas as defensorias cíveis já inseridas no sistema, cíveis e infâncias cíveis, todas já estão dispensadas, exceto o Tribunal de Justiça Militar, né, o defensor que atua no Tribunal de Justiça Militar, que tem ali uma pequena atividade cível, todas as demais defensorias cíveis e infâncias que trabalham com infância não infracional já estão dispensadas dos relatórios, faltando, então, apenas 35 defensorias para que a gente possa liberar, então, todos os defensores integralmente da entrega dos seus relatórios, eu acho que, mais uma vez, isso contribui para a transparência da nossa atividade, para o controle da gestão dos nossos dados, então, quero aqui externar a minha felicidade de estarmos quase no final desse processo. Era isso, presidente, obrigada. Obrigado, conselheira Cristina, próximo inscrito, conselheiro Rodrigo Gruppi, bom dia com a palavra. Bom dia, eu queria começar falando um pouco sobre as questões do momento aberto, eu acho que a fala da representante do Internet Lab é muito importante, ela é muito relevante na perspectiva de que esse controle de dados, essa proteção de dados tem um aspecto tanto interno na defensoria, que a gente falou sobre isso em alguns momentos, acerca da utilização de WhatsApp e de utilização de outros recursos não previstos na proteção de dados, como isso pode eventualmente criar vulnerabilidades, mas também nessa questão das pessoas em situação de flagrância ou suposta flagrância, quando o policial ou os policiais na abordagem pedem acesso ao telefone celular para ali verificar outras informações ou alguma outra suspeita que possa vir a ter. Então, acho que esses pontos são muito relevantes e a gente tem que adotar essas teses, porque é difícil o judiciário reconhecer a nulidade dessas teses levantadas e a gente precisa então de uma atuação estratégica conjunta da instituição para que a gente possa de fato conseguir que essas teses sejam adotadas e acolhidas pelo judiciário. Além disso, queria parabenizar a Internet Lab pelo trabalho que eles fazem, é um grupo muito jovem e de pessoas muito jovens, mas com muita competência, eu sou amigo pessoal do Francisco Brito Cruz, que é um dos fundadores, mas uma parte integrante do Internet Lab, sei da competência dele e dos colegas lá do Instituto, sei da importância do trabalho, então queria parabenizar o Internet Lab pela fala com a representação aqui hoje, acho que da Mariana, e pela posição e pelo que tem contribuído nessa interface entre direito e internet para a sociedade brasileira, eu acho que é um debate muito relevante, os novos mecanismos de atendimento, a questão da lei de produção de dados, a neutralidade das redes na lei da internet, quando isso estava sendo debatido, tudo isso eu acho que é muito relevante e muito importante. Eu também queria reverberar a fala do representante do oitavo concurso, eu acho que esse de fato é um momento para a gente discutir isso na proposta orçamentária, a gente vai ter a apresentação logo em breve da proposta orçamentária, então acho que isso é um ponto muito relevante para a gente discutir esse assunto e meu apoio à inclusão deles na nomeação desses 27 novos membros na previsão do orçamento para o ano que vem, porque é algo que a gente de fato precisa, já tem membros aprovados e já faz tempo que eles foram aprovados, então acho que é algo que a gente tem o dever de contemplar na proposta orçamentária. eu também queria falar aqui sobre a questão das revisões, eu falei a revisão criminal de novo, o novo ato de revisão criminal de novo tem alguns problemas, então de novo teve preferência para colegas do cível em detrimento de colegas do criminal, eu conheço um caso pelo menos de um amigo que reportou isso, eu não sei qual circunstância porque tem a questão das atividades, da quantidade de atividades, mas me parece algo um tanto sem sentido a pessoa que é especialista no tema deixar de fazer atividade para alguém que não tem especialidade em criminal ou não tem atuação cotidiana em criminal fazer atividade, mas esse não foi o único problema, o problema foi que foi necessário refazer o sorteio por conta de uma falha, mas o que me incomodou naquele processo todo e acho que incomodou bastante a carreira foi de alguma forma uma certa ausência de transparência porque não foi informado quem ficou de fora porque ficou de fora eu acho que tem uma a gente devia mudar essa sistemática por conta das atividades divulgar com antecedência essa lista de quem tem atividades quais são as atividades e quem estaria automaticamente na lista acho que isso pode ser divulgado por e-mail acho que a carreira já tem maturidade para lidar com essas perspectivas de que unidades diferentes têm atividades diferentes e unidades interior menores normalmente as pessoas fazem mais atividades acho que isso é muito claro e aí inclusive para estabelecer algum prazo de impugnação dessa lista para que seja possível evitar esse tipo de problema e alguma transparência no sentido de divulgar o porquê está sendo refeito um sorteio pessoas que foram contempladas no primeiro sorteio ficaram de fora do segundo não estão nada satisfeitas com a forma como foram conduzidos essa questão como foi conduzida essa questão por isso que eu acho que é preciso se não nesse caso específico eu acho que ainda é necessário explicar porquê quem e o que aconteceu motivou a nova realização do sorteio mas é preciso que isso seja criado um mecanismo de maior clareza para isso eu fiz uma proposta ainda no ano passado para unificar fazer uma alteração da liberação 340 para unificar as datas de sorteio e dos atos fazer um processo de unificação nesse sentido para que haja e aí nesse processo seria interessante se fosse unificado é muito fácil divulgar a lista das atividades que o mundo faz e eventualmente impugnar essa lista ou estabelecer um prazo de recurso para impugnação da lista para aí depois ser feito um sorteio e o sorteio ser mais menos problemático na questão de que às vezes é considerado uma atividade que está se esgotando e aí você não você fica de fora daquela atividade que está sendo sorteada e logo depois acaba a sua designação para atividade anterior e você acaba ficando sem duas atividades em vez de e você tinha direito de participar daquele sorteio então acho que esse é um ponto que a gente pode aprimorar na carreira como um todo e essa celeuma dessa semana na questão do sorteio da revisão foi algo que mostrou que esse mecanismo precisa de mais clareza precisa de mais transparência e precisa ser mais eficiente também para que a gente possa ter mais segurança na designação eu acho que a gente tem algum receio de que haja conflito entre defensores ou comparação entre defensores e por isso não 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 divulga certas questões por exemplo a questão que o Juliano apresentou sobre os itinerantes também entendo que tem uma certa concepção desse lado de que divulgar essa questão vai causar conflitos internos mas acho que a gente tem que tratar a carreira com maturidade e entender que certos conflitos internos são inerentes ao tipo de função que a gente exerce e que vai haver compreensão quando os motivos são são justificáveis é difícil falar o motivo justificável mas quando os motivos são logicamente racionalmente deduzíveis a gente consegue demonstrar porque está tomando uma decisão de um jeito e não de outro então eu acho que a gente precisa de alguma forma de um pouco mais de clareza nesse tipo de situação para que não haja nem desconfiança não haja descontentamento e haja mais clareza mesmo eu não queria repetir a palavra mas acho que é isso não haja mais clareza nas escolhas nesse tipo de escolha que é feito porque eu tenho certeza que essas escolhas são motivadas por questões republicanas por aspectos de eficiência por motivos que sejam juridicamente justificáveis e racionalmente justificáveis mas a omissão desses motivos acaba gerando certas suspeitas e gerando certos puxichos certa boataria que eu acho que não é saudável para a carreira ainda menos saudável do que eventualmente comparar um cargo com o outro era isso presidente eu devolvo a palavra obrigado obrigado Rodrigo próximo inscrito conselheiro Pedro Pérez bom dia com a palavra bom dia a todos e todos obrigado senhor uma fala rápida também eu só queria aproveitar o ensejo da fala de uma das falas do momento aberto embora todas sejam importantes do Rogério Sotili do Instituto Vladimir Zog que falou da tortura embora ele tenha focado um pouco na questão da lei da amnistia eu queria aproveitar o momento aqui para dizer que do ponto de vista da defensoria ele exaltou o papel da defensoria nesse combate à tortura e do desencaramento do e aí no pensar uma partida da fala dele do desencaramento da tortura que ocorre no sistema prisional para falar justamente nesse nesse momento de discussão do orçamento que tem no conselho embora seja necessário um tempo de maturação daquela proposta do Nesqu que envolve a questão da ampliação das visitas de inspeção eu acho que o conselho independentemente da votação específica de como isso vai acontecer durante o procedimento de alteração da liberação o conselho pode aproveitar o momento da discussão do orçamento para já incluir um certo avanço nessas visitas para preparar inclusive o ambiente de aprovação ou de verificação dos limites da aprovação quando essa proposta vai voltar para o conselho da relatoria então acho importante a gente pensar nessa perspectiva de que orçamento é a proposta é o projeto de instituição que a gente quer que aconteça no ano 2022 para além de ser uma questão técnica é o projeto de instituição que a gente quer que aconteça no ano 2022 então acho importante que inclua nesse projeto que a gente quer que aconteça a ampliação das visitas de inspeção no sistema prisional até para que possa ser viável o cumprimento da deliberação que determina isso a gente viu que hoje em dia é um pouquinho viável esse cumprimento da forma como isso está regulamentado hoje em dia para que isso seja ampliado para que a gente atenda a essa expectativa e faça ajuste a essa paralimização a essa exaltação da defensoria como uma um ator importante no combate à tortura que hoje se destaca no sistema prisional então essa proposta do núcleo ela atende essa perspectiva e vai na na mão do que a gente por exemplo ouviu hoje do Rogério Sotir então aqui é uma pedida para que a gente aproveite o ambiente de discussão do orçamento para verificar como essa proposta pode ser atendida e na medida que ela pode ser atendida quando ela chegar aqui no conselho muito provavelmente ainda ainda esse ano um outro ponto não estarei aqui semana que vem em razão de férias mas eu queria dizer que eu concordo e ainda me reunirei com os representantes da comissão de aprovação do 8º concurso mas eu concordo em absolutamente tudo o que foi dito pelos conselheiros que me antecederam sobre a importância da gente discutir nesse projeto de instituição para 2022 num projeto de instituição de corto prazo a continuidade da nossa expansão essa expansão já foi já há o pavimento a distribuição de alguns cargos já foi discutida já foi aprovada e já está resolvida por esse conselho e também pela administração agora compete a gente ver em que medida isso pode avançar no ano que vem a gente sabe que é difícil é muito difícil a gente incluir despesas novas mas algo precisa ser feito acredito que isso deva estar também não tive oportunidade ainda de analisar a proposta orçamentária isso vai ser apresentado para a gente ainda hoje mas provavelmente isso deve estar abraçado também pela administração que eu acho que também enxerga isso como algo extremamente importante que a gente possa avançar nisso e pedindo aqui também o mesmo eu digo aqui em relação aos servidores porque é um passo é um passo na verdade é um passo que envolve um pacote não só de ampliação do quadro de defensores e defensoras públicas mas também da ampliação do quadro de servidores e de servidores é um passo que envolve um pacote e como envolve um pacote é preciso que esteja na discussão também o chamamento desses servidores aprovados e para isso é extremamente importante a participação deles como eles estão fazendo já na verdade procurando os conselheiros procurando a administração superior e que isso possa ser intensificado nesse mês de julho e aí eu me dirijo também aqui ao coordenador da ASDEPESP e à comissão de aprovados no oitavo concurso a participação de vocês nessa discussão política de construção do projeto de defensoria de 2022 é extremamente importante e ela deve ser sobretudo intensificada nesse mês de julho e aqui eu vou aproveitar para finalizar minha fala pedindo atenção também desse conselho especialmente nesse segundo semestre já que a gente percebe o anseio de ampliação de participação dessa discussão no projeto de defensoria que significa a discussão do orçamento para que a gente nesse segundo semestre possa retomar a discussão daquela proposta de deliberação que amplia essa participação e dá um pouco mais de fôlego para essa participação criando aqueles espaços no primeiro semestre isso já está no conselho já tem votos nesse processo que a gente possa retomar com esse processo no segundo semestre para que ano que vem a gente possa ter essa participação com um pouco mais de fôlego porque quem participar agora da discussão desse ano vai perceber que é uma discussão tanto quanto limitada em razão do tempo que a gente tem como o Flores Valdo já falou a gente precisa aprovar isso até o final desse mês então o tempo é bastante curto então que a gente possa retomar essa discussão para ampliar esse tempo em 2022 obrigado obrigado pedro próximo escrito com a palavra bom dia conselheiro Samuel obrigado bom dia muito rapidamente para tentar manter o nosso compromisso das 11 horas para apresentação do orçamento eu queria primeiro agradecer a fala da Bárbara Simão do Internet Lab com apontamentos e propostas que eu acho que são muito importantes e muito relevantes de serem levados em consideração nos pré-encontros e encontros da Defensoria então agradecer pela participação e também sobre a fala do Rogério Sotili do Instituto Vladimir Zog eu queria acompanhar a fala do Pedro sobre a importância da gente discutir a atuação da Defensoria também de forma preventiva em relação às violações de direitos humanos especialmente da tortura das pessoas que estão privadas de liberdade então levar em consideração no debate do orçamento desse ano do ano que vem o que começa agora quais serão os custos para viabilizar a atividade de inspeção com as propostas feitas pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária recentemente então eu não me recordo quem tem a relatoria desse procedimento mas pedir a quem tiver com essa relatoria e também a quem tiver com a relatoria do orçamento para que em conjunto com a administração consigam calcular ou estimar melhor dizendo quais serão os custos disso para que a gente possa levar isso em consideração e ter isso garantido no orçamento do ano que vem para que essa atividade possa ocorrer já da melhor forma possível no ano que vem a prevenção da tortura a prevenção dessas violações de direitos ela não pode de forma alguma estar vinculada ou adstrita a uma instituição só a uma estratégia única ela precisa de estratégias que sejam amplas e que contem com várias instituições para que elas possam ser abrangentes o suficiente não só pela dificuldade do tema mas também pela dificuldade das inspeções e das entrevistas e da contingente gigantesco de pessoas e de lugares que precisam ser visitados e entrevistados e com isso poder dar uma resposta que caminhe no sentido de uma prevenção mais efetiva da recorrência da tão cotidiana tortura na privação de liberdade Obrigado Obrigado Conselho Samuel Conselheiros e Conselheiras pontualmente chegando aqui 11 horas por isso que eu não vou são rápidos esclarecimentos mas não vou fazer agora não para a gente cumprir o horário nosso pactuário de 11 horas os colegas que já vão se juntando aqui tanto o colega Luiz Bressani coordenador da CGA quanto o colega Rafael Pitanga nosso primeiro defensor público geral agradecer claro gentilmente os colegas que vão nos oportunizar aqui a apresentação da nossa proposta orçamentária que foi protocolizada no dia de ontem inclusive inaugurando o uso do CEI aqui no Conselho Superior primeira distribuição de um processo foi justamente a proposta orçamentária do ano de 2022 Apenas para iniciar aqui e ilustrar conselheiros e conselheiras e a todos que nos acompanham proposta orçamentária para 2022 tentar contextualizar aqui uma proposta concentrânea creio eu com o momento institucional que a gente vive e ela em boa perspectiva também se harmoniza com o cenário no aspecto financeiro que o país vive que o Estado vive é uma proposta que como todos vocês nós sabemos a parte de uma análise técnica muito razoável e fidedigna que vem se concretizando e aprimorando de maneira exemplar ao longo dos últimos anos que é com base na expectativa da nossa arrecadação falo em especial da expectativa da perspectiva de arrecadação do nosso fundo de assistência judiciária como todos nós sabemos aqui ainda nossa fonte de receita é predominante nossa composição de receitas importante sempre lembrar vivemos um cenário obviamente de pandemia que significa grandes desafios que a instituição além de ter enfrentado e superado diversos deles outros se colocam no horizonte desafios estes que toda a equipe da Defensoria Pública Geral CGA CTI SUBS convênios buscaram de alguma maneira contemplar mas lógico isso tem que ficar muito claro a partir de uma estimativa de receita muito tecnicamente respaldada como eu disse aqui estimativa de receita que inclusive ao longo de 2021 vem se mostrando muito dentro daquilo do que foi projetado naquele difícil ano de 2020 nossa perspectiva de receita foi construída para 2021 num cenário em que a crise ainda se agudizava crise econômica se agudizava nos meses de maio e junho de 2020 e vivemos um ano de 2021 em que nossa realização de receitas muito dentro daquilo que foi trabalhado e foi costurado passamos momentos difíceis em 2020 na perspectiva arrecadatória todos nós aqui saboreamos meses difíceis em março abril maio junho julho agosto principalmente o queda significativo da nossa arrecadação do fundo de assistência intensos movimentos de contingenciamento que foram intensificados naquele momento justamente para que a instituição tivesse condições de manter o seu equilíbrio orçamentário e financeiro o que de fato se mostrou exitoso e suficiente ao longo de 2020 também porque o nosso fundo de assistência mostrou uma retomada de fôlego arrecadatório mais significativa a partir do mês de setembro então dito isso essa proposta orçamentária que foi encaminhada isso também está ali já apresentado na proposta de justificativa na justificativa que foi protocolada junto com a proposta pela primeira sub mais uma vez partimos de uma expectativa de receita técnica e analiticamente estudada e avaliada pelo nosso GPS e construída com todo o esmero que esperamos aí pela sua factibilidade por tudo que cerca essa construção que ela seja de fato concretizada tanto nesse conselho superior obviamente mas também nos espaços em que ela tramitará em especial nas pastas do executivo e depois na assembleia legislativa mas já para finalizar aqui dizer que aspectos importantes desse planejamento a partir desse termômetro que a gente vive hoje da pandemia tanto numa perspectiva estrutural com o objetivo tanto de dar continuidade aos projetos em curso notadamente pelo aprimoramento de mecanismos de gestão tornando ela mais eficiente aprimorando as ferramentas digitais que hoje fazem parte do nosso métier de atendimento à população acho que os gargalos identificados ao longo desse processo muita coisa foi aprimorada mas temos a plena convicção de que há muito ainda a caminhar nesse aspecto nós vamos avaliar que isso esses projetos estão aí contemplados também destaco também que necessidades na perspectiva recursos humanos também em boa dimensão trabalhadas nessa proposta orçamentária dentro daquilo que vimos sinalizando aqui nesse conselho superior em reunião aberta então é uma proposta que tecnicamente se sustenta do ponto de vista financeiro mas também dentro de uma perspectiva avaliada pela gestão traz elementos importantes tanto na perspectiva fora de pessoal em questões remuneratórias mas também obviamente sem se dissociarmos aqui de uma importante retomada da capilarização da atividade da defensoria pública em 2022 e aí é premidos de dois elementos fundamentais essa que é a viabilidade financeira e orçamentária que se busca aqui concretizar com esse primeiro passo que daremos e obviamente também a outra premissa fundamental para essa construção já à luz de um ano de 2022 sem outras amarras jurídicas como a trazida pela lei complementar a 173 amarras essas que nós costumeiramente trazemos aqui nesse espaço do conselho superior então para resumir aqui nossa proposta orçamentária busca cumprir essa finalidade essas finalidades harmonizar as necessidades institucionais estruturantes de pessoal mas também muito concentrânea com o momento que a gente vive de buscarmos sim aprimorar o atendimento e a capitalização da atuação da defensoria pública cumprindo o papel constitucional e o mandamento constitucional inclusive na questão da expansão que nos impede então dito isso aqui renovo aqui as boas-vindas aos colegas Rafael Pitanga ao colega Luiz Bressani que farão aqui uma breve explanação a respeito da proposta apresentada e protocolada e obviamente também ficando à disposição aqui dos conselheiros e conselheiras para eventuais indagações a respeito dessa primeira apresentação bom dia bem-vindo Rafael Pitanga com a palavra bom dia presidente gostaria de agradecê-lo agradecer aos nobres conselheiros conselheiras pela oportunidade estar junto aqui com o defensor Luiz Bressani que também conduz a coordenadoria geral de administração junto a esse colegiado mais uma vez para apresentação da proposta orçamentária bom dia Luiz é importante nesse momento acho acho que Luiz está sem som bom dia bom dia bom dia prazer é importante esse momento institucional nós encaminhamos aqui uma apresentação de powerpoint a secretaria do conselho em breve aqui solicitar que iniciemos a transmissão esse momento como já foi destacado pelo presidente também no momento dos conselheiros das conselheiras é super importante porque são declarados os rumos as perspectivas da instituição para o próximo exercício registro que temos também a expectativa de que para o próximo ano tenhamos conseguido concluir a votação de proposta apresentada pela primeira subdefensoria pública em 2019 que trata da criação de um procedimento prévio à apresentação da proposta orçamentária seguramente esse tema como mencionado pelo conselheiro relator Pedro Pérez que proferiu o voto em 2021 nesse processo o tema vai possibilitar que defensoras defensores servidores servidores e toda a sociedade possam participar ainda mais desse momento estratégico para a instituição sem prejuízo eu destaco aqui que nesse ano a elaboração da proposta mais uma vez levou em consideração o diálogo com órgãos internos a atenção às demandas das categorias que compõem a instituição as demandas da ouvidoria geral além do diálogo com a escola da defensoria pública e a oitiva de aprovados e aprovadas em concurso essa proposta considera os impactos decorrentes da pandemia tal como a que foi apresentada após 2021 atual já convertida na lei orçamentária anual de 2021 a proposta considera os impactos decorrentes da pandemia e as incertezas quanto ao desfecho desse estado de calamidade pública nesse período nós temos mais uma vez evidenciado a essencialidade da defensoria pública o seu relevante papel institucional mais uma vez a instituição foi posta à prova e o cenário que se avizinha para 2022 exigirá muito da defensoria pública dada a perspectiva de empobrecimento da população e o aumento da desigualdade social já iniciando aqui a apresentação no primeiro slide por favor Bressani sempre me interrompa aqui fique à vontade peço a gentileza o Jackson se puder passar para o próximo slide não sei para mim ainda aparece aqui a introdução do PowerPoint obrigado obrigado Jackson então basta dizer em relação a essa perspectiva para 2022 é o cenário de empobrecimento da população em agosto de 2020 nossos dados os dados aqui exibidos evidenciam que 81% das pessoas do estado de São Paulo tinham renda domiciliar per capita de até dois salários mínimos o aumento da desigualdade se evidencia entre 2019 e 2020 quando mais de 40% das pessoas 40% das pessoas mais pobres da região metropolitana de São Paulo perderam quase 30% da sua renda enquanto o extrato mais rico da população perdeu apenas 4,7% de renda em média esses dados consideram informações de 2019 2020 mas é certo há novas pesquisas que evidenciam que a diminuição do valor do auxílio emergencial implicou no empobrecimento ainda maior da população já passando para o próximo slide como bem destacado pelo presidente numa breve retrospectiva a defensoria pública cujas receitas todos sabemos aqui advém majoritariamente do fundo de assistência judiciária fundo esse que é influenciado diretamente pelo desempenho da economia a instituição segue adotando a administração eficiente e responsável dos seus recursos nos primeiros meses da pandemia em 2020 a instituição verificou uma queda de arrecadação do Fage em alguns períodos em patamar superior a 50% no entanto desde aquele momento foram adotadas pela defensoria pública inúmeras cautelas medidas para contingenciamento de gastos as quais no ano de 2020 é sabido foi já destacado esse colegiado implicaram numa economia superior a 20 milhões embora o último ano tenha sido muito desafiador para a defensoria pública findamos 2020 com uma arrecadação do Fage em patamar 6,1% inferior a que havia sido previsto mas o equilíbrio financeiro a boa notícia já evidenciada aqui conselheiros e conselheiras nesse primeiro slide é a recuperação da atividade econômica em especial dos indicadores que mais influenciam na arrecadação do fundo de assistência judiciária o Fage tem superado Oi desculpa só para saber esses valores são de 2021 ou são de 2022 2022 obrigado Luiz já ia destacar esse ponto obrigado o Fage em 2021 aproveitando o gancho ele tem superado as expectativas previstas para o ano as vésperas do encerramento do primeiro semestre de arrecadação ainda que já estejamos em julho a receita da última semana de junho vai ser conhecida na próxima segunda-feira na semana que vem mas o primeiro semestre a toda evidência já indica um cenário muito positivo a arrecadação do Fage nesse ano vai ser revista falando aqui de 2021 vai ser revista pois as projeções apresentadas pela instituição felizmente estão sendo superadas pela arrecadação do fundo peço a gentileza do Jackson destacar o próximo slide aproveitando aqui Luiz acho que para facilitar essa visualização em perspectiva dos anos de 2020 2021 e 2022 mas para destacar mais uma vez a escolegiado que a lei orçamentária de 2021 ela contou com uma perspectiva do fundo de assistência judiciária subestimada se mostrou subestimada porque a Defensoria Pública apresenta sua proposta até 31 de julho e em 31 de julho do ano passado de fato o Fage vivia um momento de grande crise mas houve uma recuperação da arrecadação do fundo e com isso até o final do exercício passado o Fage vem se mostrando com um comportamento bastante positivo nesse aspecto pela primeira vez a Defensoria apresenta uma proposta orçamentária com uma perspectiva de receita superior a um bilhão de reais perspectiva essa que muito nos anima e que como passaremos a destacar adiante implica em novas possibilidades para a instituição a receita estimada para o ano de 2022 é 16,3% maior do que aquela observada no ano corrente atingindo então um montante de 1 bilhão 76 milhões 903 mil 972 reais distribuídos entre as três fontes então eu peço Jackson para retomar a tela anterior por gentileza as três fontes a fonte de tesouro por gentileza só o pessoal está apontando aqui no chat você teria como ampliar um pouquinho a fonte o zoom no segundo slide estava um pouco apagado mesmo estava pequena a fonte se puder por gentileza a gente volta nele então em breve no segundo mas também vou passando as informações aqui para facilitar para quem nos acompanha e também encaminhar no chat pedir a Sara por gentileza se puder encaminhar no chat a apresentação que constará também no relato do conselho isso seguramente vai facilitar o acompanhamento por todos e todas então para esse ano aqui inclusive para facilitar para quem nos acompanha as três fontes de receitas da defensoria pública verificamos na fonte tesouro uma perspectiva de receita de 155 milhões em 117 mil e 72 reais o que equivale a 14,4% da proposta apresentada para o ano que vem a fonte 2 o FAG a principal fonte de receita da defensoria pública com um valor estimado acima de 915 milhões de reais correspondendo a praticamente 85% do nosso orçamento e a fonte fundep em 6 milhões 478 mil e 24 reais equivalentes a 0,60% do orçamento da defensoria pública então voltamos aqui por gentileza Jackson ao segundo slide não sei eu posso passar aqui a gente pode passar sucintamente as informações para conselheiros e conselheiras mas também consulto-se como o material fica mais ficou mais fácil o acompanhamento de todo modo alguns pontos a destacar em 2021 o orçamento da defensoria já previsto na lei orçamentária anual lembrando que após a sanção da lei orçamentária anual houve desbloqueio de verba diferida valores novos foram integrados ao orçamento da defensoria pública para 2021 de modo que o cenário de 2021 é 3,27% superior o orçamento global da defensoria pública em comparação com os valores que foram liquidados em 2020 e a proposta agora apresentada é superior a 16% um crescimento superior a 16% no orçamento da instituição para 2022 esse crescimento está aqui sendo detalhado nessa variação entre a LOA 2021 e a proposta orçamentária setorial para 2022 contempla um crescimento do tesouro de 3,2% um crescimento do fundo de assistência judiciária de 18,8% e um crescimento da fonte de 3 Fundep de 24,1% me parece que são esses os dados principais presidente então já peço a gentileza aberta aqui sempre a palavra ao Bressani já peço a gentileza do Jackson passar para a próxima tela na próxima tela nós retomamos um ponto importante aqui destacado pelo presidente que é o impacto da lei complementar federal 173 de 27 de maio de 2020 que estabeleceu restrições relacionadas à lei de responsabilidade fiscal e impediu até 31 de dezembro de 2021 o incremento nos quadros de pessoal efetivo além de ter estabelecido um congelamento de gastos de pessoal que impactou inclusive a possibilidade de expansão de atividades da instituição já que o limite de atividades ficou ali condicionado à situação que vivia a Defensoria Pública na data de publicação da referida lei esse registro é feito porque a presente proposta tem como norte promover correções que se revelam bastante importantes para a instituição claro com plena atenção a nova emenda constitucional emenda constitucional 109 ao contexto político e social hoje a Associação Paulista de Defensores e Defensoras Públicas destacou inclusive esse contexto político os temas em discussão no nosso legislativo mas claro a proposta está atenta a essa necessidade de correções e também a implementação contínua do disposto na emenda constitucional número 80 de 2014 desse modo para o próximo exercício foram contempladas foram contemplados recursos para fazer frente ao incremento de atividades institucionais cuja demanda como já destacado aumentará em razão do incremento da desigualdade social do empobrecimento da população na mesma linha a proposta contempla recursos aqui fazendo uma saudação ao vídeo encaminhado pelo aprovado Bruno ao momento aberto da defensoria pública a proposta contempla a expansão de recursos para então viabilizar a nomeação de defensores defensoras servidores e servidoras do quadro de apoio ampliando deste modo a prestação direta da assistência jurídica integral e gratuita à população também a previsão de recursos para fazer frente ao disposto no artigo 37 inciso 10 da constituição federal a revisão de remuneração das categorias profissionais da defensoria pública aspecto que como sempre destacado nesse colegiado não pode ser descuidado na medida em que a defensoria pública paulista ainda sofre infelizmente com a evasão de profissionais para outras carreiras mais bem estruturadas e remuneradas e claro também pela preservação desse direito social então nesse sentido a proposta contempla aqui uma perspectiva de crescimento na folha de pessoal dos investimentos de pessoal da ordem de 20,4% atendendo portanto aos comandos da emenda constitucional número 80 de 2014 de modo que o valor estimado para despesas de pessoal para o próximo exercício é superior a 600 milhões de reais de fato é um incremento bastante importante bastante sensível para fazer frente às necessidades de atendimento que a defensoria pública certamente terá no ano de 2022 e já tem também hoje no próximo slide há o destaque em relação ao custeio da instituição já passou obrigado Jackson em relação ao custeio da instituição a proposta também contemplo necessário para garantia das atividades da defensoria pública com recursos suficientes inclusive conselheiros e conselheiras para a contratação de estagiários e estagiárias de pós-graduação também essa proposta em relação à assistência suplementar aos convênios ela considera a expansão de parcerias inclusive parcerias voltadas ao suporte técnico para melhor prestação da atividade de fim quanto à assistência judiciária suplementar a despesa projetada com convênio da OAB está na ordem de 220 milhões de reais e leva em conta o represamento de certidões desde o início da pandemia que implicarão num saldo para pagamento futuro no próximo slide por gentileza nós temos aqui o custeio projetado para a CTI essa proposta orçamentária setorial ela segue atuada de modernização das ferramentas de trabalho de modernização dos sistemas utilizados pela instituição nesse aspecto Jackson vou até pedir uma gentileza de passar acho que três slides adiante e com isso nós podemos retomar mais um mais um é o próximo isso obrigado então aqui em relação à coordenadoria não pode voltar por gentileza é o slide anterior obrigado então em relação ao orçamento da coordenadoria de tecnologia da informação foi previsto um valor bastante superior ao que será liquidado no ano corrente esse orçamento já contempla a nova política de outsourcing de notebooks importante para a estruturação do trabalho remoto na instituição além também claro de trabalhar a continuidade da política de aquisição de computadores o incremento das ferramentas de segurança dos sistemas institucionais a evolução do projeto de interoperabilidade o funcionamento dos sistemas DEF nosso chatbot também do live chat do rocket chat a utilização do sistema Microsoft 365 dentre outras contratações necessárias ao contínuo aprimoramento das formas de atendimento remoto das condições de trabalho da instituição dentre esses projetos estruturantes aqui doutor Eric coordenador da CTI também sempre à disposição desse colegiado dentre esses projetos para o ano de 2022 e já se iniciando alguns deles em 2021 está também o aprimoramento a reformulação do helpdesk do serviço de suporte e atendimento às equipes internas relativamente à utilização dos diversos sistemas institucionais então são esses alguns dos principais aspectos e aí voltando três telas por favor já que são são esses os incrementos que justificam um aumento no orçamento da coordenadoria de tecnologia da informação da ordem de 60% e aí no próximo slide veremos também um incremento na projeção de investimentos da defensoria pública passando ao próximo por gentileza Jackson da ordem de 20% então são esses alguns dos destaques para o orçamento da CTI descendo um slide nós temos o fundep para o próximo por favor obrigado Jackson o fundep desculpem faltou um e ali no final do nome do fundo da sigla do fundo o fundo da escola da defensoria pública que é destinado ao custeio das atividades da escola importantes atividades para a instituição para a sociedade como é o caso dos cursos voltados à população das atividades de educação e direitos esse fundo tem escrituração própria nos termos da lei estadual 12.793 de 2008 e a proposta segue os exatos termos encaminhados pela escola da defensoria que também sua direção sempre se coloca à disposição assim como participou de forma muito dialógica com a administração superior também já se colocou à disposição desse colegiado para prestação de esclarecimentos e aqui vale um registro importante conselheiros e conselheiras mais uma vez à luz de tudo que foi destacado hoje acerca da emenda constitucional 80 o orçamento da escola da defensoria pública dada a perspectiva de convocação de todos aprovados e aprovadas no oitavo concurso além do encerramento do prazo de validade do concurso do quadro de apoio esse orçamento da escola já contempla a perspectiva de realização de concursos para ambas as categorias o que sabemos impacta positivamente também o orçamento da escola da defensoria pública então passando adiante por gentileza Jackson podemos seguir para o último aqui nós temos conselheiros e conselheiras informações atualizadas sobre a arrecadação do FAS do fundo de assistência judiciária em relação ao ano de 2021 nós temos os valores que foram efetivamente arrecadados até o mês de maio e de junho em diante nós temos a projeção de arrecadação destacamos como já mencionado a esse colegiado que há uma perspectiva positiva uma perspectiva bastante positiva superior então a projeção prevista na lei orçamentária anual em relação à arrecadação do fundo de assistência judiciária vejamos por exemplo a arrecadação do mês de março do ano corrente um mês que historicamente tinha valores na casa de 50 ou 60 milhões a arrecadação em março ultrapassou os 80 milhões de reais e em média nos cinco primeiros meses do ano de fato a arrecadação foi positiva tal como esperado tal como previsto pelas equipes do departamento de orçamento e finanças então faço esse registro também um agradecimento das equipes ligadas a CGA a equipe da primeira subdefensoria no apoio à presente apresentação deixando aqui também mais uma vez aberta a palavra ao colega ao nosso amigo Luiz Bressani para complementações da minha parte está tranquilo então conselheiros conselheiras nós ficamos ficamos à disposição também me coloco né doutor Luiz Bressani igualmente à disposição desse colegiado do conselheiro Alex designado como relator a quem foi distribuído o presente processo nós e nossas equipes estamos todos à disposição aqui do colegiado para os esclarecimentos necessários e também para colaborar no deslinde da discussão dessa proposta no Conselho Superior obrigado presidente obrigado colega Rafael Pitanga colega Luiz Bressani eu vou aproveitar aqui já para além de agradecer parabenizá-los pelo trabalho na construção da peça orçamentária estender esses cumprimentos especificamente também ao nosso GPS ao DOF na pessoa da MEIRA enfim pessoas das mais competentes e capacitadas aí que auxiliam em muito né na construção do nosso cenário nossa proposta orçamentária então iniciando aqui já com os conselheiros e conselheiras primeiro escrito o conselheiro Rodrigo Grupp com a palavra bom dia novamente eu queria começar parabenizando o Bressani e a equipe dele apresentação Rafael Pitanga tenho certeza que esse trabalho é um dos trabalhos centrais do ano e tá a apresentação tá muito bem feita e foi tudo muito parece muito muito bem feito eu queria entender nesse incremento de verba de pessoal de o que está exatamente está contemplado se você já tem alguma noção de como seria distribuído esse incremento né tem o crescimento vegetativo da carreira tem a questão de reposição inflacionária de defensores e de servidores tem a questão dos estagiários de pós contratação de estagiários de pós e tem a nomeação de defensores e servidores aprovados tudo isso está contemplado e a outra questão que eu queria saber é se a criação da gratificação proposta pelo núcleo de situação carcerária de visita em presídio é visita em na verdade em inspeção em estabelecimentos prisionais se isso também foi contemplado nesse aumento e se tem espaço para ter esses 20% tem espaço para ter todos esses incrementos com gasto de pessoal acho que esse é o questionamento que eu queria fazer aqui agora e devolvo a palavra ao presidente obrigado obrigado Rodrigo vou fazer um a um colega Rafael e colega Luiz talvez seja mais fácil aqui para a gente imprimir uma metodologia para não se perderem aqui as dúvidas Rafael sim presidente agradeço aqui obrigado Rodrigo sim Rodrigo a proposta contempla perspectivas de reposição desde o último desde a última reposição inflacionária das categorias e também novas atividades em relação às novas atividades em relação a estagiários estagiários de pós-graduação vale também lembrar a importância desses temas os temas estão em discussão no colegiado e é sempre um desafio por exemplo em relação aos estagiários e estagiárias de pós-graduação nós trabalhamos com uma perspectiva orçamentária ligada a reflexão que a administração fez sobre a contraprestação desses estagiários desses novos estagiários mas a discussão do colegiado e os valores a definição de como serão fixados os valores para essa contratação naturalmente impacta então é sempre desafiador fazer a proposta orçamentária agora claro essa perspectiva contempla todo o exercício de 2022 de modo que no decorrer do exercício é sempre possível fazer escolhas e ajustes para então que haja pleno atendimento das expectativas da instituição das categorias e claro também viabilizando aqui os debates do colegiado então acho que era essa introdução por exemplo não sei se eu contemplei mas os valores permitem sim contemplar acho que as perspectivas questionadas pelo conselheiro Rodrigo obrigado obrigado Rafael obrigado Rodrigo próximo inscrito conselheiro Alex Seixas bom dia Alex conselheiro relator inclusive da proposta orçamentária exato obrigado Flores Valdo bom dia todos e todas bom primeiramente fico feliz com a relatoria sinceramente né eu me sinto muito honrado de ter recebido essa relatoria espero para a altura da função né podem ter certeza que terei uma postura aqui propositiva e construtiva né já que aqui é interesse geral né de todos e todas aqui então assim as primeiras primeiras impressões que eu tenho né com relação a isso mas não sei antes também agradecer a presença aqui do do Rafael e do Bressane né pra trazer aqui essa apresentação inicial e muito esclarecedora e fico já assim eu tô só com uma pequena obra na sala lá tá gente então mas qualquer barulho vocês me desculpem aí eu vou falar o mais alto possível eu acho eu acho que nós temos aqui primeiro que comemorar uma boa perspectiva pra 2022 né me parece que essa essa perspectiva de aumento né de arrecadação e a defensoria aí já passando a marca de bilhão né eu acho que nos traz aí uma bastante esperança de dias melhores em 2022 agora o nosso trabalho é transformar esse esses números em realidade né e com relação a isso assim os primeiros pontos que eu trago aqui é o seguinte né é eu eu já eu entendi que foi foi trazer alguns pontos mas eu queria só que fossem repisados as questões de economia né é primeiramente com relação ao convênio com a OAB né é só pra gente entrar em mais detalhes como é que se prevê esse impacto em 2022 já que é ficamos impossibilitados de nomear por um bom período né e mesmo após a retomada das nomeações mesmo assim não foi com a mesma mesmo volume que se fazia anteriormente porque algumas demandas acabaram permanecendo até agora com a com a defensoria né é outro ponto assim que eu vislumbro de economia de custeiro teve revisão de contratos né é e se eventualmente né aí na perspectiva de gestão pro ano que vem se se prevê uma redução de espaços físicos né se nós pensamos aí acho que é fundamental aqui pra pra minha relatoria é se pensamos no modelo híbrido pro ano que vem de trabalho ou se de fato a ideia é retomar a atividade presencial e continuar com a necessidade de dos espaços dos espaços físicos que nós temos atualmente né e isso vai gerar um impacto de custeio considerável né então esse primeiro ponto que eu quero trazer são esses três a economia que estão relacionados né a economia com o convênio a questão da revisão dos contratos também que teve uma redução e a questão do que esperamos de custeio com relação à estrutura física da defensoria pública em geral certo queria questionar também se a gestão conta e prevê para 2022 eventual abertura de novas unidades da defensoria pública certo e qual qual seria o número né eu sei que local é uma outra questão mas eventualmente o que se pode avançar certo com relação à remuneração tanto de defensores defensoras servidores servidoras o que de fato se 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 prevê para o ano que vem já entendi a questão da reposição inflacionária mas eu questiono também se se trabalha eventualmente com uma perspectiva de revisão da percentual de atividades se se trabalha com uma perspectiva de auxílio saúde e por que que eu pergunto isso né eu vou batendo até na mesa aqui né que isso não aconteça mas eu queria saber se nós trabalhamos eventualmente com o plano B se o prazo de vigência da lei complementar 173 for prorrogado não sei o que pode acontecer né por isso que eu bati na mesa mas se nós temos um plano B né nessa questão remuneratória certo eu não vou também trazer tudo agora só vou trazer mais dois pontos né senão mais confunde do que esclarece a questão da CTI é trazida muito a questão do assinador digital né pra nós temos essa se esse custeio já está previsto e por último aqui nessa fala inicial a questão da da expansão dos núcleos né a expansão dos núcleos e eventual desmembramento de núcleo existente como por exemplo o Nudir como o Luiz Felipe trouxe certo então além dessas questões de só pra sintetizar essas questões da redução de custeio que eu trouxe né os três pontos do convênio OAP revisão de contratos redução de espaços físicos queria que se possível trouxesse mais detalhes do que seria o incremento remuneratório e se há um plano B com relação a lei 173 ou a questão do assinador digital da CTI se há uma perspectiva de expansão criação de novas unidades né e também a expansão dos núcleos especializados acho que essa fala inicial a gente vai conversando no decorrer do processo obrigado 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 do conselho Alex Rafael se você quiser tirar alguma das dúvidas eu posso complementar aqui para auxiliar também Se quiser qual foi o presidente desculpe se quiser começar como analiticamente acho que o Rafael tem mais estofo para responder algumas as questões do que o Alex já inicia aqui mas em boa dimensão Alex tudo que você trouxe aqui né bem ou mal está contemplado ali na proposta orçamentária agora um pouco dessa clareza que a gente pode aprofundar mais no decorrer da até da semana até a gente vai colocar à disposição do relator inclusive SUB CGA enfim a própria defensoria geral para auxiliar na confecção do voto e eventualmente dirimir algumas dúvidas né mas por exemplo como a gente disse na própria reunião aberta o que do ponto de vista técnico a peça orçamentária ela é ela é costurada é a previsão na sua composição de índices possíveis né percentuais com relação a aumento da despesa fora de pessoal né que é um dos grandes grupos de despesa e nesse grupo de despesa né a defensoria geral Mirasub e a CGA trabalham ali o índice de reposição né inclusive a partir de 1º de janeiro de 2022 que é ao que tudo indica é o cenário jurídico que deve se avizinhar né aí você pergunta teríamos um plano B com relação a lei 173 se ela tivesse seus efeitos prorrogados de alguma forma não não teríamos porque se viesse uma prorrogação ipsis litros do que existe hoje acho muito difícil a gente modificar grandes cenários por conta das amarras que ela traz o que a gente acredita obviamente é que isso de fato deve perder os efeitos aí em 31 de dezembro tá então quando se fala olha dentro disso há previsão por exemplo de aumento de gratificação já na folha de pessoal dentro desse contingente em que há uma há uma há uma majoração da previsão da folha de pessoal né tudo que diz respeito a essa fonte de receita essa despesinha específico pode ser trabalhado né se você trabalhar um índice de recomposição exitoso na sua plenitude você tem que avaliar pela dinâmica atual das próprias gratificações existentes se há espaço né para compor se não houver aí não tem possibilidade por conta da ausência de previsão se você não for exitoso com relação a uma recomposição tal como trabalhada os cenários podem ser compostos né mas fato é que na perspectiva analítica da composição né da folha de pessoal especificamente não há necessidade a gente não tem como né adiantar esse movimento até né e aqui eu disse um pouco isso até para não subtrair o tempo do próprio conselho trabalhar nas temáticas acho que isso é importante também né em torno de cada uma delas pouco isso Rafael se quiser falar um pouco a respeito da prisão do custeio né com relação ao AB e tudo mais eu posso complementar também obrigado presidente já facilitou aqui no trabalho do Gressani em relação né ao custeio a contratos de estrutura física a tônica Alex é a mesma né que adotamos desde o início da pandemia de que as mudanças sejam bastante dialogadas né acho que na mesma linha do que o presidente acaba de de esplanar né em relação a essas medidas orçamentárias que estão relacionadas com a folha de pessoal também aquelas que envolvem o custeio ainda passam por uma série de discussões né com as categorias com a sociedade com a ouvidoria com o ex-colegiado veja que hoje nós temos elementos que indicam o potencial dos nossos sistemas digitais e aqui não há dúvida né esses sistemas de atendimento essas ferramentas digitais não deixarão de existir é o que se coloca para o pós-pandemia de fato é uma situação diversa daquela que existiu no passado recentemente ontem houve um evento né da escola da defensoria um evento bastante importante já destacado aqui pelo presidente e houve uma contribuição para o artigo né um artigo do defensor geral que pude escrever junto com ele que trata justamente né de como a defensoria vem se organizando e vem redimensionando né sua forma de atuar como o digital não só na defensoria mas nesse segmento né de governo digital teve uma adesão da população hoje por exemplo Alex dos agendamentos que são feitos na defensoria pública do estado 45% são feitos pelo assistente de agendamento virtual pelo def e aqui eu estou considerando né nesse bolo de agendamentos os quase 30% que são feitos pelos oficiais da defensoria então o teleagendamento por exemplo hoje responde por cerca de 25% dos agendamentos da instituição demonstrando que as ferramentas e a evolução né desses mecanismos adotados pela defensoria pública tem potencial condições e há essa necessidade de seguirem para o pós-pandemia seguramente com isso nós teremos impacto né inclusive em reduções de gastos veja né economia que tivemos com contas públicas mesmo em decorrência de unidades que tem hoje o atendimento presencial no menor volume por conta né das recomendações sanitárias desorientações sanitárias e do respeito aos nossos manuais sanitários então há sim essa perspectiva agora claro essas decisões tem que ser muito debatidas dentro da instituição e também com a sociedade nessa semana dialogávamos não é Floresvaldo Bressani com a secretaria de orçamento né planejamento e gestão e esse era um dos temas como a defensoria esse acolhimento esse atendimento presencial nunca deixará de ser uma tônica do nosso trabalho pensando inclusive nas pessoas mais vulneráveis e excluídas digitais então sim eu acho que há sempre essa perspectiva de incremento da eficiência administrativa da eficiência do atendimento e com isso a redução de gastos veja que nos últimos anos todos o custeio da instituição contratos contínuos da instituição vem passando por uma redução significativa seja a licença para computadores hoje nós temos Microsoft 365 muito superior ao que tínhamos nos nossos desktops e essa contratação feita com a Prodesp por exemplo é muito mais barato do que as licenças que nós tínhamos nos computadores então é esse o espírito aqui o Bressan e a equipe da CGA foi muito eficiente inclusive no contexto da pandemia em renegociações com por exemplo locatários e esse espírito tem sido seguido claro também com a energia necessária para cada uma das contratações e sempre com o incremento da eficiência administrativa em relação aos cargos e a expansão já houve o debate pelo colegiado definições em relação a cargos e claro já há histórico no colegiado de revisão de decisões que foram tomadas de mudança de cargos de posicionamento do colegiado então isso está aberto até a efetivação dessas nomeações mas vale destacar em relação a abertura de novas unidades que a Defensoria Pública geral tem sido provocada na última semana por exemplo o município da região metropolitana o município de Cotia fez uma provocação indicando a disponibilização de espaço físico para que a Defensoria Pública implemente uma unidade numa cidade que de fato tem uma vulnerabilidade grande então sim há espaço para essa abertura o PPA já prevê novas unidades inclusive a luz até da sua provocação anterior acho que essas novas unidades servirão também como piloto para esse novo modelo de atendimento da Defensoria Pública nova estruturação de unidades atenta as potencialidades do trabalho digital do trabalho remoto me parece que são esses presidente os pontos aqui que me cabe destacar Obrigado Rafael e Alex Obrigado a questão do assinador digital para a questão da CTI e a questão da expansão dos núcleos especializados também se me permita presidente desculpa em relação ao assinador digital tem um projeto que a CTI já vem conduzindo desde o ano passado continua nesse ano que tem buscado mecanismos que permitam assinatura em nuvem tanto para o colegiado algo que nos procedimentos disciplinares tem surgido para as múltiplas assinaturas simultâneas mas também sempre para evoluir em ferramentas para defensores e defensoras isso sim é uma perspectiva hoje nós já temos contratações para a certificação digital e o que for possível avançar a CTI estará atenta em relação aos núcleos conselheiro Alex aí eu me remeto a essa fala das definições do colegiado nós temos os cargos nós temos hoje defensores e defensoras cargos aprovados para nomeação colegas aqui muito valorosos aqui faço uma saudação aos aprovados e aprovadas do oitavo concurso com quem temos mantido reuniões também procuraram os conselheiros e conselheiras natas para esse diálogo a perspectiva integral na nossa proposta de nomeação e aí a definição de para onde irão esses cargos passa pela definição do colegiado já há pelo colegiado mantida a proposta aprovada no último ano há cargos previstos para núcleos especializados Obrigado Alex lembrando Alex que ao longo da semana obviamente as equipes vão ficar à disposição do relator eu também enfim para auxiliar aí naquilo que for possível e necessário Alex próximo inscrito bom dia conselheiro William Fernandes qual a palavra bom dia presidente bom dia conselheiras bom dia conselheiros presidente são questões simples primeiro parabenizar a defensoria pública o Luiz Bressani acho que ela se tornou definitivamente bilionária essa é a primeira vez que a defensoria se torna bilionária se eu não me engano mas eu queria saber o seguinte o cronograma previsto aí para debate desse assunto no conselho é até que dia presidente porque tem vários pelo que você colocou anteriormente tem vários outros órgãos que desejam vir ao conselho então qual seria o prazo para o relator e se seguindo todos os prazos é possível pedido de vista e tal só para tentar arranjar isso porque se eu não me engano no início da sua fala na sessão parece que era o último dia desse mês nós já estamos em em julho e a semana que vem não tem por exemplo não tem sessão então saber isso a outra questão mais de ordem em prática igualmente como essa do cronograma é ao Rafael onde que eu acho o detalhamento das ações que estão previstas para cada eixo discutido na sua apresentação agora não constou acho que não era para constar mesmo né Rafael mas para para ter noção mais ou menos de qual é como está pensando a destinação dos recursos obrigado presidente Obrigado obrigado William na primeira parte William relembrando né o nosso cronograma de fato o prazo fatal para inserção para a proposta ser inserida no sistema do executivo é 31 de julho mas né é a inserção da proposta aprovada porque ali ela vai analítica não é tão simples assim é um pouco complexo né não é tão somente remeter os números ali e dar um ok então a você já precisa de um tempo para isso então na semana anterior nós pactuamos um cronograma para respeitar né o as possibilidades de vistas regimentais pelo colegiado né então por isso nós pactuamos que na semana que vem apesar do feriado e como normalmente nós fazemos mesmo nós antecipamos a sessão ordinária quando o feriado cai de sexta para quinta-feira então teremos sessão na quinta-feira que vem onde a princípio o relator vai tentar e né e pactuou conosco que vai trazer o voto na sexta-feira na quinta-feira na sessão ordinária e aí são possíveis né duas sessões ordinárias nas semanas seguintes tanto 16 quanto dia 23 né como possibilidades de pedido de vista como eu sei que é para o relator a gente vai até oportunizar esse diálogo mais próximo com as equipes internas para facilitar a construção do voto da relatoria mas eu sinalizei aqui já tanto a CTI né que tem os projetos que talvez mais interessem aqui ao colegiado como a EDEP também constrói a sua proposta e ela compõe né o total da proposta da defensoria pública eu fiz convite aos colegas para que aqui estejam né na quinta-feira no dia 8 para também fazerem apresentações né acho que com relação ao Alex especial as questões relativas às dúvidas dele a gente vai tirar né individualmente ali com o relator mas aqui a apresentação no colegiado né no dia 8 inicialmente da CTI e da EDEP eventualmente né em havendo necessidade de outras assessorias também contribuírem para esse debate vão ficar à disposição aqui do colegiado também para a gente fazer os convites tá então é nesse sentido sem né aí também sem eventualmente é é prescindir da necessidade de alguma sessão extraordinária que nós indicamos eventualmente pelos dias 15 ou 22 de julho como datas possíveis até acreditamos que elas não necessitem mas caso precise a gente sinaliza essas datas também tudo bem você tem mais um aspecto William também com relação à proposta o Samuel já respondeu para mim aqui também no chat tá respondido no chat ah malalito perfeito é isso obrigado William é próximo inscrito conselheiro Luiz Gustavo bom dia novamente com a palavra bom dia todos e todas primeiro também queria agradecer a equipe da primeira sub e a equipe da CGA pela apresentação né pela disponibilidade de vir ao conselho dialogar com a gente a respeito da proposta orçamentária mas nesse sentido eu também não posso deixar de pontuar que pelo menos no meu ponto de vista faltou nessa apresentação e eu acho que eu inclusive fiz a mesma observação talvez no ano anterior um pouco mais de detalhamento em relação aos projetos propostos para despesa né porque assim é óbvio falar em nas receitas é uma parte central mas a outra parte central é como que nós vamos gastar essa receita prevista né porque aí justamente que entra algo que o Pedro sempre fala a parte política do do orçamento que é a parte de direcionar gastos né atender projetos pontuar necessidades porque eu confesso que fica difícil né fica cada vez inclusive cada vez mais difícil é conseguir os conselheiros é sabendo que estão votando né o que que nós estamos aprovando aqui né pra onde vai e aí eu tive o cuidado agora né enquanto os demais falavam eu fui ver bom não tem na na apresentação mas com certeza tem o maior detalhamento na explicação feita ao relator do processo é pra que ele consiga fazer o voto e aí eu fui ver e a parte da despesa na proposta né também tá muito genérica né nós estamos eu vi aqui é a parte por exemplo de despesa de pessoal é dois parágrafos né a parte inteira que fala da 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 despesa da da defensoria pra 2022 tá em pouco mais de seis parágrafos né sete parágrafos é e sem detalhamento né sem um direcionamento e aqui eu não tô falando do né da especificação de cada gasto eu tô falando do direcionamento político né da força política da instituição onde a gente vai né centrar força né onde a defensoria vai usar pra utilizar aqui uma expressão que o William até cunhou né o seu peso institucional onde que a gente vai fazer isso né e aí por exemplo né é lógico a proposta é encaminhada com o projeto analítico né onde o relator eu acho que vai ter que garimpar ali pra saber mas eu espero que nas próximas reuniões a gente possa discutir um pouco melhor isso porque por exemplo no parágrafo que trata da 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 despesa com pessoal ali na na proposta que foi pro relator fala em incremento de atividades institucionais e aí até interessante linkar com o slide que o Rafael Pitanga trouxe sobre o né o incremento da desigualdade social o que provavelmente indica que nós vamos ter um aumento da procura dos nossos serviços me parece que foi essa indicação mas aí fala incremento em atividades institucionais quais atividades quanto de de demanda maior a a administração prevê que nós vamos absorver qual o gasto com essa despesa maior quantas unidades se é que nós vamos abrir unidades né recurso para expansão do quadro de servidores e defensores tudo bem mas qual que é o projeto quantos servidores a mais quantos defensores vai entrar em 2022 vai entrar em 2023 que parece que até pode ser o caso né de isso se a gente estiver falando num novo concurso porque também veio essa menção quando foi falado a respeito do Fundep aí também recomposição tá mas de quanto né e eu não tô falando pra divulgar aqui eu tô falando pro relator poder aprovar né aí também custeio mesma coisa parece que tem um parágrafo menciona o estagiário de pós-graduação quantos estagiários qual o valor da bolsa prevista né qual que é a ideia da administração eu digo aí pra gente poder discutir politicamente isso eu não tô querendo que a administração obviamente crave na pedra porque não dá pra cravar na pedra é só pra discutir mesmo né outra coisa do custeio nós teve um incremento robusto de 60% no custeio da CTI e aí isso foi o único slide em que houve uma menção à despesa né só que por mais que eu particularmente né não entenda muito de CTI fica difícil votar e eu me lembro por exemplo quando a gente falou de gasto de um aumento de 6 milhões pro gasto com a integração do do Essage com o o DOL isso foi destacado especificamente porque era um aumento de 6 milhões isso quando a gente pulou de um gasto de salvo engano 4 ou 8 milhões pra 12 milhões no custeio com CTI esse gasto era um gasto extremamente relevante foi mencionado aqui nós estamos pulando de 15 pra 30 ou de 18 pra 30 e não não veio o detalhamento de qual valor expressivo que nós vamos gastar por mais que tenham sido mencionados o outsourcing né e as outras questões que foram mencionadas naquele slide mas eu acho que a gente precisa de uma detalhação um detalhe maior eu sei que estava prevista uma uma apresentação da CTI mas eu quis colocar porque falando como leigo e eu sou bem leigo mesmo na área de tecnologia eu acho que a gente precisa discutir não como funciona o sistema ou quanto custa especificamente o sistema mas qual que é a funcionalidade disso né porque que nós vamos gastar tanto dinheiro e é um salto expressivo 30.8 milhões de reais né com CTI e não estou aqui pondo em dúvida a necessidade do gasto não é isso eu só quero saber no que que eu vou votar né convênios também da mesma forma um parágrafo só é qual que é a previsão de incremento no valor a ser gasto eu vi que o Rafael mencionou um represamento que provavelmente vai desembocar em 2022 com gasto maior mas qual que é a previsão desse incremento qual que é o valor e eu quero saber disso porque também foi mencionado novos convênios mas qual que é o valor que vai sobrar para esses novos convênios e quais novos convênios serão esses né tem alguma previsão por exemplo tem um núcleo de habitação que vive falando da necessidade de nós firmarmos convênios técnicos para a área de habitação isso está contemplado há uma previsão enfim né eu só quis trazer gente não é não quero aqui também é falar que só reclamar da apresentação acho que a apresentação foi boa mas eu eu fico preocupada preocupado quando a gente adota uma linha muito genérica para a decisão do conselho porque aí parece que o conselho só tem que chancelar e eu me recuso a votar só para chancelar uma coisa né eu quero saber no que eu estou votando né porque politicamente esse é o meu papel gostem ou não eu estou aqui fui eleito pela pela carreira para representar uma parcela expressiva que votou em mim né e toda a carreira no geral justamente para poder discutir os rumos da instituição e discutir os rumos da instituição sem falar em financiamento da nossa atuação não dá né então é um pouco isso é assim como né os demais eu estou aberto aqui eu espero que venham essas informações de alguma forma não sei se por reunião se por disponibilização de dados por e-mail da forma que vocês quiserem fazer eu já fico aberto aqui porque eu quero saber no que eu estou votando né então é um pouco isso e aí eu já aproveito para deixar todas essas questões se quiser eu mando até por e-mail para o Rafael para o Flores Valdo para o Bressani não tem problema sei que né é difícil até nesse bate-papo responder pontualmente mas se quiserem eu mando por e-mail não tem problema obrigado obrigado Luiz acho que o último ponto da sua fala talvez seja o principal e essa era a minha sugestão né e eu vou convidar não só você acho que todos os conselheiros que tiverem as mesmas as mesmas dúvidas ou outras assim na nossa dinâmica de apresentação das propostas a gente sempre né usa o mesmo metodologia trazer aqui o analítico e o sintético aos conselheiros claro que isso está no processo que é distribuído ao relator e a gente conduz esse bate-papo primeiro com os conselheiros para tirar as dúvidas maiores que vem acerca da apresentação e depois conduz né as dúvidas específicas para os espaços específicos então assim de maneira concreta o avanço que o Luiz trouxe da questão da CTI notadamente a Defensoria Geral já sinalizou o convite antes mesmo né de que para essas falas que fossem viriam certamente né então a CTI já está convidada aqui né para detalhar a sua proposta porque o Luiz né foi o primeiro ponto que ele trouxe aqui especificamente com relação às questões de fora de pessoal a gente vai entrar nelas acho que com a discussão a partir do voto do relator né a gente vai ter que avançar nisso acho que a gente não pode esgotar né toda a questão que pode possa dar alguma discussão no dia de hoje acho que não se quer isso né e na perspectiva prática isso que eu ia sugerir os conselheiros que identificaram aqui necessidade de algum aprofundamento a respeito do que foi apresentado que já nos sinalize né para a primeira sub né para a Defensoria Geral até para que nós possamos nos organizar com relação a eventuais explanações nas sessões nas sessões em que foram discutidas sem prejuízo de disponibilizarmos os dados aí previamente né obviamente aos conselheiros tá então eu eu entendo né mas queria compartilhar também que né hoje talvez não seja o dia que a gente vai aprofundar todos os temas e a falta de eventuais respostas na análise dos dados gere a ansiedade no dia de hoje o dia da apresentação né eu acho que o que nos incumbe aqui é disponibilizar as informações de forma metodologicamente com a explicação que cabe cada uma delas né no momento apropriado e no recorte que o conselho é indicar que os conselheiros indicarem e a gente fica obviamente à disposição desde hoje já né para agregar e somar nessa disponibilização dos dados tá e já na semana que vem com o EDEP e CTI convidados aqui na sessão do dia 1 tá então próximo conselheiro Juliano Bassetto ou Rafael ou Brissana quiserem me complementar fiquem à vontade tá então sigamos marcha aqui posso só dar um claro boa tarde bom dia tarde tarde já boa tarde já né na verdade é só para mencionar rapidamente é que nós já estamos aí participando dessa discussão há seis anos seguidos né o sexto orçamento que a gente apresenta e eu acho importante né óbvio que o Luiz a gente pensou que não fosse tá junto nessa discussão do orçamento chegando a um a um patamar que nos joga uma responsabilidade social gigantesca que administrar um bilhão de reais de recursos públicos né isso leva para o nosso colo uma responsabilidade eu queria até mesmo fazer um cálculo de saber quantas prefeituras no estado de São Paulo do país administram um orçamento né se nós levarmos em consideração aí o volume de servidores e defensores mil quinhentos e cinquenta e seis pessoas do nosso quadro fora os estagiários de direito administrativos e nível médio nós temos cinco mil famílias cinco mil pessoas que vivem diretamente desse recurso né fora os terceirizados e aqueles que prestam serviços né então é uma responsabilidade eu queria só mencionar que quando a gente fala um bilhão de reais é talvez a sopa de números não nos dê uma dimensão né mas eu me lembro que quando nós tivemos a discussão no ano de 2016 com a secretaria do planejamento disse lá na época o subsecretário Pablo o Hart dizendo assim o governo do estado de São Paulo teve uma diminuição de um bilhão naquele mês de agosto de 2016 foi um bilhão a menos de a receita do estado e aquele ano foi o ano que nós obtivemos a primeira e única suplementação orçamentar e financeira que a defensoria precisou nos 15 anos e ele disse o que é um bilhão de reais um bilhão de reais é a expansão de uma linha de metrô né então a linha na época né acho que era a linha amarela era o custo de um bilhão de reais então veja o volume de recursos administrado né nós estamos aí na construção então deste orçamento com uma extrema responsabilidade sobretudo pelo momento vivenciado pelo país não é fácil né defender numa assembleia legislativa né uma proposta tão robusta né e que implica um repasse de recursos públicos tão expressivo então nós teremos aí extrema cautela e responsabilidade para compreender a situação que vive o país né na medida em que nós estamos fazendo previsões que são sim previsões ousadas que dependerão aí de estratégias muito bem definidas no sentido de que nós compreendemos de um lado né a necessidade de recomposição né dos vencimentos de todas as categorias né o serviço público vem sofrendo uma dificuldade bastante saliente no último ano e meio né nós temos sofrido aí esse congelamento mas é lógico que isso decorre de uma situação de calamidade praticamente né não só calamidade pública mas também uma situação em que você tem um número apresentado de 14,7% de desemprego no país né ou seja 14 milhões de pessoas empregadas fora aqueles que são desalentados e você tem também um índice de inflação né que vem de ano mês a mês superando marcas então isso atinge sobretudo a camada mais mais pobre né da da população que sofre isso dia a dia veja o custo só do gás né tá chegando a quase 10% do valor do salário mínimo né então quer dizer é uma situação que realmente vai demandar de nós um equilíbrio né no manejo deste recurso escasso né ainda que se que lamento né Luiz dizer que nós temos um bilhão mas é um bilhão que vai ser um recurso escasso no sentido que ele é um recurso escasso pro estado né nós vamos brigar né pra manter esse recurso é com a defensoria pública mais calcado né que acho que isso é o fundamental na essencialidade da prestação do serviço público realizado pela defensoria né a responsabilidade que nós temos de atender essa população é o que fará né manter esse recurso com a defensoria temos observado aí uma uma evolução satisfatória de receita né o que permitiu Luiz e aí eu né vou rememorar que a gente sempre né vem aqui é um mês que tanto a CGA quanto a primeira sub né quanto a equipe da CGA é a quem eu claro faço minha menção honrosa sempre a Meire o Ricardo Amorim o Tiago Boosi que participaram de toda a construção é a gente vem todos os meses detalhando e eu tenho certeza e o Luiz sabe disso que em nenhum momento né algum conselheiro ou conselheira votou é chancelando só né foram feitos debates eu até brinco né dizendo assim nunca houve né pelo menos o tempo que eu estou aqui né e já não são poucos anos é nunca houve um conselheiro é que foi relator da proposta orçamentária que não tenha sido eleito pelo menos nos últimos seis anos nunca houve um sub nunca houve a corrigedora é jamais né sempre foi um conselheiro eleito então isso tem facilitado né ampliação inclusive do do debate todas as vezes acho que isso foi impulsionado nos últimos anos até pela escassez que havia dos recursos e que há né no recurso isso tem jogado uma lupa nessa discussão eu tenho certeza que nos últimos seis anos pelo menos né que nós estamos participando dessa discussão a gente tem feito isso com uma transparência muito grande prestando todas as informações necessárias né eu digo isto né porque pelo menos né a gente tem feito conseguido executar com transparência né os recursos da instituição então todas as informações necessárias para o acompanhamento não só pelos conselheiros e conselheiras mas principalmente pela sociedade paulista né em relação ao que a defensoria pública faz com os recursos que a ela são destinados estão inteiramente disponíveis nos nossos canais de acesso público no portal da transparência tenho né juntamente com a com a primeira sub com o Flores Valdo a gente tem prezado né a divulgação de informações para que a sociedade acompanhe né com transparência absoluta aquilo que a gente faz com o recurso público escasso que nos é destinado pelos cofres do estado de São Paulo então eu quero dizer que nós asseguramos a todos os conselheiros e conselheiras absoluta transparência e o maior número de informações necessários para que vocês possam para que os senhores e senhoras né possam aprovar debater o tempo né só mencionando aqui resgatando um pouco o que o William disse não tem muito como passar embora eu acho que a discussão tenha sido feita são nós temos aí quatro na semana que vem a sessão só é dia oito né imagino que seja só na quinta-feira em vez de ser na sexta mas nós temos aí pelo menos olha uma duas três sessões para discussão da proposta temos que aprovar sem falta né no dia vinte e três de julho né temos que porque o nosso prazo aí demoramos mais ou menos uma semana para fazer a inclusão do detalhamento mas eu também convido né aos colegas conselheiros e conselheiras né a repassar né a proposta sintética a passar na proposta analítica né que ali tem toda a descrição detalhada dos projetos que serão propostos né politicamente para a administração do nosso orçamento em vinte e dois desnecessário dizer né que a gente está sempre à disposição né não há não só não só no mês de julho né do ano mas durante todo o ano né qualquer conselheiro ou conselheira que necessitar de informações pode entrar em contato ou consultar o portal da transparência que praticamente equivale já que as informações todas são públicas e nós vamos responder com toda propriedade eu acho que a gente fez uma uma proposta orçamentária esse ano muito muito vinculada à realidade né uma proposta que contempla os anseios né das categorias que são justas né isso é absolutamente justo mas também contempla os anseios da sociedade de São Paulo eu digo isso porque nós temos uma grande preocupação e esses dias assim só desculpa até a fala longa mas é só só porque nós tivemos em contato essa semana na secretaria do planejamento desculpa na secretaria de orçamento e gestão e eles estavam discutindo uma questão específica a respeito do de como fazer chegar um recurso esse recurso que o estado de São Paulo está entregando agora para os familiares das vítimas de covid né e aí eles perguntavam como é que fazia chegar esse dinheiro né esse recurso à mão dessas pessoas porque tinham pessoas que não existiam e eu brinquei com ele até porque a minha mãe ela foi orientadora trabalhista na secretaria do trabalho e ela dizia o seguinte quando não tinha onde resolver o problema mandava para liberdade 32 então eu até brinquei com ele falei secretário o senhor não sabe como chega essa resposta o senhor manda lá para liberdade 32 que eu tenho certeza absoluta que alguém vai resolver esse problema para o senhor então eu quero dizer o seguinte esse é a nossa responsabilidade manter as portas abertas à sociedade justificando cada centavo do investimento público que é feito nessa instituição então eu acho que essa é a nossa é o nosso compromisso esse é o compromisso que a gestão aqui tenho certeza que estou falando em nome do Flor aqui mesmo com ele presente mas tenho absoluta certeza de que esse é o legado né que nós queremos deixar para o exercício de 22 então agradeço e permaneço à disposição Brissane Oi Oi só um pequeno a parte na verdade é o seguinte eu eu compreendo exatamente o que você me disse assim como você eu também já estive desses seus seis eu estou aqui a quatro né estive anteriormente né discutindo orçamento e a minha pontuação a minha crítica é justamente porque essa responsabilidade eu entendo como não só da administração pelo contrário por lei lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pelo povo paulista os conselheiros também dividem essa responsabilidade de gastar esse orçamento que realmente enorme né se você for comparar por exemplo com o orçamento do município que eu nasci que eu vivi é quase cinco vezes mais né que é o município de Cajuru então com toda certeza e é justamente porque eu entendo essa responsabilidade e porque eu quero bem cumprir o meu papel né e sem criticar o seu é que eu falo isso né eu notei uma falta né eu quero discutir onde a gente vai gastar esse dinheiro porque é isso que a lei me determina né não sou eu que Luiz Gustavo que que impus essa obrigação ao conselho foi a lei Luiz né eu só não eu entendi é só pra dizer que eu não não considerei a sua fala crítica não não considerei não considerei crítica eu só tô dizendo eu só tô só fiz a colocar se soou como se fosse não pelo contrário até porque eu acho que com você acho que esse assunto é o que mais a gente discute desde que a gente tá aqui porque a gente já se conhece há tanto tempo mas eu não não considero como crítica só isso fique tranquilo então tudo bem eu só também queria reforçar até porque eu te considero como uma pessoa que trabalha na outra metade da moeda que eu também trabalho há muito tempo que é o orçamento né que é óbvio você sempre foi uma pessoa muito disponível sempre toda vez que eu lhe pedi alguma informação você prestou e a transparência nesse aspecto é total né quero ressaltar isso eu não tô falando que falta transparência à gestão eu tô falando que é necessário uma discussão de fundo nesse processo e e essa discussão eu acho que a gente precisa aprimorar e o processo que a gente vai votar relativo ao projeto que veio lá de quando o conselheiro Pedro era relator do orçamento de 2017 se eu não me engano e a primeira sub apresentou em 2019 um projeto né de deliberação também contribui vai contribuir pra isso né porque eu acho que é isso nós temos que discutir de uma forma mais ampla onde a gente vai gastar essa essa verba né então é só isso só ressaltar esse aspecto e dizer que é bom fazer isso né faz parte eu me sinto motivado quando vai ser discutido o orçamento porque eu sei que é isso que importa e você citou né o a expansão do metrô eu sinceramente acho que nós temos também uma né um desafio tão grande quanto expandir o metrô talvez até maior que é expandir o nosso serviço né então daí a relevância da discussão no conselho desse processo e eu agradeço viu Bressene a sua disposição também por né dialogar comigo e com todos os conselheiros né sobre isso obrigado e desculpa Samuel aí por ter feito uma fala longa aí em a parte beleza agora o Luiz passando o Luiz o Rafael quer complementar alguma coisa o Rafael não falou nessa fala do Luiz não eu acho que muito sucintamente Flores Valdo eu acho que esse aspecto é super positivo né a instituição tem um histórico né de discussão acho que de bastante evolução em relação às discussões sobre a proposta orçamentária nós temos essa felicidade né a Defensoria adotou um modelo de transparência de modo que essa discussão essas apresentações inclusive estão todas gravadas disponíveis para carreira para a sociedade acho que nos últimos anos a gente tem avançado muito inclusive na extensão e nos detalhamentos da proposta né aliás desde desde o ano passado né busquei seguir aqui o modelo né do doutor Davide Pinedo Juliana Beloc que passaram a ter esse cuidado explicado detalhadamente a proposta orçamentária no conselho até porque por diversos motivos a carreira as carreiras a sociedade passaram acompanhar com mais atenção a proposta orçamentária da Defensoria Pública e a discussão dessa proposta nesse sentido é um tema bastante complexo eu concordo com o Luiz veja que no analítico da nossa proposta orçamentária cerca de 150 itens né de elementos ali de despesa que estão discriminados muitos desses itens envolvem de fato discussões do colegiado veja que o próprio processo de aprimoramento da proposta orçamentária que é de 2019 ainda não conseguimos finalizar de modo que também a gente respeita o tempo do colegiado como já destacou o presidente e isso em vários aspectos então por exemplo em relação aos estagiários de pós-graduação é um voto no sentido de que possamos né a gestão possa definir os valores da proposta um voto de que o colegiado vai fixar esses valores então não é difícil nesse momento Luiz esse foi um exemplo que você especificou que nós tragamos né o que vai ser o final desse processo é porque são temas que estão em discussão no colegiado então acho que até colocar esse elemento de coerência aqui na nossa visão que a nossa visão é de fato de respeitar esse espaço democrático de debate de modo que não temos necessariamente todas as respostas e o tempo das respostas não necessariamente também estará no nosso controle né mas eu acho que mais uma vez né a instituição se preocupa muito é com a transparência com o incremento da gestão financeira da gestão orçamentária então qualquer dúvidas nós estamos à disposição para sanar acompanhei muitos anos né continuo acompanhando nessa função também a proposta orçamentária do executivo né que também tem em geral uma justificativa muito sucinta para temas que são muito complexos porque de fato é da nossa parte não é Bressane Floresvaldo é a espaço aqui se nós pudermos detalhar cada um dos itens desses 150 elementos de despesa de projetos de perspectiva seguramente passaremos algumas sessões aqui com esse colegiado e seria um prazer que pudéssemos né aprofundar nessas discussões seguramente são temas de muito entusiasmo mas há outros elementos né por exemplo essa gestão ela tem um mandato que vai até maio do ano que vem então também é um trabalho muito pragmático né de que a defensoria até maio do ano que vem continue uma instituição com muito equilíbrio com muita saúde financeira com muita responsabilidade fiscal e com projetos centrais que permitam após o enceamento desse mandato que a instituição também possa continuar ser entregue com recursos suficientes para sua expansão para a qualificação do seu trabalho e aí como vimos né eu acho que há elementos dignos de nota de muito destaque a perspectiva de um incremento orçamentário da ordem de 16% de maiores investimentos para a expansão das atividades da defensoria e algumas dessas expansões não tenho a definição porque de fato estão para discussão desse colegiado mas uma perspectiva de incremento de pessoal que esperamos que seja exitosa tanto nesse colegiado como no legislativo e no executivo na sequência na casa de 20% seria algo de fato histórico sem precedentes na história da defensoria pública e algo muito atento às necessidades da sociedade seguramente de expansão das nossas atividades diretas para fazer frente a esse período bastante delicado bastante sensível de empobrecimento da população de aumento da desigualdade social então acho que só resgatar esse histórico claro acho que há espaço concordo com o Luiz para maior detalhamento sempre há sempre que nós pudermos melhorar acho que o objetivo é esse mas não tenho dúvida porque ano passado quando fui fazer a primeira apresentação eu acompanhei várias sessões desse histórico não tenho dúvida de que nós estamos avançando e que seguramente fica um legado também para as próximas gestões nesse avanço e no maior detalhamento da proposta orçamentária obrigado Luiz Rafael só não vou rebater nada porque foi uma fala gostei da fala só falar que assim quando eu disse que talvez precise apresentar por exemplo eu citei a questão da residência é óbvio o conselho ainda está definindo mas o que eu a gente precisa montar a proposta orçamentária com base em algum plano e eu queria saber o que vocês acham disso era só qual o plano da administração óbvio se vai haver a concretização ou não se o conselho vai caminhar ou não nesse sentido aí a gente vai discutir depois mas era mais ou menos isso é saber o que vocês entendem viável e o porquê era nesse sentido então desculpa aí pela intervenção mais uma vez obrigado Luiz obrigado Rafael pelos esclarecimentos aí não vou nem me somar aqui acho que o Luiz e o Rafael trouxeram bem aqui os elementos e o termômetro da construção e das dúvidas dos conselheiros Juliano Baceta agora sim boa tarde com a palavra boa tarde boa tarde Rafael boa tarde Luiz obrigado pela apresentação por Isvaldo né a gestão ter preparado eu não vou eu não vou repetir o que o Luiz Gustavo falou e até pela experiência do ano passado estou me debruçando sobre o analítico as dúvidas que eu tiver tal como o Luiz Gustavo fez eu vou encaminhar para o Rafael para o Luiz e eu já viu Alex eu já mandei mensagem para você parabenizando e desejando boa sorte estou à disposição para te ajudar também tá bom eu só queria eu vou fazer algumas considerações e nem não é não é crítica não é consideração o ano passado quando quando foi apresentado né eu fui bem foi um dos que mais falou sobre o excesso de otimismo que eu via na proposta para 2021 né especialmente da arrecadação do Fage e eu estava errado graças a Deus né o Fage ele ele de forma surpreendente no segundo semestre e aparentemente nesse começo de ano ele realmente reagiu e aí primeiro ponto que eu coloco até observando aquele slide o 11 né que faz a partir de junho a projeção do Fage dessa vez e espero não estar errado acho que vocês não estão sendo otimistas demais na arrecadação do Fage nessa eu estou com vocês pelo andar da carruagem aqui parece um número bem razoável para 2021 e considerando considerando que a tendência né é a pandemia arrefecer com o tempo pelo menos até 2022 né por causa da vacinação e tal esse crescimento projetado para o Fage né que está lá no slide 3 né me parece razoável não é não é nada fora do normal então a respeito da arrecadação eu não acho que está tendo o arrojo né o Bressão acho que usou essa palavra na despesa né mas na arrecadação acho que realmente está uma proposta parece que razoável e como é o Fage também né esse número também já vem do governo aparentemente tem uma certa tem uma comunicação né entre secretaria a nossa equipe então é um número que dá para trabalhar só me chamou atenção com relação ao tesouro porque no ano passado a defesoria fez um movimento de incrementar o tesouro e na minha opinião é um movimento válido de sempre tentar incrementar o tesouro até pela questão da folha né da nossa folha de pagamento ela é muito o nosso gasto em folha é muito acima do que a gente tem de tesouro e aí eu não entendi esse ano se apenas pelo crescimento do Fage né a gente já desistiu dessa ideia de tentar incrementar ou já teve uma negativa do governo prévio não sei o que aconteceu ou talvez porque já está eventualmente prevista uma sobra esse ano e de novo a negociação com o governo para eventual de ferida ficar para a gente como ficou esse ano né não sei eu não entendi essa parte porque que a gente desistiu nesse momento desse movimento de incrementar a verba tesouro né que daria um pouco mais de segurança então essa é uma questão sobre apresentação que eu gostaria de ter uma resposta o incremento em folha eu não vou eu não vou repetir o que o Luiz falou mas assim nesse detalhamento que a gente vai pedir é isso com o que que a administração está trabalhando para ter incrementado nesse montante a folha né é chamar quantos é o reajuste quantos né é esse tipo de detalhamento que a gente vai conversar mas é lógico a gente está aqui já um bom tempo pleiteando a pauta remuneratória né até chamar novos colegas é evidente que a folha como proposta tinha que tinha que aumentar mesmo sobre o custeio também no detalhamento eu vou pedir informações mas assim eu já vi no analítico que a OAB está sendo prevista arredondando 220 milhões para a OAB né e no ano passado estava até puxando aqui na transparência a OAB fechou em 165 milhões né mas esse ano eu não sei o que está acontecendo nessa questão do gasto efetivo com o convênio até maio a gente está em 51 milhões então eu não sei se a previsão de 220 milhões para a OAB para o ano que vem não está consumindo recursos que a gente poderia estar alocando para investimento tal e até gerando uma folga maior para a folha eu não sei com que números a administração está trabalhando para amarrar tanto dinheiro para um convênio que talvez nem passe de 200 milhões né pelo menos esse ano tudo indica que não vai chegar de novo a 200 milhões então era um ponto né esse detalhamento da OAB sobre o investimento da CTI o Luiz Bressani vai lembrar na época que ele foi coordenador da CTI a proposta que eu peguei quando eu virei coordenadora já era muito próximo desse número que a gente está colocando aqui agora a previsão né o gasto efetivo como aconteceu no ano passado raramente ele ele chega na previsão orçamentária né mas perto de 30 milhões a CTI já teve orçamento antes então eu nem estou achando esse número absurdo considerando tudo que a gente demanda da CTI hoje né e eu espero que a gente consiga viabilizar esse esse incremento para a CTI né e com relação ao investimento Fundep assim não tenho o que falar eu acho que tem que ter né tem que ter uma sinalização de que a gente vai voltar a investir o Fundep até pela central de honorários tudo eu acredito que ele tem uma um crescimento natural dele né que deve acontecer então era mais esses questionamentos e e assim eu não eu não com relação ao aumento da folha especialmente que me preocupa a gente já tem uma sinalização do governo que esse esse incremento por causa da arrecadação do Fage ele vai ser viável como que vai ser a gente corre isso porque esse ano aconteceu né primeira vez que cortaram nossa folha né e houve a não houve a suplementação mas enfim aquele dinheiro que seria devolvido do governo ficou pra gente e aparentemente é o suficiente pra pra que a gente feche as contas esse ano né eram as questões obrigado 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 Juliano dialogando aqui um pouquinho também sem prejuízo aqui do Bressani e do Rafael também complementarem depois começo pelo final com relação a eventual costura ou sinalização do poder executivo com relação a concordância com relação a nossa proposta ainda não tem né Juliano porque enfim então tem que tramitar discutir aqui no conselho superior o próprio executivo sinaliza tem a data do último dia útil com o dia limite para que as instituições encaminhem a proposta orçamentária até a LDO tem uma previsão expressa que a proposta que o executivo manda para a Assembleia em setembro ela se faz acompanhar também da proposta das instituições autônomas mas fato é que esses diálogos acontecem principalmente após a apresentação da proposta mesmo pela Defensoria Pública Geral acho que o Luiz trouxe isso o Rafael também muito crentes na nossa convicção técnica de que a nossa peça ela é apropriada se haverá o convencimento ou não do executivo nesse primeiro momento nós não temos condição de precisar rememoro aqui lembramos toda a dificuldade de 2020 crentes do cenário arrecadatório crentes de que a despesa nossa é corretamente mensurada houve a sinalização de um corte efetivo corte de 70 milhões na folha de pessoal despesa obrigatória da qual sabemos que nós não podemos transitar e muito embora todo o trabalho na assembleia legislativa o que de fato foi exitoso foi o compromisso e o convencimento por parte do executivo de que a peça continha uma inadequação e isso foi de fato consertado no início desse ano acreditamos e trabalharemos para que esse convencimento venha desde o início e de que não haja nenhum tipo de dificuldades com isso mas o fato é que essa dinâmica virá mesmo nos próximos próximas semanas próximos meses de um diálogo intenso tanto com o poder executivo e depois também obviamente no poder legislativo para trabalhar a aprovação da lua então é um pouco isso que eu queria trazer então para dialogar um pouquinho também eu acompanhando aqui as discussões e nós normalmente fazemos isso também em toda proposta orçamentária eu vou fazer um convite aqui também na próxima semana para a gente aproveitar o debate a assessoria de convênios a gente dialogar um pouquinho a respeito aqui dos temas que o Juliano trouxe eu vou aprofundar mas quero fazer isso no momento apropriado quando a gente discutir especificamente ali os pontos que os conselheiros eventualmente tiverem dúvida mas sinalizando também que na próxima semana então e para tranquilizá-los já que a assessoria de convênios e a CTI bem como a EDEP estarão aqui para dialogar um pouco a respeito dos componentes da proposta enfim o porquê que a composição de despesas ficou com esse retrato outras especificidades com relação à liquidação do nosso custeio com relação a essas assessorias especificamente em 2021 a gente pode dialogar um pouquinho na próxima sessão ok? tudo bem Juliano? Obrigado aí Flores mas só um ponto aquela questão do tesouro da não repetição da estratégia de tentar aumentar a verba do tesouro é só em razão da previsão de arrecadação do FAG o que aconteceu? Juliano aqui o Luiz e o Rafael me corrigem de fato a projeção de arrecadação do nosso fundo acabou sendo determinante aqui do porquê projetar no tesouro tão somente ali um vegetativo para o ano de 2022 Posso comentar? Claro Rapidamente é o seguinte só primeiro fazer uma uma questão preliminar agradecendo aí as colocações do Juliano que é sempre bem interessado no assunto orçamento eu não me lembro não de 30 milhões na minha época de CTI a coisa era bem mais minguada eu estou brincando a previsão não chegou a 30 mas era eu estou brincando mas na minha época não tinha isso não não teve isso não não teve isso não seria bom até porque coitado eu peguei o finalzinho só então eu já estava com tudo comprometido lembro que a única coisa que eu consegui fazer foi tentar comprar os computadores no finalzinho eu levei o contrato para Daniela Daniela assina o contrato aqui para a gente ver se tira esses computadores mas de qualquer maneira é um bom investimento isso mostra aí uma preocupação grande e acho que isso gente só para deixar fazer um link aquilo que o Alex aliás parabenizar o Alex pela 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 sorte de ter sido relator enfim mas na verdade fazendo um link assim acho que o investimento que é feito em TI ele leva claramente a necessidade de diminuição de outros aspectos vocês ontem tiveram oportunidade de participar da oficina do SEI o SEI é uma verdadeira maravilha do ponto de vista administrativo porque você reduz papel você reduz recursos humanos então aquela secretaria que existia na administração para fazer tramitação de processos físicos isso vai poder ser alocado em outro espaço então na verdade quando se fala em investimento em TI ainda que não se tenha claro uma clareza absurda em relação a todos os aspectos que implicarão reduções digamos que amanhã haja toda a implementação do trabalho remoto que o SEI traga por exemplo a possibilidade de que as pessoas juntamente com o Flor anunciou o outsourcing dos notebooks faça com que as pessoas por exemplo da administração consigam permanecer em casa por que não pensar por exemplo na rescisão do contrato de locação por exemplo do prédio administrativo a CGA hoje conseguir eventualmente isso para uma outra unidade uma unidade muito grande que você consiga estabelecer infraestrutura para as pessoas na casa delas você reduz aquele espaço de locação então sim o investimento em TI Juliano gerará e Alex com certeza impactos em outros aspectos não só contas públicas como conta de luz água telefone mas você vai ter você vai haver com certeza diminuição por exemplo de contratos de locação vigilância então assim na medida em que nós fomos ajustando obviamente em diálogo constante e nas medidas na medida em que nós fomos oferecendo a infraestrutura necessária para a realização disso mas com certeza investir em TI é ao mesmo tempo reduzir custo em outros aspectos quanto à questão que você mencionou não houve nenhum movimento Juliano isso é bom que fique claro no sentido de que o recurso da defensoria o superávit da defensoria tivesse que ser revertido ao tesouro ou revertido para o governo a defensoria em momento algum foi instada a devolver esse recurso então só para deixar essa informação precisa que você disse o dinheiro que seria devolvido para o executivo não houve em relação à defensoria nenhum movimento do poder executivo no sentido de recuperar esse recurso até porque é óbvio houve aí a utilização desbloqueio dessa receita para que nós pudéssemos corrigir e aí muito francamente a você diria que houve um erro naquela oportunidade que o próprio governo resolveu para nós e equacionou esse problema então assim foi reconhecido um equívoco aliás houve ali uma dificuldade muito grande naquela época não só da defensoria penso eu que diversos outros órgãos tiveram um diálogo muito difícil naquela oportunidade com a então gestão da secretaria de orçamento e gestão do governo foi muito difícil para todos acho que houve aí um período de bastante dificuldade geral não foi diferente para a defensoria mas graças evidentemente a toda a articulação que nós tivemos nós conseguimos demonstrar isso e nós obviamente não temos aqui nenhum tipo de exacerbação ninguém joga dinheiro fora e a defensoria portanto demonstrou a necessidade desse recurso para viabilizar o atendimento à população e é isso que nós vamos fazer no ano que vem quanto à questão da participação do tesouro juliano só para também deixar o que a gente faz houve sim o crescimento a previsão a gente tenta estabelecer a gente tenta estabelecer a previsão mínima de vegetativo do crescimento que é basicamente a reposição da inflação nesse período nós estipulamos 3,5% que é geralmente aquilo que se costuma vir mas o mais importante é que você estabeleça aquilo que você faz a previsão de acordo com a sua receita se você tem uma receita FAG que nós temos a convicção pelo não é um chute a defensoria não trabalha com um chute quando a gente diz que existe uma perspectiva de arrecadação é porque aquilo foi vinculado a um estudo de indicadores profundo que faz o Michel um servidor excelente servidor sobre a supervisão da Meire no DOF em relação a todos os indicadores econômicos tanto que essa previsão ela é alterada ela depende de volume de arrecadação por trimestre então a gente analisa e vai fazendo as reposições a partir do volume de receita então claro que isso gera também aí uma segurança segurança em relação a isso e eu vou lembrar o Luiz com certeza se recorda desta questão lembro até na época em que a gente conversou com a quando a gente fez uma apresentação da proposta de 2020 após 2020 no ano de 2019 em que nós conseguimos naquela oportunidade alocar o crescimento da defensoria que é este crescimento que nós estamos retomando no sentido de expansão de cargos nós estamos retomando aquilo que a gente começou em 2020 que nós havíamos previsto no orçamento e por que que nós estamos fazendo isso obviamente para cumprir o PPA cumprir a emenda constitucional é uma obrigação que nós temos mas naquela oportunidade eu acho que por isso que eu vou dizer que o Luiz se recorda a gente chegou a falar que a gente estava alocando esse crescimento eu lembro que a Juliana Beloc usou a seguinte expressão um dinheiro bom né que era justamente alocar dentro da perspectiva do FAG porque não toda a expansão alocada em um crescimento vertiginoso de participação do Tesouro que a gente sabe que a discussão de um crescimento vertiginoso e vocês podem imaginar a pressão que deve haver em torno dos recursos do Tesouro né de todas as instituições de todo o funcionalismo né então um crescimento vertiginoso do Tesouro naquela época a gente praticamente tratava como o corte que haveria né e quando nós conseguimos manejar internamente alocar o recurso FAG para o crescimento da Defensoria isso foi considerado um avanço né e o que nós estamos pensando agora claro sem descurar da necessidade de que o Tesouro tenha uma participação importante na nossa composição orçamentária fundamental que o Tesouro seja sempre estado a crescer mas é claro que a gente faz isso também à luz da perspectiva de receita né e não é uma perspectiva de receita Juliano é etérea é muito segura se você observar pela internet né a gente óbvio que não se fala a gente não pode eu brinquei também falei que o FAG é igual é trânsito né falou que tá bom cai mas eu tô dizendo assim a gente a gente tem segurança né de que isso poderá vir se realizar tanto que é o que nós defendemos para o governo tá então é nesse aspecto só que eu queria trazer um esclarecimento e enfim e até me prolonguei demais aqui peço até desculpas aí o Luiz deixa eu só licença Rafael só assim eu deixei muito claro que dessa vez eu não acho que vocês estão sendo exageradamente otimista não não tem nada de etéreo tá então primeira coisa é é que mesmo não sendo otimista né e essa minha preocupação de ter abandonado a estratégia e talvez não precisava ser 70 milhões a mais de tesouro mas ter abandonado a estratégia de tentar avançar um pouco mais em tesouro porque o FAG já algumas vezes alguns anos ele nos deixou na mão e aí trouxe insegurança né trouxe segurança para cumprir seja as despesas previstas para custeio mas especialmente as de folha de expansão então é nesse sentido que eu falei o questionamento é por que que abandonamos a estratégia talvez 70 milhões com esse crescimento do FAG seria demais mas será que a gente não podia tentar avançar mais um pouco porque quanto mais o tesouro aumentar mais segurança a nossa folha passa a ter pelo menos daquele compromisso do governo então é nesse sentido agora com relação a diferida você fez um esclarecimento mas assim eu não acho que eu falei nada de errado não porque a previsão legal é que a sobra de fundo seria devolvida para o governo mas conseguimos não devolver mas a previsão legal era esse era o receio no ano passado a gente economizar dinheiro e não servir para a defensoria mas assim eu concordo o próprio governo reconheceu a falha como que tira 70 milhões de orçamento de folha de uma instituição do tamanho da defensoria reconheceu a falha e corrigiu a falha mas a previsão inicial era que a sobra de fundo seria devolvida pelo menos foi isso que foi falado o ano passado todo mas graças a Deus não aconteceu espero que esse ano não aconteça porque considerando o gasto com a OAB a arrecadação do FAG pode de novo esse ano ter sobra uma sobra considerável então vamos ver o que a gente consegue fazer com essa sobra mas eu agradeço o esclarecimento obrigado presidente posso claro Rafael desculpa só nessa linha sendo muito breve eu acho que alguns aspectos em complementação ao que o Bressani agradecendo aqui também o Juliano pelos questionamentos pelo permanente interesse nesse tema nessa discussão orçamentária de fato acho que é uma questão primeiro de calendário a gente apresenta a proposta a ex-colegiado a gente apresentou ontem veja que ontem a gente estava tinha acabado de ser ultimada a apresentação da lei de diretrizes e bases orçamentárias e ontem foi editado uma normativa da secretaria orientando sobre a elaboração da proposta orçamentária então essa é uma especificidade da defensoria que antecipa essa discussão que tem como já destacado esse importante dispositivo legal que pluraliza a discussão com o conceito superior da defensoria pública mas obviamente isso torna bastante complexo também o trabalho das equipes porque apresentamos a proposta no momento em que as discussões com todos os órgãos e instituições ainda estão em uma fase muito incipiente veja que o executivo vai apresentar a proposta somente no final de setembro então há muitos indicadores muitos elementos que vão mudar até lá e naturalmente nesse processo a nossa postura como sempre foi vai ser de dialogar com todos os órgãos envolvidos se houver espaço nesse processo para incremento do tesouro para outros projetos é sempre a perspectiva da defensoria a defesa da defensoria do modelo público de assistência da expansão desse modelo agora claro eu acho que esse projeto também é trabalhado à luz como foi colocado do contexto político do contexto social e do contexto econômico então a proposta na perspectiva do que Bressani já esclareceu eu não vou repetir é trabalhada nesse aspecto do global de receitas não há dúvida sobre a defesa da importância do fortalecimento do tesouro na defensoria pública mas igualmente também quando analisamos o histórico é inequívoco que o Fage respondeu pelas grandes expansões da defensoria pública eu acho que esse trabalho busca também uma credibilidade no argumento a defensoria poderia apresentar uma proposta muito maior inclusive compatível com a emenda constitucional 80 mas considerando todo o contexto nos parece que essa é a proposta adequada e claro isso é sujeito a críticas porque é uma perspectiva que é colocada pela gestão mas acho que também isso é importante na construção do orçamento e eu acho que o último ano de fato foi diverso de todos os anteriores como já apontuado aqui pelo Bressani a gente espera que esse ano o diálogo e a construção seja compatível com todo o histórico de relacionamento interinstitucional que a defensoria tem mas vale destacar que em momentos que o Fage não respondeu à altura eu acho que com essa construção com essa credibilidade essa clareza da condução da defensoria atenta à realidade global também o executivo já suplementou a defensoria em mais de 80 milhões de reais que foi o que houve no ano de falta de recursos do fundo então eu acho que é compatível com essa história que eu entendo foi um tema sempre de discussão o fortalecimento da participação do Tesouro há essa perspectiva de fortalecimento cerca de 3% mas de fato a arrecadação do Fage que considera uma hipótese que mais uma vez não é um cenário como colocado pelo Bressani otimista a gente trabalha com uma hipótese moderada sempre é uma perspectiva otimista que possibilita o crescimento da defensoria pública e eu só queria fazer um destaque aqui em reconhecimento também da escola da defensoria Guilherme mencionou o crescimento da arrecadação além de outros aspectos esse crescimento decorre muito de uma atuação proativa da diretoria da escola então aqui as nossas homenagens ao diretor Guilherme Pitina também ao Peter a coordenação de pesquisas inclusive auxiliou buscando ali fazer um mapeamento de processos que poderiam ter honorários para serem executados e eles vêm incrementando e ampliando a central de honorários o que tem permitido mesmo no momento em que os processos que mais impactam processos cíveis especialmente ligados a vaga em creche que mais impactam a arrecadação a escola tem conseguido uma arrecadação bastante positiva então é necessário também enaltecer esse trabalho de gestão do Pitina do Peter faço aqui esse registro que tem impactado positivamente também no Fundep e aí a perspectiva de concurso seguramente acho que é animadora tanto para aqueles e aquelas que sonham em integrar a defensoria mas também para a instituição para a emenda constitucional 80 ser cumprida e claro para o orçamento da escola desculpa presidente Alessi Berve e registro perfeito Rafael e Bressan obrigado Juliano também seguindo então pessoal com o nosso por enquanto último inscrito aqui conselheiro Samuel boa tarde Samuel com a palavra obrigado boa tarde começar agradecendo a primeira sub a CGA pela apresentação e pelo pelo material eu estou com o analítico aberto mas enfim acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para poder olhar e se debruçar sobre os números conseguir comparar com os anos anteriores enfim então meu primeiro ponto era para além da disponibilidade por e-mail e por telefone enfim para tirar dúvidas também de eventualmente estarem nas próximas sessões para que a gente possa incluí-los nos debates para além disso eu me lembro agora para falar a verdade eu não tenho atenção no passado ou retrasado mas eu me lembro do Bressan no orçamento no debate do orçamento falando olha a gente tem uma opção a melhor cenário um cenário intermediário um cenário mais difícil eu queria saber se a gente tem alguma coisa nesse sentido esse ano até para a gente poder conseguir dimensionar na hipótese de eventuais alterações para não dizer cortes que o executivo mande para o legislativo ou eventualmente diretamente pelo legislativo aonde que a gente vai precisar cortar para dar conta dessas alterações então a minha pergunta é se isso já tem e se isso ainda não tiver para que isso possa ser apresentado nas próximas semanas obrigado obrigado Samuel Luiz Rafael querem apontar quer que eu sinalize Luiz posso falar rapidinho só para eu a gente fala a gente fala essas coisas até o William falou do negócio do bilionário porque eu falei realmente lá um tempo atrás que a gente só que eu achava que a gente esse orçamento só ia vir em 2023 acho que foi isso que eu falei que era a minha previsão tivemos aí e e e a questão que eu disse que até o eu sempre falo do Luiz porque ele lembra disso é falava do pacote standard e o pacote luxo mas é que na realidade o pacote luxo e o pacote standard correspondia aquilo que a gente colocava toda aquela parte de expansão né que nós tínhamos um PPA que previa cinco unidades por ano né então a gente tinha uma robustez de crescimento no PPA de 16 até 19 muito grande né então a gente acabava tendo que incluir todas as expansões isso foi revisado no PPA a gente diminuiu essa previsão até porque ela nunca foi cumprida então a gente alocava um recurso que era a expectativa muito grande da instituição naquilo que a gente tinha que acrescentar como demanda política necessária é para fazer um diálogo posterior de crescimento com o poder executivo no sentido de brigarmos para o incremento porque a gente sabia né da insuficiência que o Farge teria naquele momento fora assim debates antigos em que a gente tinha que fazer uma subestimativa de despesas isso foi muito corrigido no orçamento de 2016 na pós 2017 então a gente acertou o valor de OAB nós corrigimos o repasse do tesouro então isso foi uma saneada né tanto que o Davi mencionou várias vezes que houve um crescimento de mais de 50% de participação do tesouro no ano de 2016 para o ano de 2017 que onde houve essa correção então na verdade Samuel essa minha colocação correspondia a esse plus no orçamento em que nós alocavamos dentro do recurso do tesouro na expectativa de dialogar né com o poder executivo essa ampliação no orçamento desse ano nossa nossa questão é óbvio que todo orçamento é debatido com o executivo eu acho que é democrático que assim seja né porque o executivo é aquele que é responsável pela receita então é natural ainda que óbvio que a defensoria tenha autonomia para apresentar aliás a lei de diretrizes orçamentárias aprovada ainda não foi sancionada né como todos os anos estabelece que a proposta orçamentária da defensoria pública ela tem que ser encaminhada para a LESP pelo poder executivo na íntegra então é independentemente disso a nossa proposta tem que ser apreciada pela LESP agora é claro que na composição da lei em si evidente que o poder executivo tem e nós seja com receita FAG seja com receita de tesouro nós temos que fazer um diálogo com o poder executivo então na realidade este ano né como nós conseguimos né uma expansão né dos cargos apostando na receita FAG na expectativa concreta de que ela se realize é talvez esse esse percurso até a aprovação da 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 lei orçamentária anual no início do ano que vem talvez seja mais fácil não que seja porque nós nós temos enfrentar e nós temos que justificar democraticamente a nossa essencialidade e essa despesa mas talvez ao alocar isso dentro de um de um recurso variável porém que vem mostrando né alguma musculatura é esse essa questão seja mais fácil então vamos dizer que esse ano a gente não está apresentando um pacote luxo a gente está apostando que é possível executar esse orçamento desta forma agora claro isso demandará responsabilidade né nossa porque nós sofreremos né obviamente aí todas as dificuldades como o Brasil inteiro enfrentará se amanhã vier uma terceira uma quarta onda se as vacinações não der certo e nós sofrermos aí outras situações mas nós temos responsabilidade para poder dialogar e acho que o Pitanga lançou um argumento importante que é a credibilidade no sentido de se Deus o livre vira a boca para lá mas se a gente tiver algum hecatombe aí a gente tem tem como saber que a nossa despesa é adequada e não é supérflua então a gente tem como brigar por mais orçamento também é só isso Obrigado Luiz obrigado Rafael concluindo então pessoal o nosso primeiro ciclo de debates aqui em torno da proposta orçamentária apresentada acho que nós vamos aprofundar isso durante o mês de julho dentro do cronograma aqui sugerido acho que todos captaram muito bem o espírito da proposta os principais aspectos delas os principais pontos de decisão que a gestão tomou nessa construção e nós temos condições aí de direcionar exposições mais específicas no decorrer da discussão da proposta o relator conselheiro Alex construirá seu voto ao longo da semana dialogará com as equipes internas aqui conosco da defensoria geral estará o seu voto na quinta-feira sessão do dia 8 mesma sessão em que convidaremos CTI assessoria de convênios e também a EDEP que farão exposições aqui a respeito dos temas sem prejuízo da provocação das equipes que possam ocorrer em paralelo como sinalizou aqui por exemplo o conselheiro Luiz então pessoal finalizando quero agradecer mais uma vez o trabalho das equipes que da CGA do Luiz Bressani do Rafael Pitanga na primeira sub suas respectivas equipes na CGA do DOF especial o GPS que se reúne periodicamente e tem feito sugestões da defensoria geral sempre calcadas respaldadas em aspectos técnicos que quase sempre ou sempre se confirmam na prática o que nos dá muita segurança na tomada de decisões sensíveis com relação a decisões de gestão financeira da instituição então fica esse registro aqui agradecer mais uma vez então o Bressani e o Pitanga até o nosso próximo encontro a eles dispensá-los também para as demais atividades aí agradecendo e nós conselheiros sigamos marcha aqui com a nossa com a nossa sessão ordinária é que querem ingressar tem um processo muito rápido na ordem do dia que é do conselheiro Rodrigo Grupp que é só abertura de inscrições dois minutos acho que não passamos disso vencemos ele iniciamos o almoço tudo bem? Florisvaldo Oi só para lembrar depois das falas nossas a presidência deixou para as considerações da presidência não foram feitas né? Ah, eu faço ao final então pode ser Juliano? Pode ser antes do termo da sessão isso tudo bem vamos lá conselheiro Rodrigo Grupp eu vou fazer aqui a chamada do processo processo CSDP 396 2021 tem como interessada a coordenação do núcleo especializado de situação carcerária e o assunto proposta de abertura de inscrições para integrantes desse núcleo tem como relator o conselheiro Rodrigo Grupp boa tarde Rodrigo com a palavra boa tarde excelentíssimas senhoras conselheiras excelentíssimas senhores conselheiros trata-se de procedimento instaurado pedido da coordenação do núcleo especializado de situação carcerária com requerimento de abertura de inscrições para preenchimento de uma vaga no referido núcleo bem como daquelas que eventualmente venham a surgir na necessidade exposta pela coordenação do núcleo e da previsão do artigo 28 da liberação 38 de 2007 com as alterações subsequentes voto pela abertura de inscrições para uma vaga de integrantes do núcleo especializado em situação carcerária bem como aquelas que eventualmente surjam no decorrer do certame com a consequente publicação digital é meu voto presidente em discussão em deliberação aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão portanto é aprovada a abertura de inscrições para integrantes do núcleo conselheiros conselheiras 13 horas 8 minutos arredondando aqui 13 e 10 sigamos então com a suspensão de praxe com intervalo de 1 hora e 30 minutos e retorno 14 e 40 tudo bem? então suspensos aqui os nossos trabalhos bom almoço a vocês então é o nosso retorno gente tchau tchau boa tarde a todas e a todos estamos retomando a 60ª 99ª sessão ordinária do conselho superior da defensoria pública suspendemos os trabalhos na primeira parte da sessão já na ordem do dia e já chamando a pauta o último processo indicado na ordem do dia processo CSDP 7 de 2019 processo em vista coletivo tem como interessado os defensores públicos da unidade de Jundiaí e o assunto é proposta de deliberação para instituir o programa de residência jurídica no âmbito da defensoria pública do estado tem como relator o conselheiro Luiz Gustavo Fontanete teve esse processo teve em primeira vista individual a terceira defensoria pública geral em segunda vista a ouvidoria geral e esse processo está atualmente em vista coletiva com o seu julgamento e suas discussões sendo prorrogadas ao longo das últimas sessões ordinárias antes de passar a palavra aos conselheiros fazer aqui um breve resgate do estágio da nossa discussão aqui nesse processo lembrando que pela magnitude e a complexidade dos temas aqui tratados até os apontamentos e as divergências existentes das manifestações que foram trazidas oito pontos foram metodologicamente deliberados por esse colegiado para que as discussões avançassem os dois primeiros pontos aqui já foram superados o primeiro deles era a aprovação geral do estágio de pós-graduação e o segundo era o modelo de seleção também deliberado na semana anterior que conselheiros me parece que não há uma ordem a ser seguida com relação aos aos grandes pontos aqui a serem discutidos o próximo aqui indicado seria o tema cotas e modelo a ser adotado até aqui faço já uma reflexão até uma uma indagação aqui aos conselheiros e conselheiras não estava na sessão em que foi definido a metodologia e os temas mas creio que essa questão do modelo a ser escolhido aqui tem relação com a aplicação das cotas é isso o modelo de validação das cotas me parece que essa era a questão principal aqui a ser discutida como ponto de partida concreto aqui quero também o auxílio dos demais conselheiros o conselho Samuel ao final da sessão anterior fez uma proposta concreta com relação ao percentual de cotas tanto cota racial como cotas na forma trazida pelo Nodir que também foi juntada na semana passada cota trans e salvo engano um percentual também para a cota para a pessoa com deficiência PCD é isso Samuel eu só peço a gentileza de nos relembrar com relação aos percentuais aqui em específico só para a gente ir boa tarde eu propus 40% de cotas para negros indígenas quilombolas 5% para pessoas com deficiência e 5% para pessoas trans ok eu peço agora também auxílio dos demais conselheiros do Gustavo também do Luiz Gustavo ao engano o Luiz Gustavo traçou um paralelo entre os votos existentes entre os votos dados porque com relação a questão das cotas também houve salvo melhor juízo houve também proposta tanto na manifestação da ouvidoria como no voto vista no voto na manifestação apresentada pela conselheira Cecília salvo engano é isso conselheiros ou não foi isso conselheiro Luiz Gustavo é Flor eu estou abrindo aqui a tabela eu estava até pensando em subir a tabela novamente eu não sei se o Jackson a Sara tem a tabela aí para eventualmente compartilhar mas é isso se for isso se eu conseguir a gentileza de colocar no chat aqui o arquivo eu peço para a Sara ou o Jackson compartilhar Luiz não é a tabela que você trabalhou que está no SharePoint é tá você tem a fala de novo ótimo aí eu peço a gentileza para o Jackson se o Jackson estiver nos acompanhando aqui e compartilhar a tela a gente parte dela porque eu me lembro aqui deixa eu só buscar os percentuais agora mas me parece que eu abri a tabela errada agora já está na tela então tem como descer essa tabela quem está comandando a tabela aí é o Jackson eu lembro que na minha proposta na proposta alterada depois pela Cecília constava cota para pessoas com deficiência de salvo engano 10% e na minha proposta constava cota de 25% para para pessoa aliás de 20% para negros indígenas porque fazia remessa remissão as cotas do nosso concurso eu não deixava expresso aí o William na manifestação dele já trouxe 30% para pessoas negras indígenas e a Cecília também trouxe 30% para negros indígenas e 10% para pessoas com deficiência salvo engano vamos tentar achar aqui ó tem uma coluna com uns 30% aqui essa aqui é a do William essa do meio é do William a da Cecília está aqui a do Gustavo e essa é a minha eu estou estou riscando na tela com o mouse vocês não estão vendo a coluna mais a esquerda é a minha depois vem a do Minatel e depois a do William por fim a da Cecília então vamos só deixa eu abrir de novo aqui peraí fica mais fácil de eu achar aí depois veio a proposta do Nudir e agora do Samuel para cotas trans alterando o percentual também salvo engano de pessoas com deficiência me parece pessoal até vou sugerir aqui uma condução vocês podem claro dar uma diretriz contrária com relação à discussão mas me parece que tem um contingente de cotas que com relação à natureza são consensos como por exemplo cotas raciais que parece que há uma divergência com relação ao percentual é isso? é isso né então as cotas raciais estão no indicador de 20% no seu voto Luiz é isso? é eu acho que são 20% porque na verdade Flor eu só fazia remissão ao concurso o concurso são 20% salvo engano sim e aí o William estendeu para 30% certo? isso e o conselheiro Samuel estendeu a 40% né a questão das cotas solicitadas pelo Nudir vieram depois né vieram na sessão da semana anterior mas a conselheira Cecília também caminhava no sentido de 30% o percentual de cotas raciais perfeito? isso então conselheiros em discussão né acho que em específico aqui é eu tá iniciando aqui já né é oi deixa eu só acrescentar um ponto vai ter a questão do percentual né vai ter a questão da cota trans que tá na proposta do Samuel né que veio do núcleo mas tem a forma do preenchimento também né que na proposta do Minatel a gente primeiro tem que esgotar as cotas para depois chamar da outra lista né e isso também é uma divergência então também tem esse ponto para a gente debater sobre as cotas né perfeito o o Flor oi eu achei aqui o artigo é o quinto é o que traz aqui a a questão das cotas só peraí o artigo quinto o Jackson aí o parágrafo segundo no meu né parágrafo segundo parágrafo terceiro aí no da cília parágrafo quarto isso o Jackson chegou na coluna correta agora só desce um pouquinho só o cursor por gentileza Jackson para ficar o parágrafo segundo aí da cília sobe um pouquinho isso ia pedir Jackson 100% a folha por gentileza isso fica segurada as pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas nos concursos para ingresso no programa de estágio de pós-graduação oferecido na edital aí no de baixo parágrafo terceiro ela já menciona aí no preenchimento das vagas mencionadas no parágrafo anterior deverá ser observada a normativa correspondente para o concurso de ingresso carreira de defensores e defensoras públicas que trata da reserva de vaga para a pessoa com deficiência que facultativamente declarar em tal condição no momento da inscrição provisória isso aqui ela menciona porque a forma de chamamento ela é proporcional e alternativa a forma de chamar não é da mesma forma que o conselheiro Minatel propôs na última sessão ela é diferente é como a gente faz o nosso concurso aí o parágrafo quarto se eu puder descer um pouquinho Jackson aí aqui segue o percentual que o William tinha feito mas a Cília também faz referência à forma de alternância pelo período de 10 anos aí ela também deixa expresso o período em que as cotas serão vigentes que a ação afirmativa vai ser vigente pelo período de 10 anos serão reservados aos candidatos negros e indígenas 30% das vagas nos concursos para ingressos no programa de estágio pós-graduação oferecidos no edital o preenchimento de vagas mencionadas no parágrafo anterior deverá ser observada a normativa correspondente para o concurso de ingressos na carreira de defensores e defensoras públicas que trata de reserva de vagas para pessoas negras e indígenas que facultativamente declaram em tal condição no momento da inscrição provisória isso também no parágrafo nesse caso específico além da forma de chamamento tem importância em relação à comissão de averiguação que na nossa deliberação relativa ao concurso de ingresso na carreira de defensores e defensoras tem previsão expressa então me parece que é esse o cenário Floresvaldo e aí óbvio aí tem a proposta do Minatel que não está aqui porque ela foi melhor explicitada na última sessão aí talvez depois a gente possa subir aqui Minatel né mas não sei queria aí agora acho que não sei como é que a gente vai ver obrigado até para arredondar um pouco a bola aqui né até para conduzir acho que talvez se fosse o caso depois atualizar de repente a coluna do Minatel mas a gente pode fazer isso oralmente aqui sem problema né até para conduzir mas vamos lá então uma coisa é o percentual né que é um ponto de divergência um ponto o outro ponto interessante importante que o que o Juliano lembrou de fato né é a forma de preenchimento a Conselha Cecília traz aqui o paralelo existente no nosso concurso de ingresso né para membros trazendo a alternância e no caso da cota racial o a periodicidade né pelo qual as cotas vão vigorar a prazo de 10 anos já no modelo né acho que o modelo mais contraposto aqui para ficar mais claro talvez seja do conselheiro Gustavo Minatel né que traz o modelo da seleção e o modelo que restou é o escolhido na sessão anterior mas traz o modelo do preenchimento prioritário das cotas né para somente depois né iniciar-se ali a seleção dos não cotistas é isso Gustavo Minatel é isso presidente eu até não sei se a gente já já sobe agora na proposta da semana passada ou ou se a gente continua debatendo e reúne depois eu tinha também gostaria de fazer algumas considerações mas acho que primeiro é importante a gente decidir se vai trabalhar primeiro o percentual ou não vou sugerir aqui enquanto a gente faz em paralelo Gustavo e a gente ver se a gente conseguir atualizar aqui a coluna da proposta do modelo se tiver ela fácil tudo bem a gente pode começar as discussões então a partir do percentual então bem acho que uma coisa não prejudica a outra aqui né não é uma condicionante a forma do preenchimento então talvez a questão do percentual tenha condições melhor de ser enfrentada aqui pelo colegiado talvez antes do percentual Flor desculpa a interrupção a gente votar primeiro se a gente vai colocar todas essas modalidades de cotas e aí depois a gente distribui o percentual entre elas acho que perfeito eu estava sugerindo e pensando já nisso que talvez fosse melhor escolher os recortes para depois se debruçar melhor no percentual até porque tem questões jurídicas relacionadas a percentual de cotas em concursos em seleções públicas que a gente vai ter que aprofundar um pouco então pessoal é que nas propostas já delineadas houve encaminhamento de adesão às cotas raciais as cotas trans e cotas PCD é isso são as três cotas que até o momento foram sinalizadas e aqui encaminhadas por algum ou alguns conselheiros certo é isso então eu coloco em discussão aqui aqueles que já quiserem se inscrever e fazer uso da palavra aqui só para compartilhar então enquanto ninguém se inscreve eu acho que falo um pouco aqui por parte da presidência da gestão o compromisso nosso institucional é muito bem definido e delineado no aspecto de você e nós construirmos uma política de ações afirmativas na defensoria pública de São Paulo acho que é o momento de avançarmos dar uns passos mais concretos e eficazes e eficientes nesse aspecto então com relação ao mérito a gestão até gostaria de se posicionar aqui os conselheiros natos da gestão no sentido de espraiar assim a política de ação afirmativa temos uma iniciativa concreta já por parte da gestão em alguns contratos terceirizados sinalizando cotas tanto trans como também mulher vítima de violência doméstica são experiências positivas e a ideia da gestão era justamente trabalhar e estruturar uma política de ações afirmativas na instituição mas uma política institucional com uma cara com robustez e com profundidade para que ela fosse aplicada um pouco mais de maneira homogênea nos mais variados temas em que isso é importante então sinalizando aqui esse compromisso nosso mas obviamente nós queremos nos posicionar também aqui um pouco e incentivar o debate a respeito de alguns aspectos que nós precisamos de fato aprofundar para darmos passos seguros e concretos para atingir essa finalidade então primeiro escrito aqui já com a palavra conselheiro Gustavo Minatel obrigado presidente boa tarde a todos e a todas esqueci da última última vez boa tarde o Samuel trouxe na última sessão a importância também de se considerar uma política de ação afirmativa a outros grupos trouxe expressamente junto com o núcleo a possibilidade de estabelecimento de cotas a pessoas trans com a qual eu concordo a gestão concorda eu acho que é um posicionamento de grande parte se não todos os conselheiros e conselheiras como disse o presidente já existe essa política no âmbito da gestão um contrato já inicialmente já existe um PA aberto um pregão que já está em andamento voltado a estabelecimento de cotas para a contratação de pessoas que venham a trabalhar no serviço terceirizados eu acho que é um momento realmente de implementar essas cotas e também em outras modalidades de concursos e processos seletivos no âmbito da instituição eu acho que pensando nas outras já nesse modelo que existe no âmbito da gestão eu acho que é o caminho de a gente pensar e talvez já implementar nesse modelo do processo seletivo de para estagiários e estagiárias e pós-graduação pensar não apenas nas pessoas trans mas também seguindo aquele modelo em mulheres mulheres vítimas de violência doméstica acho que já tem um espaço aqui para trabalhar portanto a minha ideia é que a gente trabalhe com pessoas negras e indígenas uma reserva cotas PCD pessoas com deficiência pessoas trans e mulheres também mulheres em contexto de violência doméstica acho que a gente teria que se avançar nesse sentido pensar não farei uma sugestão mas acho que o modelo pode ser trabalhado pelo colegiado a forma de comprovação dessa condição eu acho que talvez a declaração uma declaração proveniente de um serviço de atendimento a mulher vítima de violência doméstica possa ser um documento importante um documento com credibilidade para validação não exigir boletim de ocorrência porque de fato é algo que nem a defensoria faz quando vai formular um pedido de medida protetiva mas sim é óbvio que talvez um pouco mais do que uma autodeclaração uma declaração de um serviço talvez possa ser um documento válido nesse sentido eu pensei bastante ao longo da semana com relação aos percentuais e a forma de cumprimento eu havia sugerido na última na última sessão que as cotas fossem trabalhadas no contexto da unidade e agora com com um aumento de cotas não apenas a pessoas negras indígenas e pessoas com deficiência pensando em mais cotas mais grupos vulneráveis eu acho que pensando do ponto de vista de unidades se nós aplicarmos nas unidades essa fração é possível pelo menos essa fração que vem sendo discutida 20 ou 30% para pessoas negras 5 para pessoas com deficiência 5 para trans ou 10 trabalhando com essas cotas em unidades menores nós temos muitas ao longo do estado nós corremos o risco de ter 80% até de cotas no arredondamento para cima nas unidades e aí eu acho que a gente trabalharia com um modelo até certo ponto inseguro pensando vou citar um exemplo com uma unidade com 5 5 cargos nesse modelo nós teríamos 4 cargos 4 cargos para as cotas e um para a lista geral eu acho que esse modelo pode ele acaba ficando muito inflado em unidades menores só para assim pensando em um modelo com 20% para pessoas negras 5 para pessoas com deficiência e 5 para mulheres vítimas de violência e trans a gente precisaria ter uma unidade com acho que o Gustavo travou se ele retoma rapidamente aqui o raciocínio é acho que a oscilação dele ali internet deve ter internet avarela deve estar aplicada eu vou me inscrever então aqui presidente enquanto ele não volta pode ser isso pode sim Luiz só queria ressaltar um ponto até para a gente trabalhar eu acho que eu concordo com o que o Minantel trouxe a gente tem que procurar já que vamos estruturar uma nova forma de contratação já fazer os ajustes para as ações afirmativas mas eu só só queria lembrar que assim pelo menos até agora o que foi trazido tanto do percentual da da cota para pessoas com deficiência e da cota para negros e indígenas teve base nos estudos de percentual demográfico isso também é usado nos nossos concursos e e aí é um ponto que eu chamo mais atenção a forma de chamamento proporcional e alternativa também é algo que a gente aplica já há algum tempo não é algo exclusivo da defensoria pelo contrário foi algo muito trabalhado por quem usa ações afirmativas nas universidades entes públicos então é algo que é justamente para promover uma integração e não algo randomizado o nosso próprio know-how em relação a comissão de averiguação e a forma como a gente faz essa averiguação em todo tipo de cotas então eu não sei muito bem quais cotas a gente vai caminhar mas eu acho que a gente tem que pensar bem nisso pensar bem no modelo então é isso queria pôr isso em reflexão aí as formas como a gente já tem esse know-how e precisa aproveitar isso era isso eu quero terminar de escutar o Minatel aí que eu acho que ele voltou agora o Minatel voltou Gustavo está nos acompanhando agora restabeleceu é está muito boa aqui se travar de novo agora eu consegui um cabo aqui se travar de novo depois eu acerto melhor mas voltando então naquele cálculo apenas em uma unidade com 20 cargos a gente conseguiria aplicar exatamente em razão dos 5% aplicar exatamente sem o arredondamento sem o arredondamento então a minha a minha ideia talvez fosse o caso como o percentual destinado a pessoas negras e indígenas é maior e o arredondamento não teria uma não traria uma desproporcionalidade continuar trabalhando com a cota de pessoas negras no âmbito da unidade mas as demais cotas trabalhar no âmbito da regional então essas cotas deveriam ser preenchidas no caso pessoas com deficiência e pessoas trans mulheres em situação de violência doméstica preencher no âmbito da regional o preenchimento no âmbito da regional sim evitaria essa desproporcionalidade é eu acho que ficaria bem prejudicada se a gente pensasse em unidades porque a grande maioria das unidades pelo menos no interior nós não temos 20 cargos e haveria sempre um arredondamento e eu acho que no total considerando a defensoria como um todo acho que a gente atingiria um percentual alto que eu acho que tem que ser a gente discutiu um pouco na semana passada em termos de segurança do modelo construído e todos aqui querem a implementação das cotas todos tem um compromisso com isso mas de fato construir um modelo que não destoe muito não destoe muito e seja e possa ser objeto de contestação acho que a ideia é essa que eu penso a gente pode já contemplar também mulheres mulheres em contexto de violência doméstica em cotas trabalhando pessoas negras e indígenas esse recorte essa identificação a implementação dessas cotas nas unidades de pessoas negras indígenas e as demais no âmbito da regional o próprio departamento de recursos humanos poderia no momento após as inscrições indicar para as regionais e para as unidades qual o percentual que deve ser cumprido e aí pensando em cumprimento dessa cota no âmbito da regional eu acho também até vou pedir para colocar a minha manifestação a minha proposta de redação da última da última sessão aqui eu acho que pelo pelo modelo eu acho que é importante avançar e eu acho que a gente poderia trabalhar com a ideia de 20% 5% e 5% que daria um total de 30 eu acho que já é um grande avanço do que nós temos hoje e sem prejuízo de uma reavaliação principalmente após o primeiro processo seletivo para que a gente possa experimentar esse esse novo modelo que se pretende construir mas são apenas algumas considerações iniciais e eu devolvo a palavra ao presidente obrigado conselheiro Gustavo Gustavo traz a ideia da avaliação de transição e reavaliação das cotas que acho que em regime de cotas sempre uma posição importante vamos lá próximo inscrito se eu não perdi a conta aqui conselheiro Samuel boa tarde Samuel com a palavra obrigado eu queria dialogar com as internações do Gustavo Minatel em dois aspectos primeiro eu acho que não é o melhor caminho que a gente pense no arredondamento como um problema eu acho que a gente ir por esse caminho pode enfraquecer o objetivo final que é de garantir a ocupação das vagas reservadas pelas cotas então eu queria problematizar isso eu não acho que o arredondamento possa ser visto sobre essa ótica para além disso me preocupa a gente fazer áreas diferentes áreas no sentido de uma cota se aplica por regional e outras se aplicam por unidade e vice-versa porque eu acho que isso pode levar ao problema que a gente queria evitar antes de estigmatização a respeito de quem vai ter que escolher em qual momento então se a cota é da unidade e a gente caminhava no sentido de que primeiro precisa preencher as cotas para depois preencher as vagas da lista geral falar que é de toda uma regional pode virar uma questão entre as unidades da regional de falar olha agora é você que tem que ter a cota agora é você e isso começar a virar uma dividida se todas as cotas elas são aplicadas no mesmo âmbito e aí me parece que é melhor que seja por unidade porque isso garante a representatividade dentro da unidade dentro da geografia do espaço geográfico onde ela está colocada a gente supera esse problema de ter disputa entre as unidades num contexto em que fala olha unidade você tem tantas vagas você precisa preencher essas cotas antes de poder chamar a lista geral a gente não passa pelo problema de disputa entre unidades e de estigmatização então eu estou falando isso para problematizar e me colocar de forma contrária a gente fazer contas vendo arredondamento como problema e que a gente tenha âmbitos de aplicação diferentes entre as cotas e eu acho que é melhor que seja por unidade para evitar um problema entre por unidade não por regional porque se for por regional a gente cria um problema entre as unidades mas se for para fazer por regional então todas precisam ser por regional porque senão a gente vai ter aplicações diferentes aí eu não vejo nada que justifique fazer de forma diferente a não ser a justificativa ser favorecer a lista geral quando na verdade a gente está fazendo cotas exatamente para ter reserva de vagas para além da lista geral queria deixar essas ponderações para a gente ampliar o debate obrigado obrigado Samuel próximo inscrito conselho Rodrigo Grupe palavra boa tarde boa tarde eu reverbero a fala do Samuel eu acho que a questão do arredondamento não é não deve não é não deve ser problema eu acho que essa questão de alternância da aplicação da cota eu posso estar errado mas eu tinha entendido que era um da lista comum um da cota um da lista comum um da cota por isso a ideia de alternância mas posso ter entendido de maneira equivocada e eu acho que as cotas e eu acho que desculpa fala Luiz por favor mas é isso mesmo alternância é isso mesmo só que o modelo previsto pelo Minatel me parece que não seria assim seria preencher primeiro todas as cotas e depois é isso né Minatel porque eu também posso estar equivocado mas seria sem alternância se me permite Rodrigo era com licença era isso mesmo era preenchimento primeiro das vagas reservadas essa era a proposta inicial é então acho que foi isso que eu acabei me confundindo porque a alternância me parecia que não era uma questão de divergência mas aparentemente existem agora duas propostas aparentemente não existem duas propostas contrapostas nesse ponto e outra coisa que eu acho que é muito relevante é a gente separar a cota de pessoas trans de cota de mulheres vítimas de violência acho que cota de pessoas trans a gente tinha chegado num ponto interessante com a classificação e a proposta vinda do Nodir de como definição de pessoas trans de como a gente abarcaria esse grupo nessas cotas específicas hoje vem a proposta de mulher vítima de violência que eu acho que tem que ser contemplada nas cotas mas eu acho que tem que ser contemplada em cotas separadas até para não inviabilizar uma das duas porque pode ser que toda uma seja preenchida por um grupo e o outro fique sem aquele espaço que as cotas visam garantir outra questão e aí eu acho que é uma questão relevante mas a gente pode discutir num momento próximo é como avaliar essa questão da vítima de violência eu acredito que é o caso de proteger ou garantir a cota para a mulher vítima de violência atual ela está em sofrimento de violência e não que tenha sofrido violência no passado ou não necessariamente que tenha sofrido violência no passado mas que essa violência seja atual e aí eu acho que a ideia de qualquer manifestação ou declaração de órgão que faça atendimento de mulher vítima de violência seja suficiente mesmo do CRAS ou do CRES ou do CRM da Casa Mulher Brasileira da própria defensoria fazendo atendimento eu acho que são suficientes mas a gente tem que pensar numa estipulação aí eu acho do que seria atual e aí conversando com o Luiz Felipe me pareceu que uma ideia dele aliás para dar o crédito de que o adequado seria estar com medida protetiva vigente então se houver ou medida protetiva vigente ou pedido de medida protetiva em análise para ser analisado acho que me parece algo que corresponderia à atualidade e aí se não houver pedido de medida protetiva a gente tem que pensar em uma alternativa do tipo a violência cessou a violência até um ano até seis meses até dois anos a gente tem que pensar vai ter que pensar em algum aspecto disso na perspectiva de construir o conceito de atualidade da mulher vítima de violência que eu acho que esse ponto específico como a gente não falou antes a gente vai ter que debater em algum momento porque me parece que de um lado a vigência de medida protetiva o pedido ainda pendente de análise é suficiente mas nem toda mulher vítima de violência busca a medida protetiva acaba às vezes se organizando de outra forma e aí para essas mulheres que não buscam a medida protetiva a manifestação de uma entidade de uma instituição ou de um órgão que faz atendimento de mulher vítima de violência com um prazo que a gente teria que discutir talvez consultar o NUDEM para entender melhor o que seria se existe já legalmente algum conceito e eu estou falando aqui porque eu não sei se existe legalmente algum conceito do que seria atualidade se existe algum conceito algum debate específico sobre isso para a gente poder caminhar então eu acho que esse ponto específico a gente tem que madurecer um pouco melhor eu achei a ideia ótima mas me parece que a gente vai ter que ter um pouco de clareza sobre o que seria a violência atual e aí me parece que a gente para mim falta amadurecimento da questão então acho que talvez seja interessante ouvir o NUDEM assim como a gente ouviu no DIR na questão das cotas raciais e eventualmente delegar esse debate ou essa parte específica do debate para uma outra sessão futura e talvez eventualmente até trazer algum outro dos outros pontos pendentes antes de decidir se das cotas não sei se seria adequado a gente pode continuar aqui e depois na hora de especificar talvez no texto da deliberação a questão das cotas para mulheres vítimas de violência a gente aí passaria a discutir esse ponto específico ou não sei não sei o que o colegiado entende melhor mas me parece que é algo que ainda precisa de algum adolecimento obrigado presidente obrigado Rodrigo próximo escrito conselheiro Juliano Bassetto boa tarde eu vou começar pela fala do Rodrigo que eu acho que puxou um gancho concordo da gente ouvir o NUDEM por sinal eu queria eu acho que eu perdi algum dos conselheiros encampou essa proposta da cota para vítima de violência então porque assim a gente está falando disso hoje mas até a última sessão a gente não tinha uma proposta eu acho que é válido a gente ouvir o núcleo entender e aí eu queria até ponderar que assim o cálculo que o Minatel fez com relação ao arredondamento faz sentido e aí não é simplesmente com relação à lista geral a gente está prevendo na proposta do Samuel por exemplo 40% para a cota de negros e indígenas mas numa unidade pequena no momento que a gente arredondar todas essas outras cotas não adianta a gente prever 40% não vai ter vaga para a cota de negro indígena que a gente está prevendo num percentual mais alto não vai ter vaga para chamá-los então a gente de uma certa forma está prestigiando as outras cotas com percentuais menores mas essas outras cotas em unidade pequena acontece isso foi a nossa escolha pela seleção e tentar fazer a cota na unidade que eu concordo mas a gente não pode considerar essa questão não é simplesmente a lista geral que passa a ser uma insegurança de questionamento tal por uma super representação daquela cota que é menor a própria a própria cota que a gente está querendo prever para negro indígena ela vai de uma certa forma ela não vai poder acontecer não vai ter como então o ponto que o Minatel levantou e eu não sei se a solução ideal é da regional mas assim o ponto que o Minatel levantou eu acho válido em unidades pequenas de fato quanto mais categorias de cota a gente criar praticamente a unidade inteira vai ser chamada só cotista e aí a gente fragiliza o sistema porque não é essa a ideia do sistema de cotas não é chamar apenas os cotistas então esse ponto que o Minatel levantou acho importante a gente vai ter que debater e aí eu até queria pedir como o Samuel já falou mas ele não abordou na sessão passada ele puxou esses 40% que vai além até do que o núcleo tinha trazido então eu queria entender da onde que veio esse número dos 40% apesar da representação populacional a gente poder falar mas o próprio núcleo estava numa margem de 30% e aí boa parte dessa questão matemática que surge também é por causa desses percentuais eu queria ver se o Samuel pode explicar melhor a proposta dele para elevar para 40% por enquanto é isso vocês preferem que eu fale agora ou me inscrevam? acho que pode tudo bem Pedro quer fazer com uma parte na minha fala pode ser Pedro? por mim pode o que eu estava pensando Juliano quando eu propus isso inclusive eu estou propondo um número também maior para as cotas trans maior do que o Nudir propôs é que a gente sempre que a gente está pensando em cotas a gente está falando de uma perspectiva histórica de uma reparação e todas as cotas sempre de uma perspectiva de que elas são instrumentos temporários ainda que seja por um tempo longo mas instrumentos temporários de reparação histórica como a gente não tem essas cotas nesse momento a gente pode começar com um percentual mais alto para que a gente alcance um patamar de representatividade adequado de uma forma mais rápida a ideia que está aí é essa então até 30% ele está um pouco abaixo da representatividade no estado é um pouquinho mais acho que se eu não me engano não chega em 35% eu não estou com um documento aberto mas não chega em 35% então a ideia é que a gente colocando 40% a gente chega nesse patamar mais rápido é é uma proposta ousada eu não não discordo disso mas eu acho que a gente está em um momento em que isso cabe porque a gente tem a possibilidade de com isso conseguir atingir os patamares representativos de uma forma mais rápida tá certo obrigado Pedro Pérez boa tarde boa palavra boa tarde boa tarde a todos na verdade eu queria me manifestar primeiro sobre a a ponderação do Gustavo o Gustavo o Gustavo o Gustavo realmente é uma ponderação importante especialmente considerando unidades pequenas pensando inclusive no que o Gerardo falou pode ser que a depender do tamanho da unidade a gente não consiga nem preencher todas as cotas previstas ainda falta de cota para preencher e realmente esse é o problema da nossa da nossa da descentralização disso da descentralização para as unidades e como encaixar o sistema de cotas nessa descentralização eu acho e aí eu queria também falar sobre a proposta do Gustavo de dividir de dividir entre unidade e regional e aí eu acho que pode dar que pode ser que pode ser um problema primeiro um problema acho que do ponto de vista operacional porque a unidade o único papel da unidade aqui seria escolher entre os cotistas das cotas étnico-raciais porque entre os demais seria preciso levar todo o resto para regional para regional fazer a seleção porque ela vai dar controle das das cotas de PCD de pessoas com deficiência e das cotas trans então a única coisa que a regional faria seria escolher entre os cotistas das cotas étnico-raciais porque todo o resto seria feito para regional e eu acho que esse desmembramento não é não é não é interessante nem sobre nenhum aspecto sobre o aspecto da gestão porque você divide aí um trabalho que pode ser feito por uma por um órgão só e aqui aí eu concordo com o Samuel e com o Rodrigo teria que se for para ser assim que seja tudo feito então pela pela própria regional né então se tem que descentralizar descentraliza para regional e não para as unidades justamente para evitar esse 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 tipo de de problema é o que eu entendi na verdade assim como um juliano não sei se passou batido mas eu não eu não percebi em que momento a gente começou a discutir as cotas para mulheres vítimas de violência né porque eu recebi a manifestação um dia falando das cotas étnico-raciais e das cotas das cotas trans e tem agora o a proposta de incluir nas cotas reservadas para as pessoas trans também mulheres vítimas de violência eu não sei em que momento isso entrou né e eu eu não entendi direito a justificativa disso os motivos disso se existe algum paralelo desse tipo desse tipo de cota né a justificativa do percentual a dinâmica disso um pouco melhor o modelo né acho que a gente está discutindo agora o o tipo de cota que a gente vai querer para essa para essa seleção né então eu não sei eu não sei na verdade quem apresentou o modelo e quem está sustentando o modelo mas eu queria eu queria entender a completude disso né desse modelo o Gustavo o Gustavo se inscreveu na sequência já Gustavo com a palavra oi Pedro é só mais para para responder mesmo porque eu trouxe né eu trouxe porque primeiro porque me parece sim ser um grupo vulnerável né que comporta portanto uma ação afirmativa e porque já existe no âmbito da da administração nós temos já um contrato eu acho que a a ideia não é apenas restringir a aos serviços terceirizados né essa ação afirmativa então como ela já existe né e é uma preocupação institucional eu acho que seria já um nós temos um bom espaço né para implementação em uma atividade importante né que vai ser estágio de pós-graduação apareceu agora não tinha em nenhum outro momento mas como veio como já foi apresentada as cotas para outros grupos eu acho que é um bom momento né já trabalhar do que pensar já trabalhar em uma fração percentual que atenda a todos e não justamente não usar todo o espaço que nós temos em termos de cotas né e se no futuro a gente quiser implementar não ter tanta ter mais dificuldade para acomodar então eu acho que aproveitar as discussões né o momento que a gente está vivendo e já trabalhar aqui então foi essa ideia não é não é algo inovador do ponto de vista não existe já na própria defensoria aqui de São Paulo e a ideia foi trazer também para um processo seletivo diferente não apenas para os contratos obrigado Gustavo próximo inscrito o conselheiro William boa tarde William com a palavra obrigado Gustavo eu não tinha entendido que era você que era então desculpa já mas a ideia então seria dividir o percentual vamos pegar a proposta do um dia a pessoa trans de 2% seriam mulheres vítimas de violência nem ser percentual não não então eu também acho inadequado a gente fazer essa reunião eu fiz uma proposta em termos de percentual mas eu acho que seria interessante a gente manter separado os grupos não fazer essa reunião talvez o Nudir se manifesta por 2% é a proposta do Nudir acho que 2 e 3 eu acho que isso está no caminho razoável mas acho que vale debater mais obrigado Gustavo Pedro agora sim William a palavra boa tarde presidente conselheiras conselheiros na verdade presidente eu queria refletir com o conselho se essa proposta inaugurada hoje pelo Gustavo Mertel relacionada a cotas para as mulheres ela não tem uma relação com todo com tudo que está sendo discutido até aqui Gustavo e se não seria o caso de se aprofundar um pouquinho mais em relação a cota para mulheres vítimas de violência doméstica eu confesso para você que eu mesmo tenho várias dúvidas não no mérito que certamente que todos seriam favoráveis aqui certamente seriam todos favoráveis a implementação de cotas para esse grupo social especificamente mas da aplicabilidade do ponto de vista prático como selecionar essas pessoas sem espolas sem que essas pessoas ficassem expostas as questões levantadas pelo grupo seria um grupo que seja pessoas que estejam sendo vítimas sendo vítimas mas atualmente estejam numa situação atual de contexto de violência doméstica etc e eu queria refletir então com você Gustavo na verdade com todo o conselho se essa proposta ela não tem uma ela não tem um potencial na verdade de mexer em toda a estrutura de cotas até aqui desenhada porque se tiver ela é uma questão prejudicial digamos assim a ser resolvida antes de se avançar nela isso que eu queria refletir com Gustavo e também com todo o conselho porque a Vingar por exemplo eu gostaria de ter um tempinho maior para consultar os nossos parceiros que trabalham especificamente com violência doméstica para saber como é que seria uma política humanizada e etc obrigado presidente e se o Gustavo pudesse manifestar em relação a isso também agradecer Ok o Rodrigo está aqui na sequência isso aí também Depois considero só para a gente não ficar muito etéreo a gente não conseguir concretizar e avançar depois vamos fazer uma sugestão talvez a gente tem que caminhar nos consensos delimitar mais os consensos e deixar o que é de senso para prosseguir na sequência Rodrigo Eu ia nessa linha Flor presidente eu ia nessa linha de tentar organizar um pouco pelo menos para me organizar um pouco no debate porque ficou um pouco confuso para mim eu acho que a ideia de votar primeiro os grupos de cotas eu acho que é interessante a gente deveria primeiro votar quais cotas a gente vai estabelecer e depois pensar nos percentuais então a gente vai a gente poderia votar vai criar cota para negros indígenas vai criar cota para mulheres para pessoas trans não posso transformar para pessoas trans vai criar cota para pessoas com deficiência depois de uma segunda rodada de votação e de debates eventualmente e mulheres vítimas de violência depois de um segundo momento a gente pensar na questão dos percentuais para a gente caminhar nesse sentido e por fim a gente pensar nessas cotas também porque isso tem relação com os percentuais se essas cotas vão ser por unidade ou por regional como o Gustavo falou de uma diferença nesse sentido por pontos arredondamentos da possibilidade de ser por regional por unidade então acho que isso também vai ter que ser um ponto a ser debatido mas aí pelo menos a gente tem três pontos específicos para votar ou não votar e eu reitero eu acho que a gente pode talvez deixar essa discussão específica sobre as cotas para uma próxima sessão porque hoje não vai dar tempo de discutir tudo e caminhar nos outros temas para a gente poder pedir ajuda para o NUDEM eu acho que ia amadurecer essa questão da mulher vítima de violência a gente pode converter nesse específico ponto não converter em julgamento em julgamento em diligência mas solicitar o apoio do NUDEM para construir essa cota de mulheres vítimas de violência e a gente ir votando os outros pontos que também são polêmicos mas que talvez não sejam tão polêmicos ou que já estejam que é uma questão muito mais acho que de escolha de debate do que é uma questão de inovar ou de construir alguma coisa nova então a mim parece que a gente pode na questão das cotas caminhar desse jeito talvez já votar as cotas que já são pacíficas pessoas com deficiência pessoas trans e negros indígenas e depois votar percentual em algum outro momento não sei se hoje é pertinente por conta da cota de mulheres vítimas de violência e a questão das mulheres vítimas de violência eu acho que a gente devia solicitar a ajuda do NUDEM para construir isso de uma forma que como muito bem poderou o William não expõe as mulheres muitas delas não querem essas respostas não querem ter que lidar com isso de forma pública então acho que essa era minha ponderação e eu reitero a ideia de que talvez a gente tenha que pular o debate de cotas nesse momento e avançar nos outros pontos acho que são mais seis pontos ainda que a gente pende de decisão ou cinco ou seis e depois a gente volta para essa questão de cotas porque já vai ter dado tempo para a gente ter pelo menos a participação ou a oportunidade de participação para o NUDEM obrigado presidente obrigado Rodrigo só para ilustrar aqui que eu ia fazer essa sugestão de a gente encaminhar concretamente ou avançar nas cotas com os consensos a gente pode encaminhar nisso elencar os dissensos e eventualmente o que implicar em alguma diligência do colegiado assim encaminhar como está se desenhando aqui no NUDEM por exemplo ou então o Rodrigo deu a ideia de repente de inverter mesmo os pontos a serem discutidos deixar a cota para o que eu entendi né Rodrigo após a vinda de uma diligência do NUDEM é isso para retomar ou não foi isso que eu entendi sim era essa ideia mesmo para a gente solicitar eles a elas hoje para que seja manifestado uma manifestação sobre essa forma de cota como implementar como evitar a exposição desejada como considerar o critério de atualidade como aplicar isso na prática mesmo não a ideia em abstrato porque acho que a ideia abstrata de fato não tem oposição mas como aplicar isso em concreto sem que seja um processo de revitimização ou um processo de publicização de algo que aquela vítima não quer que seja exposto então por isso que eu acho que talvez seja o caso de deixar isso para o fim da fila porque a gente tem outros assuntos a debater ou deixar isso para o próximo assunto se já tiver manifestação do NUDEM nesse sentido mas acho que a gente pode deixar isso para o final ou até que chegue a manifestação do NUDEM e a gente tenha mais concretude de mais maturidade tenha mais bagagem para discutir isso obrigado Rodrigo agora na sequência Luiz Gustavo novamente uma palavra na linha do que o William disse eu acho que o tema é muito complexo todos os temas aqui são muito complexos e eu não vejo como avançar nisso sem abrir um debate um pouco maior eu acho que isso merece um processo autônomo de revisão sendo até assim pragmático porque senão a gente vai começar a emendar uma coisa na outra e não vai ficar um modelo bom né então eu até como encaminhamento aqui eu acho eu vou insistir aqui que a gente sem prejuízo óbvio de até o fim do processo mudar e tal até porque no mérito eu não discordo né mas eu eu gostaria de que a gente votasse o o que a gente tem hoje eu particularmente eu acho que a gente acertaria né se a gente caminhasse para a cota PCD e a cota para negros indígenas nos percentuais de 10% para a cota PCD e 30% para negros indígenas isso é experimentado né isso tem já algo é um know-how da 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 defensoria em fazer isso sem prejuízo da gente depois e pode até sair já um processo daqui né como eu aí eu proponho que esse colegiado nesse voto é instaure um outro procedimento para a gente verificar questões práticas como fazer a identificação dos cotistas da autodeclaração por quanto tempo essas cotas vão vão vigir né coisas que assim precisam ser bem trabalhadas com possibilidade de voto de relatoria voto vista voto ou duas vistas voto vista coletiva participação da né de atores diversos fora do conselho então para ser pragmático eu encaminharia para votação sem prejuízo óbvio de mudar depois mas já votar e aí a gente avança e vai para outro tema porque também nós já estamos a três sessões sem nem entrar no texto né e aí começa a ficar meio isso não sai né eu fico preocupado porque né a gente precisa avançar enfim era isso a minha sugestão é para a gente votar pelo menos se tem consenso nessas duas cotas né aí depois beleza eu acho que é nessa linha viu Luiz eu também estou nessa claro com relações percentuais tem alguma divergência mas eu a metodologia talvez adequada para a gente caminhar talvez seja essa mesmo o conselheiro Gustavo Minatel não eu também eu pedi a palavra para dizer que concordo com o conselheiro Luiz Gustavo acho que a gente tem que enfrentar já o tema talvez então com relação às mulheres eu acho que não não entendo que é que é um tema prejudicial eu acho que poderia ficar até para uma manifestação do núcleo e acho que eventualmente esse tema pode voltar na próxima sessão mas os demais as demais cotas né de pessoas negras pessoas trans também acho que já já é um assunto bem que já está mais maduro para para a votação hoje acho que a gente deveria avançar e já caminhar com a análise das cotas hoje tanto pela pela admissão ou não e também como percentual Gustavo eu perguntei só uma parte eu perguntei se era porque na verdade você propõe que para mulheres vítimas de violência doméstica também seja cotas também haja uma cota então tem relação direta com o percentual global que se está calculando é é eu 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 acho que se tem relação direta com o percentual global é enfim é é uma questão prejudicial né eu acho que com os grupos William que a gente já está pelo menos parece que a gente vai ter três ou quatro grupos né eu não acho que desnature a ideia ao colocar mulheres né eu acho que o percentual também não imagino um percentual tão grande assim a ponto de afetar todo todo o sistema né é você viu Gustavo eu nem acho que é o caso de não colocar eu acho que é o caso de colocar eu acho que é um avanço né eu acho que você sinaliza com algo importante que é um avanço é eu só penso que existe nuances que seria interessante a gente se apropriar essa essa proposta foi colocada agora né na data de hoje sem o tempo necessário para uma reflexão e etc né então a gente nem teve tempo de pensar em quais são os impactos nos outros grupos que certamente serão eleitos aqui como beneficiários das cotas fico imaginando Gustavo se não seria mais interessante para uma decisão para a construção de uma deliberação que realmente tivesse efetividade esperar a manifestação do NUDEM a respeito das cotas para as mulheres é isso que eu estava pensando em termos de efetividade das cotas né por isso que eu coloquei como uma questão prejudicial João eu estou passando aqui para o Samuel depois eu falo aqui do Samuel vou cortar não Samuel só a palavra se quiser falar antes não tem problema eu vou rapidinho só aqui para dialogar um pouquinho com a questão do mérito mesmo acho que sem voltar porque nós estamos caminhando que talvez a cota para a mulher vítima de violência tem que ser um pouco melhor aprofundada todos entendem como um avanço só para dialogar um pouquinho com relação ao mérito isso vem sendo trabalhado também com o diálogo com os núcleos até esse piloto que eu comentei da administração o formato a forma como isso vem sendo trabalhado até coloquei aqui no chat da nossa reunião a possibilidade dos digitais e contratações públicas conterem cota para mulher e vítima de violência inclusive é uma novidade da nova lei de licitações de contratos na administração pública então na perspectiva da maturidade legislativa a respeito desses avanços me parece até uma construção muito sólida porém eu acho que eu me ladeio aqui a essa ideia de eventualmente como nesse tema em especial não é tanto o mérito que é de senso é mais uma inquietude com relação a forma como será feito umas nuances com relação a forma para não tornar a própria cota letra morta quando não revitimizar muitas vezes que nós estamos querendo estabelecer um instrumento compensatório então talvez seja o caso mesmo de amadurecer essa diligência em paralelo ao NUDEM e definir o objeto dela e com relação ao que me parece as três demais grupos aqui não há de senso pelo menos não identifiquei com relação ao mérito há com relação ao percentual e alguma dúvida com relação ao formato também porém nada que o formato condicione a aprovação prévia das cotas e que ele fique para um segundo momento para a gente definir foi o que eu tentei identificar aqui a partir das discussões então o Samuel vai fazer a luz da palavra agora até pode também aproveitar essa sugestão talvez então em paralelo a diligência ao NUDEM nós podemos recortá-la deliberar a respeito do mérito das cotas as outras três que foram colocadas aqui se vocês entenderem que há tranquilidade de avançar para os percentuais a gente pode aprofundar eu esperaria porque talvez o cômputo global das cotas tem aspectos jurídicos que a gente gostaria de aprofundar um pouco mais com o colegiado a depender do nicho dos nichos compreendidos o que eu queria pontuar então talvez uma forma lógica de estabelecer um raciocínio lógico do debate aqui votar as três no mérito que são consensos quarta do NUDEM a gente faz a diligência a gente pode avançar para outros pontos depois e retoma com a diligência a não ser que os conselheiros pensem em uma forma diversa de a gente conduzir Samuel eu divirjo um pouco Flor eu acho que seria importante que a gente votasse nesse momento quais cotas a gente quer implementar nesse modelo não faz sentido para mim a gente questionar o NUDEM sobre como fazer cotas para mulheres de violência se a gente não decidir que a gente quer fazer isso então acho que a gente deveria votar se a gente quer ou não fazer e aí perguntar ao NUDEM qual a melhor forma de fazê-lo mas não perguntar ao NUDEM se a gente deve fazê-lo acho que isso a gente tem condições de decidir que a gente pode perguntar para o NUDEM como a NUDEM é a melhor forma de fazer isso não é nenhuma novidade jurídica isso já tem em lei da cidade de São Paulo lei municipal tem na lei de licitações a defensoria já está fazendo isso com os contratos terceirizados a gente não está fazendo nenhuma invenção aqui mas eu acho que sim nesse momento me parece que a gente deve votar quais cotas a gente o conselho entende que devam ser adotadas e na sequência os percentuais os percentuais da que a gente já tiver certeza me parece que a gente não tem certeza nesse momento para decidir mulheres em situação de violência por isso a gente consultaria o NUDEM e eu não acho que seja adequado a gente fazer conta de chegada de qual é o volume total de cotas eu acho que as cotas elas servem como ações afirmativas para corrigir injustiças históricas e processos de exclusão histórico então se a gente entende que uma cota precisa acontecer para que a formação da instituição reflita a formação fora da instituição e trazer as pessoas que não têm as mesmas oportunidades isso não está dentro de uma conta de chegada isso está em qual é a reparação que precisa ser feita então eu queria me posicionar assim de uma forma bastante contrária a fazer contas de chegada aqui então se a gente decidir que o percentual é 20, 30 ou 40 e a gente vai tomar uma decisão a respeito disso mas não é para decidir depois qual é o impacto da soma das cotas qual é o volume final ou qual é a questão do arredondamento se a gente vai fazendo isso a gente está desvirtuando a discussão obrigado Obrigado Samuel próximo inscrito Conselho Rodrigo Grupe Presidente eu só queria tirar uma dúvida aqui do encaminhamento eu acho que primeiro que eu me alinho a fala do Samuel nesse ponto acho que cota não é ponto de chegada não tem que ser ponto de chegada a gente pode já votar quais cotas a gente vai querer criar e depois só pensar no como fazer isso e se eventualmente não for possível fazer rever é possível até rever essa decisão mas eu acho que é o ideal que a gente já vote hoje quais cotas a gente vai aderir quais cotas a gente vai adotar e os percentuais das três cotas que já estão um pouco mais maduras e a cota de mulheres retinas de violência situação de violência eu acho que a gente pode esperar uma manifestação de violência como o professor Mauro colocou o que eu não entendi eu queria se fosse possível o esclarecimento do Luiz Gustavo o Alex também apoiou aqui o encaminhamento é de que eles estão encaminhando para votar cotas para ter cotas de pessoas negras indígenas e PCD estão encaminhando contra a votação a cota para pessoas trans é isso então ou a gente vai votar porque a gente pode votar cota por cota ou a gente pode votar essas duas propostas porque já resolve tudo então eu queria entender se a proposta do Luiz Gustavo ela é contra a cota de pessoas trans e mulheres estímidas de violência pelo menos agora e se ela é ou se ela é ou a gente vai ter que votar cota por cota obrigado presidente o grupo posso não sei se eu posso falar Florizolo pode sim então na verdade não é que minha proposta é contra é que eu estou achando que o conselho ele está se perdendo nós não estamos avançando entendeu eu acho que por exemplo cota trans o Nudir propôs mas eu não sei como que nós vamos identificar isso como que nós vamos regulamentar a comprovação da autodeclaração depois será que nós não vamos eu sei tudo isso pelo menos do meu ponto de vista demandaria uma a estruturação de um sistema por meio de processos próprios da mesma forma cota de violência doméstica violência doméstica contra a mulher eu não estou não estou contrariando o mérito em si eu até acho que o mérito está mais do que na hora da gente fazer isso eu só não sei se nesse momento nesse processo a gente consegue e não é por uma falta de desejo meu particular é porque esse processo é muito complexo para a gente resolver esse tipo de situação então como encaminhamento Rodrigo e aí sendo até mais direto eu proporia a gente vota e faz cota PCD e de negros indígenas que a gente já tem o know-how e abre um processo já abre deixa aberto para também não não entenderem mal o conselho deixa aberto um processo que a gente vai poder inclusive consultar o NUDEM consultar especialistas sobre como fazer essa identificação ver processos públicos que já usam esse tipo de cotas e aí a gente faz uma nova deliberação mais estruturada e no meu ponto de vista mais efetiva então eu encaminharia sim mas se o conselho achar que não já dá para fazer eu não sou contra eu só acho que aí a gente tem que parar então a deliberação aqui ou fazer antes de fechar a deliberação da residência jurídica abrir um processo abrir o processo novamente para a gente estruturar esse tipo de cota porque não vai dar para fazer assim arranjos no texto é isso que eu estou imaginando entendeu vai ficar difícil pôr isso numa deliberação mas não sei gostaria de ouvir às vezes os conselheiros já estão com com a estrutura pronta e aí se tiver com a estrutura pronta não me oponho senão eu acho que é melhor a gente abrir novos processos só uma parte que você falou isso e me fez lembrar meu avô foi professor a vida toda na rede pública e ele sempre dizia que na rede pública quando você não quer resolver um assunto você cria uma comissão então se você não quer resolver você cria uma comissão então com todo respeito Luiz Gustavo me parece que a gente que criar um outro procedimento para discutir isso em outro lugar é não querer resolver eu vou encaminhar aqui pela votação das quatro cotas presidente para a gente votar as quatro cotas e aí quem achar que é o caso de fazer um comitê de criar um grupo de trabalho de criar diligência num procedimento apartado aí acho que você tem que se responsabilizar com as próprias posições acho que não dá para a gente chegar até esse ponto e dizer que a gente não tem condição de criar uma cota nesse sentido a gente está aqui discutindo gastando bastante tempo discutindo bastante tempo investindo bastante nisso e acho que a solução de criar um comitê para fazer depois é não querer fazer então era só isso obrigado Rodrigo você me permite uma parte na verdade eu não estou querendo criar um comitê para fazer depois eu estou querendo fazer uma proposta o conselho ele funciona assim você tem uma proposta a gente discute há um relatório feito pelo relator do processo há votos vistas não sei eu também não me oponho e na verdade pelo contrário como fui eu que propus isso eu me responsabilizo pela minha proposta eu prefiro aprovar hoje para deixar bem claro porque eu não vou fugir não estou querendo fugir da minha responsabilidade não eu prefiro aprovar hoje a residência jurídica com as cotas para negros e pessoas com deficiência e a gente abrir um processo e discutir as outras cotas do que não eu vou votar isso pode constar no relato não tem problema nenhum em falar isso não é fugir do debate viu Rodrigo e também acho que não sei se você quis implicar isso em relação a mim mas eu só estou explicando porque eu acho que é melhor fazer bem feito e fazer bem feito implica pensar um pouco mais do que atravancar essa votação agora e fazer isso na galega vamos fazer aqui é só pôr o número de cotas aqui não precisa fazer conta no meu ponto de vista não é assim não funciona assim política pública não dá certo desse jeito enfim é minha posição vamos lá pessoal pessoal que nem ainda se inscreveu aqui não se manifestou conselheiro Alex Seixas boa tarde Alex com a palavra obrigado boa tarde colegas com relação ao encaminhamento do Luiz Gustavo eu foi bom esclarecer porque de fato eu também entendo que eventualmente o que parece que não fica traz preocupação e apreensão aqui não é no mérito o Luiz Gustavo já trouxe isso até o Luiz tem trazido essa característica por exemplo eu trago a própria questão do núcleo de saúde que eu propus que o Luiz Gustavo ele é relator que ele de fato colocou que olha do mérito acho que a gente pode avançar para aprovar mas a questão da implementação carece de estudo da administração de estruturação né a gente houve um caminhamento de eventualmente usar uma estrutura compartilhada certo mas assim eu até falei isso em sessão também que eu achava que olha o Luiz ele não é não é só no mérito o Luiz ele trouxe um voto que busca implementar colocar o núcleo em funcionamento né e eu vejo que acho que ninguém tem dúvida para duvidar da intenção do Luiz aqui que eu acho que ele está indo nesse mesmo sentido de que no mérito é favorável mas há uma necessidade eventual para o fundamento para verificar como que se daria essa implementação né e me parece que o encaminhamento dele vai nesse sentido do que está maduro né não no mérito mas no sentido de como implementar que já se aprove né assim como nós aprovamos o mérito da própria criação da estrutura da residente do estágio de pós-graduação né e acho que não é criar uma uma comissão ou algo que de fato vá só dificultar o encaminhamento mas isso sendo feito imediatamente acho que isso pode isso pode ser trazido também imediatamente a discussão né também presidente talvez uma sugestão de encaminhamento como nós usamos uma metodologia parecida no processo de atribuições que nós avançamos e voltamos nos destaques posteriormente né e aí esse destaque presidente seria com relação às cotas que careceriam de diligência para verificar como que seria a implementação e voltando a diligência o expediente volta à discussão aqui sem necessidade de abrir um outro né e aí talvez a gente possa colocar como que daria implementação como que seriam os percentuais né eu estou tentando pensar aqui numa forma de que contemple o que o Rodrigo falou né da questão de olha isso eventualmente não vai ser resolvido né que não é o caso seria um outro expediente mas maneira de manter aqui talvez mas abrir diligência e com o retorno da diligência a gente volta à discussão né talvez seja um encaminhamento possível aqui tá eu tinha mais alguma coisa mas eu eu esqueci agora obrigado Alex próximo inscrito conselheiro Juliano obrigado Flores Valdo pedi a palavra até para acompanhar o Luiz na questão na visão pragmática da da questão né porque as cotas PCD antecedem a defensoria né se não me engano todos os nossos concursos já previram as cotas étnico-raciais foi uma luta né já tem alguns anos e já está até em processo de revisão para buscar uma maior efetividade aí vejam na sessão passada vem a proposta do núcleo para a cota pessoas trans hoje sem uma proposta formal um texto nada vem para mulheres vítimas de violência no mérito eu acho que ninguém aqui está discordando agora querer pensar como vai funcionar querer querer discutir o quanto isso causa de impacto no globo no global de cotas porque assim é eu não vejo onde onde está onde está o erro nosso de querer debater né porque assim com todo respeito eu falo do conselheiro do grupo do jeito que ele coloca uma questão que surgiu hoje de manhã hoje no começo da discussão à tarde que a cota para vítima de mulher vítima de violência a gente começa a discutir o fato de se cogitar abrir um processo já fica assim ah arca com as consequências ser contra a cota gente acabou de vir a proposta e nem é uma proposta é uma ideia não existe uma proposta não tem um texto ao contrário dos outros que estão aqui nas colunas ninguém fez uma proposta e vamos lembrar o Gustavo Minatel veio com a proposta de cota recentemente o voto vista do Gustavo nem previa cotas então vejam como a discussão assim nesse ponto está ficando torta a gente evoluiu o próprio Gustavo veio com uma proposta que eu falei eu acho audaciosa essa ideia de querer chamar todos da lista de cotista primeiro o próprio Gustavo talvez esteja tendente a concordar que a gente tem que seguir a proporcionalidade para dar mais segurança e tal então assim e outra vamos outro ponto reconhecer cotas para pessoas trans reconhecer cotas para mulheres vítimas de violência neste processo não tem que ficar aqui na verdade tem que ser uma coisa maior para reconhecer em todos os concursos da defensoria a gente tem que evoluir para os outros concursos então assim o fato do encaminhamento do Luiz Gustavo focar no que já temos de maduro na instituição que são as cotas étnico-raciais e PCD não tem nenhum absurdo nisso as outras que surgiram agora que são relevantes como se viabiliza inclusive nos demais concursos da defensoria é uma discussão totalmente válida e aí não é questão de criar uma comissão para não julgar é assim cadê a proposta como que é essa proposta cadê o texto quem apresentou sabe a gente está discutindo a ideia e ela é boa mas como faz e na prática nas unidades como a gente viabiliza então esse tipo de discussão é tão natural que eu nem entendi porque a conversa caminhou para esse lado sabe de querer colocar alguém aqui desse conselho contra as cotas não faz nem sentido né o Gustavo o Luiz Gustavo que fez o voto prevendo cota então gente eu voto para a gente encaminhar para votar no que a gente já tem segurança e como esse processo não vai acabar tão cedo talvez a gente consiga voltar nisso aí até o que o Alex falou vamos deixar como destaque a gente volta não tem problema mas o fato é são temas que surgiram agora e não tem uma proposta não tem obrigado bom pessoal chegamos aqui alguns dissensos estou tentando nem intervir para não para deixar tentar arredondar um pouco aqui para a gente encaminhar para uma votação senão a gente de fato não caminha eu proponho então pelo que eu entendi há uma dificuldade e aí o Luiz Gustavo chega até a encaminhar o Luiz me corrija se eu estiver equivocado encaminhar para que as cotas que vieram trans eu não fiquei com dúvida se trans também entraria ou não mas a de mulher e a de violência com certeza fosse objeto de uma avaliação num processo à parte pelo colegiado para eventualmente nesse processo se propor uma alteração e a inclusão da cota é isso Luiz minha dúvida é entre se era as duas ou só mulher vítima de violência é isso Flor e trans também cota trans também ser encaminhada para um processo para a gente discutir então esse é um primeiro dissenso que nós temos que resolver na minha opinião isso é até prejudicial porque caso essa posição não prevaleça teríamos que partir então para uma segunda linha de votação e aí votação do mérito das cotas em si certo são as quatro caso a proposta do Luiz Gustavo não prevaleça ok se prevalecer caminha em paralelo e nós votamos o mérito das outras duas é isso deu para entender é isso pessoal presidente oi Alex eu tenho encaminhamento que seria o destaque aqui nesse nesse próprio expediente né sem abrir um mas não sei se alguém encampa né seria eventualmente converter em diligências necessárias para eventualmente no mesmo procedimento né no mesmo porque aí assim que a diligência retornar a gente volta nesse ponto e aqui mesmo nesse expediente né talvez aí a questão esteja mais estruturada né principalmente com relação a mulher vítima de violência a ideia sua estabelecer um prazo para isso né Alex até porque acho que é o retorno da própria diligência né mas só uma coisa Alex enquanto essa diligência essa estruturação não vem a gente por exemplo já pode definir a deliberação começar a rodar o sistema e aí depois a gente abre a discussão porque se for isso eu concordo não vejo problema a única coisa é que assim eu acho que a gente tem que fazer um voto né com o relator ter vista né mas o fato de ser nesse processo para mim é indiferente agora eu só acho que a gente tem que avançar só vai a gente vai ter que aguardar a conclusão né não vai poder terminar a discussão da deliberação mas é isso vai assim que retornar a gente consegue concluir né é mas assim eu dei essa sugestão colegas porque eu acho eu me parece essa a intenção do Luiz Gustavo né e por isso que eu até apoiei né para deixar claro que a ideia não é olha então vamos o expediente a parte poderia pode ser feito também mas talvez dessa maneira fique bem claro que não né então continua aqui nesse expediente e vai ser discutido aqui né vai ser resolvido aqui mas apenas para que a gente avance no texto da deliberação e retome só esses destaques né acho que é isso né mas a votação global para colocar o modelo em prática dependeria da dirigência voltar e o conceito deliberar é isso né Alex entendo que sim viu Flor acho que nesse ponto é o aspecto principal da divergência do voto do encaminhamento do Luiz é isso né Luiz outra opção Flor desculpe interromper seria colocar as cotas que que já estão mais estruturadas já votar pela aprovação só não vai definir os percentuais aí vai precisar retornar essas diligências para poder votar o mérito das outras duas mais os percentuais não sei só uma sugestão aqui também pensando em possibilitar a continuidade do expediente Conselho Luiz Felipe também se inscreveu aqui Luiz Obrigado presidente como está um pouco solta essa questão das mulheres vítimas de violência eu vou propor para melhor organização da votação que seja votado se o programa de residência ou de estágio de pós-graduação será feito mediante ações afirmativas especialmente a reserva de vagas para determinados grupos no segundo momento os grupos negros e indígenas no terceiro momento as pessoas com deficiência num quarto momento as pessoas trans porque este já é um pedido formal do núcleo e eu vou encampar presidente a questão das cotas para mulheres vítimas de violência e peço que sejam votadas votada também essa questão num segundo momento sim a consulta formal para ver a melhor forma de implantação mas eu estou encampando aqui como está um pouco solto a questão das cotas para mulheres vítimas de violência Luiz só como um diálogo aqui o conselheiro Luiz Gustavo eu não sei onde ficaria na lógica da sua metodologia o encaminhamento do Luiz com relação às duas cotas trans e mulher vítima de violência ele sugere que seja feito no expediente em apartado então é que o núcleo fez uma proposta formal da população trans não aí o núcleo teria que ser ouvido para ver se concorda com isso porque a proposta é formal e veio deles veio do núcleo em relação às mulheres vítimas de violência estou encampando e pedindo isso e encaminhando a votação para que ela seja incluída também nos grupos que eventualmente o conselho delibere para a implantação das cotas e apenas uma discussão posterior da melhor forma de implantação das cotas e não a sua própria implantação presidente eu acho que assim se for sendo eu o relator se a gente for então fazer inclusão de propostas eu vou mudar o meu encaminhamento eu quero então que o processo retorne a mim e aí eu vou fazer o voto e estruturar o modelo pedindo eventualmente diligências ou não e depois a gente reabre vistas porque como que nós vamos votar aqui vai votar o que não tem o relatório a não ser que haja um voto vista de algum conselheiro eu me comprometo Luiz eu me comprometo a apresentar um voto vista com as duas propostas de cotas então não então está ótimo porque aí eu acho que a gente avança se um conselheiro fizer a votação eu estou encaminhando para votar a inclusão da cota hoje e depois da manifestação do DEM apresentar um modelo de cotas para cotas de mulheres vítimas de violência o modelo de cotas trans já está pronto já está na peça do um dia já está estabelecida é só redação que a gente vai construir depois mas eu apresento me comprometo a apresentar mas o a peça do Nudir fala sobre quanto tempo nós vamos ter de ação afirmativa qual a comissão que vai ser feita como que vai ser feita a avaliação da heterodeclaração da autodeclaração fala isso fala o tempo eu não lembro como vai ser feito e quais grupos vão ser com eles falam se for para votar tudo bem eu já vou até então retirar presidente a minha coisa já que tem um conselheiro que está disposto a votar eu vou fazer o seguinte eu vou retirar a minha proposta e a gente avança agora não sei só para arredondar um pouco isso Luiz e resgatar um pouco aqui é justamente na questão da cota trans existe sim já um formato estabelecido de como se avançar inclusive com uma comissão especial para a heterodeidentificação composta pelo NUCLE enfim tem um formato ali mais redondo já nessa questão em especial mas agora pelo que eu entendi então aqui resgatando o Luiz retiro o encaminhamento dele de incindir a votação é isso né Luiz retiro vamos votar então podemos na linha do conselheiro Luiz Felipe fazer a votação primeira se de fato nós queremos implantar políticas afirmativas cotas dentro do programa de estágio de pós-graduação como ele sugeriu uma primeira votação não estou vendo encaminhamento contrário vou até fazer uma votação aqui daquela mais simbólica em geral e aí partir para a votação né do mérito das cotas em si é isso pelos quatro grupos perfeito é isso o Alex deu uma sugestão contrária de se converter ou melhor de abrir uma diligência nos autos para o Itiba do Nudem com relação a cota de mulheres é isso Alex seria isso sim presidente porque principalmente esse ponto né carece de uma proposta formal estruturada né mas parece que o Rodrigo trará essa proposta né mas eu só não compreendi se a gente já votaria e depois viria a proposta do Rodrigo como que seria o encaminhamento então nessa questão das mulheres vítimas de violência eu acho que se a gente for caminhar com isso né eu acho que daria para caminhar com a deliberação a respeito do mérito né se aprovando ou não e o conselheiro Rodrigo não seria um voto vista porque estamos em vista coletiva já né uma manifestação do conselheiro a respeito do modelo desse tema em especial né na verdade é uma apresentação de texto estruturando um modelo de cotas mas com texto né com um texto de deliberação estruturando modelo de cotas de mulheres vítimas de violência pessoas trans ótimo ótimo então acho que a gente pode avançar no mérito eventualmente aí o próprio conselho pode decidir se é caso de dirigenciar o NUDEM né antes da manifestação do Rodrigo ou se o Rodrigo entender que já já pode apresentar de pronto né ele também pode fazer esse contato com o NUDEM né acho que aí a gente caminha bem talvez eu posso inclusive eu posso fazer o contato com o NUDEM eu tenho uma reunião marcada com o NUDEM dessa semana e posso fazer o aponte com o NUDEM e trazer as duas propostas estruturadas de texto eu faço questão de que essas duas cotas existam e vou me desdobrar para conseguir apresentar isso hoje eu acho que isso hoje não desculpa hoje não na próxima sessão ou o mais breve possível para que isso aconteça dessa forma porque eu acho que é muito relevante que a gente não crie uma comissão não delegue para depois e não mude isso porque é é é a solução mais fácil e a solução que eu acho inadequada então eu estou aqui me dispondo a construir dessa forma porque eu faço questão de que essas cotas sejam implementadas e que a gente tenha um texto uma estruturação para conseguir fazer isso logo é deixar para depois numa posição de branco hétero cisgênero é fácil é difícil é fazer na hora então eu acho que a minha ideia aqui é construir e produzir o melhor possível para a gente poder nesse concurso já no primeiro concurso de estágio de pós-graduação da defensoria pública a gente já tem cotas para pessoas trans e para mulheres vítimas de violência então por isso que eu vou trazer a proposta ou na próxima se eu conseguir me reunir com o NUDEM nessa semana na próxima sexta já na verdade quinta porque a reunião é dia 8 se eu não conseguir se eu não conseguir me reunir com o NUDEM na outra semana pelo menos cotas trans eu já trago na próxima sexta na próxima quinta com de cotas de milhares de vítimas de violência assim que eu conseguir me reunir com o NUDEM mas eu posso cuidar disso me reunir e construir essa proposta sem nenhum problema não precisa nem o conselho de diligenciar porque eu faço questão de fazer isso isso não está formalizado ainda nos autos mas até estava conversando aqui com a primeira sub que empreendeu diálogos já com o NUDEM a respeito disso é um diálogo ainda entre eles que está formalizado mas o próprio NUDEM sinaliza inclusive tem sugestão de como encaminhar tanto a questão da aferição formal como também trabalhar o aspecto temporal da atualidade até sugestões que a gente pode problematizar então isso talvez não seja algo tão novo assim aí Rodrigo vou até solicitar também para a primeira sub aqui para o Rafael e para o Eduardo também auxiliar nesse debate na construção também dessa manifestação tudo bem? tá então é tá com o microfone fechado mas tudo bem beleza obrigado Floresval então pessoal podemos caminhar com a votação então dessa forma tá então vamos lá é só para centrar aqui o primeiro na linha do sujeito pelo Luiz Felipe vamos votar somente somente a adoção de políticas afirmativas né no programa de estágio de pós-graduação só essa genérica então aqueles conselheiros que concordam com a proposta e aí sim do relator correto Luiz Gustavo todo mundo concorda com a adoção de política de cotas aqueles que concordam com o voto do relator no sentido de que o programa de estágio de pós-graduação da defensoria pública deve adotar políticas ações afirmativas com o estabelecimento de cotas no seu processo de seleção permaneçam como estão então portanto aí aprovado né a adoção de cotas no programa de seleção agora nós vamos partir para a votação individualizada pelos grupos identificados né sem se falar em percentual ainda então somente grupos né então aqueles que são favoráveis a proposta que foi encampada pelo relator é isso né de que um desses grupos que deve né ser contemplado no programa de pós-graduação é a cota racial negros e indígenas correto Luiz Gustavo correto correto então aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como estão então aprovado aqui também o segundo grupo que também nasceu já com a ideia inicial das cotas e não há encaminhamento diverso nas falas em nenhum dos momentos por isso acredito que haja consenso é pessoa com deficiência né então o segundo grupo aqui de cotas a serem abarcadas pelo programa de pós-graduação é para o atendimento de pessoas com deficiência cota direcionada a pessoas com deficiência então aqueles que concordam com o voto do relator nesse sentido permaneçam como estão aprovado também por unanimidade temos o voto do relator terceiro grupo pessoal terceiro grupo teve seu nascedor na semana passada aqui no colegiado proposta no DIR que hoje é debatida aqui e no meu entender aqui encaminhamento único também no sentido de ser abarcada por essa política no programa de estágio de pós-graduação não vi nenhum encaminhamento em sentido contrário pelo menos não percebi isso na manifestação dos conselheiros e conselheiras há um encaminhamento diverso conselheiros creio que não então portanto aqueles que concordam com o voto e aí posso usar o relator de novo né Luiz que você encampou nesse aspecto também aqueles que concordam pode usar o relator aqueles que concordam com o voto do relator no sentido de que o programa contemple também cotas para o público trans permaneçam como estão então portanto aprovado também por unanimidade nos termos do voto do relator e aí né eu estou usando o relator como referência obviamente gente por a questão do regimento o relator encampa né as votações muito embora não tenha nascido dele como agora a próxima votação também veio do conselheiro Gustavo Minatel porém né o relator acaba encampando salvo o melhor juízo que é cotas para mulheres vítimas de violência doméstica né o flor o eles então mas essa a gente não vai esperar vir a proposta é eu tinha entendido que não que a gente votaria e depois que a proposta viria em paralelo tal como trans exato eu acho que a minha ideia é exatamente o que o Floresvaldo falou a gente vota aprova a existência da cota eu trago o tão logo me reúna com o NUDEM uma proposta de formatação da cota mas a minha ideia e eu encaminho nesse sentido se o relator não encaminhar é de votar já hoje a criação da cota mulher vitima de violência o Luiz quer refletir um pouco a respeito da votação é porque né como que eu vou não é bom pela existência tudo bem né agora eu pensei que a gente ia votar com um percentual porque o mudiu a proposta do Nudir eu vou encaminhar a proposta pode ser pela criação tudo bem pela criação o relator encampa a criação da cota também há manifestação diversa então nesse sentido é aqueles que concordam né com a manifestação encampada pelo relator portanto o voto do relator para a criação cota na mulher vítima de violência né permaneçam como estão então também por unanimidade aqui é estou vencedora estou aprovada a criação das quatro cotas aqui é que foram trazidas e discutidas nesse colegiado lembrando que é então até fazendo um encaminhamento metodológico aqui o conselho Rodrigo Grupo se prontificou a estruturar os textos das dois recortes né tanto trans quanto mulher vítima de violência de dialogar isso com os núcleos também e com o auxílio nosso aqui da defensoria geral uma primeira sub estruturar um texto para que o colegiado se debruce é isso tá perfeito é isso sim tá então conselheiros e conselheiras 16 e 35 né um outro aspecto muito importante aqui e que há né objeto de debate e necessidade de reflexão é com relação aos percentuais né os percentuais também são objeto aqui de alguma divergência nós tínhamos estabelecido um teto mas eu não vejo problemas em pelo menos iniciarmos a discussão em torno dos percentuais que há uma clara divergência né nesse aspecto ele é objetiva e acho que não podemos avançar então né na defesa dos respectivos percentuais por quem os apontou tudo bem assim podemos iniciar essa reflexão que talvez maturidade para votar hoje talvez ainda não exista mas enfim vamos avançar Samuel estabelece iniciando aqui pela cota racial o percentual de 40% e os motivos os fundamentos ele até já dialogou salvo engano com alguém que perguntou acho que foi o conselheiro Juliano se não me engano foi isso né uma outra proposta e aí essa me parece que é do relator né um percentual de 30% com relação para as cotas raciais étnico-raciais Luiz diante da votação de hoje não sei se isso possa ter influenciado de alguma forma né a sua avaliação dos percentuais mantém ainda essa linha dos 30% então Flor eu acho que a gente tem que assim as cotas o percentual de 10% e o percentual de 30% no meu ponto de vista não dá para mudar né porque eles têm do ponto de vista da gênese da ação afirmativa eles têm a vinculação com a composição populacional né censitária então eu mantenho eu acho que aí depois as outras cotas têm que ser ligadas a a outra ideia né mas esse percentual eu não vejo como como mudar pelo menos do meu ponto de vista porque senão começa a perder né a base teórica para justificar a cota então eu mantenho aí os 10% da cota da pessoa com deficiência e os 30% tem a outra proposta não sei se o Minatel iria manter os 20% ou se ele vai caminhar pelos 30% também mas a princípio eu mantenho os 30% e a outra proposta né é conselheiro Gustavo Minatel estabelecer o paralelo do concurso né do percentual do concurso é 20 e 5% 20 contra etnico-racial e 5 é para a pessoa com deficiência é isso Gustavo isso presidente isso mesmo o Flor no concurso atualmente para a pessoa com deficiência a gente faz 5 ou 10% eu quero conferir aqui mas creio que é 5 Julio seja 5 no concurso é 5 sim eu tenho quase certeza mas vou conferir aqui dentro tem o auxílio dos colegas também aí caso tenha deliberação em mãos aí mais rápida é 5 mesmo gente estou continuando para abrir aqui mas são 5 5% posso trazer um ponto aqui acho que foi o Juliano que trouxe e aí eu acho que é importante um ponto se o Juliano me corrija se eu estiver equivocado mas eu acho que a gente deve pensar aqui pessoal em espraiar isso para todos os concursos né da defensoria porque eu acho que aí não se justifica você ter um tratamento distinto entre os concursos né e veja eu estou dizendo no sentido de favorável né o que for decidido aqui que a gente delibere que seja estendido para todos os concursos porque não é como justificar porque determinado concurso tem uma política de cotas e o outro uma política diferente já que a gente trabalha com uma questão populacional então o meu encaminhamento aqui é que essa decisão ela seja estendida para todos os concursos internos o Flor só estou olhando aqui 5% é falar o que o Samuel falou aqui agora é isso o Elis eu estou só olhando aqui porque pede para subir aqui um pouquinho a tela para eu ver o não eu queria ah tá deixa eu só os 10% estavam no no voto original aqui deixa eu só ver uma coisa espera um pouquinho que gente Super Uma Se quiserem ir debatendo aí, podem ir aí, gente. Só estou vendo aqui a deliberação. Enquanto isso, eu abri o edital do último concurso. O item 4.2 é o seguinte. Ao candidato com deficiência, nos termos do artigo 90, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual 988 e da Lei Complementar Estadual 683, com as alterações da Lei Complementar Estadual 932, será reservado o percentual de 5% do total de vagas existentes que venham a surgir ou forem criadas no prazo de validade do concurso. É isso. Ela reproduz, acho que integralmente, a deliberação, né? Acho que reproduz na íntegra. Eu estou olhando a deliberação dos estagiários, Flor. Não a do concurso. Certo. Certo. O outro ponto, conselheiro, sem querer tumultuar, mas a gente não pode perder no radar, é a definição. da forma do preenchimento, né? Há uma clara divergência também nos modelos do Gustavo Minatel e o trazido aqui pela conselheira Cecília, com relação a alternância e prazo, no caso da Cecília, e o modelo do Minatel de prioridade, atendimento às cotas. Luiz, está procurando, Luiz? Luiz, está com o microfone e muda. Ô, Flor, eu estou vendo aqui o motivo dos 10% que eu tinha colocado aqui. Ah, tá. E eu estou só vendo porque... Eu quero ver se eu acho aqui... Se veio da proposta original... Eu vou ver se eu acho aqui... ... ... Obrigado. na proposta original, eles não previram a cota para a pessoa com deficiência. Agora, não sei o que... Original Sul, você fala disso? Não, não. Original de Jundiaí. Na verdade, foi uma adaptação minha, mas eu segui o... Eu pensei que eu tinha seguido a deliberação do concurso, então foi um erro. Quer refletir um pouco melhor ou você tende, então, a deslocar o percentual para 5, né? É. Tá. Gustavo Minatel, é isso, né? O paralelo seu em termos de percentuais é o do concurso para membros, é isso? É, 20. 25. 25. 20 e 5. Sim. Seu em termos de referência. Então, tentando separar aqui, caso o conselho entenda que dê para avançar para uma... É um processo de votação aqui. Nós temos, com relação à cota racial, três propostas. Conselheiro Samuel, 40%. Conselheiro Relator, 30%. Conselheiro Gustavo Minatel, 20%. É isso, né? Pessoa com deficiência. Temos proposta de... E aqui, William, até se o William estiver me ouvindo, a proposta da ouvidoria também é de 30%, certo? Exato, presidente. Continua sendo de 30%. Como nós ajustamos com o núcleo, com o Nudier? Tá. 30%, que é a proposta do relator nesse sentido, proposta do conselheiro Samuel, de 40% e do conselheiro Gustavo Minatel, 20%. 20%. Pensou-se, conselheiros, nós não pensamos nisso, parece de maneira mais aprofundada ainda, no processo de reavaliação das cotas, né, temporal, ou nós não pensamos nisso? Acho que a proposta da Cecília traz esse aspecto, né, a um prazo. É isso? Traz um prazo de 10 anos. Ô, Isvaldo. Oi. Oi, William. Até queria ponderar, não que a gente não vá fazer isso nessa deliberação, tá? Mas eu imagino que, assim, como o ideal, a política de costas da defensoria, ela deveria ser uniformizada, certo? Então, e eu não vou usar isso para encaminhar, para a gente não decidir aqui, tá? Mas eu acho que, talvez, nas próximas revisões, especialmente quando a gente revisar o litio de cotas do nosso concurso, a gente lá defina as cotas ou numa deliberação própria e depois altere essas deliberações para fazer referência àquela. Porque o que vai acontecer? Vai ficar sempre esse descompasso, né? A gente, vamos supor, aqui a gente está avançando, aí vai ter que avançar em outro, talvez no outro a gente vai, em determinado momento, a gente vai rever o concurso de defensor, vai aumentar a cota lá, não vai bater com o que está aqui. Eu acho que, como não para hoje, mas é uma padronização que talvez a gente deva tomar como o ideal, porque não faz sentido os nossos concursos terem percentuais diferentes. É isso que eu estou querendo dizer. Então, uma vez que a gente defina o percentual lá no concurso para defensor, todos os demais, todas as demais deliberações que regulamentem outras carreiras, estágio, enfim, façam referência à garantia de cotas naqueles percentuais do concurso de defensor. Eu acho que ficaria melhor e evitaria essa necessidade de ficar revisando outras deliberações o tempo todo, entendeu? A cada revisão de percentual, de prazo, enfim, isso é uma sugestão, mas eu, como a gente está querendo resolver aqui, eu não vou, não vou encaminhar para a gente não regulamentar aqui, tá? Presidente, só uma questão de esclarecimento também, eu queria, em primeiro lugar, elogiar a proposta do Samuel, né, e dizer que ele é ousado ao propor 40%, eu acho que, além dessa questão reparativa, né, que o Samuel colocou, tem outra questão tão importante quanto, que é a equidade dentro da defensoria pública, né, Samuel? Uma questão mais voltada mesmo a uma outra visão mais distributiva, digamos assim, do que propriamente reparativo. Então, ao propor 40%, assim, eu entendi, bastante ousado, eu só acho que é difícil dar esse passo agora, Samuel, eu acho que seria, talvez, mais conveniente pensar num número, talvez, um pouco menor, mas quem sabe não estabelecer um prazo para revisão, como disse agora o Juliano, para testar do modelo avançar tal como propõe o, como propõe o, o Samuel, né, tem várias leis que são aprovadas com prazo de revisão, né, o próprio plano diretor é assim, eu acho que as cotas poderiam ser implementadas mais ou menos nesse sentido, mas de nenhuma maneira contrária à proposta do Samuel, muito pelo contrário, favorável, né, no mérito, favorável também nas cotas, estamos mantendo aqui os 30%, por esse motivo e também porque foi isso que a gente pactou com o Nodir e foi essa proposta que veio no Nodir, mas elogiando e reconhecendo a proposta do Samuel como sendo realmente muito avançada. Flor, eu achei aqui, na verdade, as cotas PCD tinham sido previstas, foi 10%, porque eu, eu me baseei na deliberação da Procuradoria do Rio de Janeiro, né, mas como, e eu pensei sinceramente que o nosso concurso também era 10%, como o nosso concurso prevê 10%, eu vou retificar, 5%, eu vou retificar o meu voto com relação à proposta das pessoas com deficiência para prever 5% também, porque aí eu acho na linha do Juliano que talvez a gente caminhe melhor se equiparar as frações, aí fica mais, fica uniforme, né, então eu vou prever aí, vou alterar minha proposta em relação a esse percentual. só para me complementar também, eu sou muito, eu sou entusiasta dessa ideia do processo de revisão, né, estabelecer um prazo, acho que isso é uma disposição transitória, de repente, a gente precisa deliberar isso, né, talvez agora, mas uma disposição transitória prevê a revisão, até para mensurar, legal, como a política de fato tem se mostrado, né, efetiva ou não, e os avanços serem extraídos a partir disso. Mas então, conselheiros, caminhemos para a votação 10 para as 17, né, dentro daquele horário estabelecido e eu iria fazer rápidos esclarecimentos por parte da presidência aqui que fiquei devendo da primeira parte da sessão de hoje também. O Flor, o que nós vamos votar? Só o percentual ou o percentual e a forma de chamamento? Eu não estou vendo uma relação de prejudicialidade nem de condição entre as duas, né, então, eu, eu, por mim, encaminharia no sentido de votar os percentuais dissociados, primeiro percentual, depois modo. A não ser que alguém veja uma relação indissociável das duas questões aí que eu não estou enxergando no momento. As propostas do relator, é isso, presidente? Negro indígena e PCD? Porque as outras a gente vai aguardar a fala do retorno do Rodrigo ou todas hoje? Por parte da gestão, nós temos proposta para votar o percentual hoje das duas incluídas também. Tá bom. Se quiserem aguardar, mas a gente não tem de incidir, a gente pode votar todo o percentual na sessão da próxima semana, né, não vejo prejuízo nisso. Até porque, como disse o Samuel aqui, ele tem a posição de não é conta de chegada a isso, em algum aspecto até concordo com ele mesmo, mas nós temos proposta concreta com relação ao percentual, mas se quiserem votar os quatro percentuais na próxima sessão, não vejo prejuízo. O Flor, você não quer? Fala, já adianta o percentual, então já vamos votar tudo, né? É, o Gustavo, me corrija aqui, Gustavo, você tem esses percentuais aí? Os que, da minha proposta? Eu coloquei 20 para pessoas negras indígenas, 5 para pessoas com deficiência, e a gente já vai trabalhar também os outros grupos? Isso. 2% para pessoas trans, que é o que veio, inclusive, na manifestação do Nudir, e 3 para mulheres, em contexto de violência doméstica. Essa é a proposta da administração, presidente, aí tem seguras propostas de 30%, não é isso? Não, acho que nesse tema ainda não, viu, William? Pelo que eu senti, não tem nenhuma proposta dessas outras duas, aliás, tem lá do Samuel, corrigindo, Tanas tem a proposta, né, Samuel? Quantos por cento é? Eu propus 5%. 5% de trânsito, Samuel. Agora... Cadê o presidente? Oi, Oi, Luiz. Você estava falando, assumiu a voz aqui para mim? Não, não, estou aqui. Eu silenciei mesmo para aguardar a reflexão de vocês aí. Estou podendo ver todo mundo aqui. Estão reflexivos com relação a isso? Com relação por parte da presidência? Oi? Não, eu acho que o percentual de mulheres vítimas de violência, queria que o Gustavo explicasse como é que ele chegou nesse 3%, porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que amadurecer, a gente consegue votar os outros, mas esse ponto específico tem que... Eu gostaria de trazer a proposta na próxima sessão, como eu me comprometi. Na próxima, assim que eu conseguir me reunir com o DEM, né? Gustavo? Não, acho que dá para esperar, Flores Valdo, com relação... Até porque o grupo vai trazer a manifestação, acho que com relação a esse... Dá para esperar, sim. Mas de onde você tirou 3%? Não, na verdade, como você pensou nisso? Rodrigo, eu pensei em manter um percentual de 30%, então foi essa a ideia, mas eu também não acredito que a gente tenha um percentual muito mais elevado, em termos de... para aumentar muito mais. Tá, tudo bem. Então, não vejo problema de não dissociar e votar isso na próxima, né? Mulher vítima de violência, não vejo problema. Querem, conselheiros, avançar para concluir a votação dos percentuais das três hoje? Todos? Vamos lá? É, vamos, presidente, já estamos aqui. Tá, vamos lá. Estou aqui separando a minha planilha de votação pela intimidade, a partir do relator que é o conselheiro Gustavo. Então, cotas étnico-raciais, temos aqui três posições, né? Conselheiro Samuel, 40%, conselheiro relator, 30%, e conselheiro Gustavo Minatel, 20%. Certo? O Flor, só para complementar, aí com relação ao percentual da cota trans, porque aí também nós já vamos votar as três, né? Sim. Aí eu vou aderir à manifestação do Nudir e propor 2% também. Então, aí eu fico 3, 5 e 2, tá? Só para facilitar essa organização. Certo. E aí fica eu 3, 5 e 2, o Minatel 35 e 2, Minatel 25 e 2, e o Samuel 45 e 5, Samuel. isso. Ok, aí a gente vai fazendo por público mesmo, né? Por cota, a gente vai organizando essas ideias aí, mas é isso mesmo, Luiz. Obrigado, viu, Luiz Gustavo. É isso. Flor, eu vou tentar falar aqui, tá? Tem uma intrusa aqui, mas, desculpem se eu passo desapercebido por mim, só para me esclarecer aqui no encaminhamento, oi, tá, no encaminhamento da votação, por que, então, seria o 2% para pessoas trans e 3% para mulheres vítimas de violência e não o inverso ou não? Porque tem um percentual maior para mulheres vítimas de violência do que para as pessoas trans. Será que seria o inverso o percentual? Não sei se alguém tem essa resposta, entendeu? Talvez não tenha, viu, Alex? Talvez a condução pelos 2% é contemplando a proposta do próprio lucro, talvez, né? Dos 2%. Entendi, entendi. Então, conselheiros, tranquilos, caminhamos para a votação, então? votação, cota étnico-racial, voto do conselheiro relator, a partir do conselheiro relator, 30%, correto? É isso. Luiz? Correto, correto, desculpa. Correto. É isso mesmo. Aí, as duas divergências aqui, conselheiro Samuel, 40%, conselheiro Gustavo Minatel é 20%. Então, vou passar a votação a partir do conselheiro Luiz Gustavo, se não lembrarem quem indicou o percentual, só indagar que não a gente esclarece, ok? Conselheiro Juliano Bassetto, como voto? Como relator. 30%. Conselheiro Gustavo Minatel, consigo, né? 20%. Gustavo? Oi, presidente, balancei a cabeça aqui. Sim. Ah, tá. Muito obrigado. Conselheiro Alex? Só para eu confirmar, o percentual de 30% sugerido pelo relator está similar aos demais concursos, é isso? Não, Alex. Não. Não? O concurso nosso de defensor hoje estabelece 20, Alex. 20%. Tá. Tá. Bom, entendi. Isso não necessariamente vai se espraiar para o concurso de defensor, né? A gente vai ter que deliberar depois, né? Isso é a parte, isso. Entendi, entendi. Tá bem, eu acompanho o relator, então, obrigado. Conselheiro Samuel, vota consigo, 40, né? Sim. Conselheiro Rodrigo? Eu voto com o relator em 30. Conselheira Cristina? Com o Gustavo Minatel. Conselheiro Luiz Felipe? Com o relator. Conselheira Mara? Com o conselheiro Gustavo Minatel. Conselheiro Pedro? Com o relator. Deixa eu conferir a votação aqui. Votos por 20. Três votos. Voto por 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis votos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis votos 30. Dois votos, três votos 20. E um voto 40. E eu declaro o voto também junto com o conselheiro Minatel. Então, são quatro votos pelo 20. Seis. Pelo 30. E um pelo 40. Vou checar de novo aqui. Votação tripartite aqui. Vamos lá. É isso mesmo, Flor. Está certo. É só a Cecília que votou. É, a Cecília está ausente. Isso. Só a Cecília que não votou. Ok? Então, por maioria de votos, nos termos do voto do relator, percentual de 30%, as cotas étnico-raciais, os termos do voto do relator, vencidos dos conselheiros Gustavo Minatel, que votavam por 20%, com quatro votos com o da presidência, e vencido do conselheiro Samuel, com 40%. Esse é o resultado aí da votação. Conselheiros, próximo item aqui na nossa votação é a cota direcionada a pessoas com deficiência, nos termos da lei, e aqui, também direcionando, temos dois percentuais, ao que me parece. voto do relator, que hoje modificou, para equilibrar com o previsto na deliberação do concurso de ingresso de membros, que é a proposta também trazida pelo conselheiro Gustavo Minatel, e esse percentual de 5%, e a do conselheiro Samuel, no sentido de que as cotas para a pessoa com deficiência têm que atingir o patamar de até 10%. É isso? Não, a minha proposta era 5%, 10% está no voto da conselheira Cecília, que está na tela. Ok, aí tem uma dúvida, a Cecília, é conselheira, tem um voto, né? Não, então, o Flor, é que assim, eu acho que essa parte do voto da conselheira Cecília, ela estava seguindo o meu voto, ela só estruturou a forma do texto, porque ela manteve o meu voto e o meu voto nos 10%, pelo menos o que eu tinha conversado com ela era por conta do concurso, eu estava pensando que era o patamar do nosso concurso de defensores e defensoras e na verdade não é. Então, lógico, não dá para consultar ela aqui, às vezes ela quer 10%, eu só estou explicitando aí que a princípio não haveria uma divergência, porque ela votou comigo nessa parte específica do voto dela. Ela votou pelo mesmo paralelo, por acreditar que o paralelo era assim também. Aliás, se a gente, Samuel, você tem como abrir no SharePoint o voto dela? Porque eu tentei procurar aqui e não achei, e aí a gente pode ver se ela funciona. Vamos organizar, para facilitar, eu encampo a proposta de 10% e aí a gente vota, vota 10% e vota 5%. Pode ser. E aí a gente não precisa, porque a Cecília, a gente não sabe exatamente como ela votaria, então vai ter dois votos para 10% e o resto não sei como as pessoas vão votar, mas pelo menos a gente preserva o voto dela e não tem problema depois de questionar isso mais para frente, eu encampo 10% para te votar isso. Não, tudo bem, então tem, não, na verdade, é porque eu queria ver como ela votou, porque quando eu montei a tabela, eu só aproveitei a deliberação, entendeu? Ah, tá. O voto dela está... Você conseguiu abrir, Luiz? Está na tela, está aqui, compartilhado. Não, essa é a minuta de deliberação, Luiz, dela. Ah, dá o voto. Aí eu tenho, mas eu creio que a solução dada pelo Rodrigo resolve, né? Porque aí encampo a posição e a dúvida, ela não está para votar, não ia votar de qualquer maneira, né? Mas, pelo menos, a questão formal dos 10% fica regularizada nos autos aqui. Isso, essa é a minha ideia mesmo. Então, duas posições, pessoa com deficiência. Posição única encampada pelo relator e pelos todos os demais de 5%, conselho Rodrigo Grupo, 10%. Então, a partir do relator que vota consigo, né, Luiz? Dos 5%, correto? Correto, Flor, correto, correto. Como vota conselheiro Juliano Bassetto, 5% ou 10% nos termos do voto do conselheiro Rodrigo Grupo? Com o relator. 5%. Com o voto conselheiro Gustavo Minatel? Com o relator. Como vota conselheiro Alex? Com o relator. Conselheiro Samuel? Com o relator. Conselheiro Rodrigo vota consigo, né? É isso, né? voto comigo mesmo. Conselheira Cristina? Com o relator. Conselheiro Luiz Felipe? Com o relator. Conselheira Mara? Com o relator. Conselheiro Pedro Pérez? Com o relator também. Por maioria, nos termos do voto do relator, prevaleceu o percentual de 5% para pessoas com deficiência. próxima votação. Tentando também aqui já caminhar. Cota para trans, é isso, né? O percentual aqui, me parece que nós temos dois percentuais. 2% nos termos do voto do conselheiro Gustavo Minatel, encampando a proposta do Nodir. E hoje, aqui também foi secundado, foi acompanhado pelo relator, Gustavo. É isso, né, Luiz? Acompanho o percentual o percentual, perfeito? É, aí eu acho que sai como voto do relator, né? Isso, sai como voto do relator. E conselheiro Samuel também indicando 5% aqui, é isso, Samuel? Está confirmando no mudo, mas é isso, né? Exatamente. Desculpa, o microfone não liberou. Tranquilo, conselheiros? Clareza com relação a votação aqui? Muito bem. A partir do voto do conselheiro relator, 2% ou 5%, Luiz Gustavo vota consigo, 2%, correto? Correto. Conselheiro Juliano? Com o relator. Conselheiro Gustavo Minatel? Com o relator. Conselheiro Alex? Com o relator. Conselheiro Samuel? Consigo, né? Com o amigo. Conselheiro Rodrigo? Com o Samuel. Conselheira Cristina? Desculpa, com o relator. Luiz Felipe? Com o Samuel. Conselheira Mara? Com o relator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 votos. Voto com o relator também, por favor. Pedro, vota com o relator. Perdão, Pedro, estava concluindo aqui sem o seu voto. Agora sim, registrado. Votos, voto vencedor aqui do relator, 1, 2, 3, 7 votos. Há 3 votos do voto divergente do conselheiro Samuel, que encaminhava por 5%. Então, portanto, vencedora, por maioria, 2% cota trans. A próxima e última votação é que nós, pelo que eu entendi aqui, vocês me corrijam, nós não caminharíamos hoje, que é a cota mulher vítima de violência doméstica, o percentual ficaria aí prorrogado para a próxima sessão, é quando o conselheiro Rodrigo Gruppi se comprometeu a estruturar a fundamentação aqui do modelo das duas últimas, dos dois últimos grupos aqui deliberados e aprovados pelo colegiado trans e mulher vítima de violência. Perfeito? É isso? É isso. Então, conselheiros, conselheiras, aqui terminamos a ordem do dia, mais uma vez, prorrogando a continuidade da discussão e deliberação aqui nesses autos. Nós retomaremos, portanto, ainda nesse grupo de assuntos 3, que é cotas e modelo, para definição do percentual. Só um, estou me indicando aqui que há um problema na minha webcam. Deixa eu verificar aqui. Estou tirando e voltando ela. Tales, você, por favor, aponte aí se há alguma dificuldade para a minha imagem aqui. Mas, retomamos, então, a partir do percentual da cota mulher vítima de violência doméstica e aí sim discutir o modo de preenchimento propriamente dito e os modelos de validação na forma como foi pontuado aqui hoje. É esse o nosso ponto de partida nesse processo na semana que vem. Certo? Então, conselheiros e conselheiras, eu quero aqui fazer agora rapidamente antes de encerrar a sessão alguns esclarecimentos aqui pela presidência das manifestações que eu considero na primeira parte ali da nossa sessão. O primeiro deles que eu anotei aqui foi uma indagação da própria Débora que trouxe pela associação a respeito de uma diligência que está com a segunda e terceira sub relativas aí à produção de dados naqueles autos do processo em que houve pedido de eliminar pelo indeferimento, mas dados solicitados em diligência porque esse processo está em voto vista do conselheiro está com vista melhor dizendo do conselheiro Rodrigo Gruppi e essa diligência praticamente ultimada já, Débora, então ela vai ser apresentada ao conselheiro voto vista para ele, claro, elaborar o seu voto aí e disponibilizar na primeira sessão que ele achar que é viável. Ok? Então, nesse sentido com relação a outro aspecto trazido também com relação aos itinerantes agora o Tales pede por gentileza que todos ativem e desativem suas câmeras está tendo algum probleminha com relação às imagens da transmissão ao vivo eu estou vendo todos vocês aqui me vejo também mas é na transmissão mesmo. Aqui com relação à questão dos itinerantes Juliana, muito embora sim nós estamos abertos aqui a sugestões com relação como publicizar melhor essa movimentação mas dialogando internamente aqui os subs podem me corrigir hoje nós temos aí todos os itinerantes nas macro-regiões pelo menos na capital e na metropolitana principalmente substituindo tão somente afastamentos tidos como prioritários na deliberação então não há itinerantes substituindo afastamentos por assim dizer não perenes que nós nominamos quando discutimos o texto ali que são aqueles afastamentos mais eventuais compensações férias enfim licenças muito curtas então existe isso existe obviamente também que não há problema em avançar para publicizar isso acho que não há maiores problemas com relação aos colegas que estão substituindo quais cargos também acho que não vejo problema nesse aspecto de fato a Mara pode me corrigir aqui o maior problema ainda é a questão da pernas para cobertura de todos os afastamentos inclusive prioritários nós não temos ainda alguma tranquilidade nisso algumas licenças são naturalmente muito dinâmicas e a gestão acaba naturalmente tomando o pé da situação quando é já muito próxima de acontecer e aí há uma necessidade toda de modificar e eventualmente modificar é movimentar os itinerantes ali e aí claro a SUB faz a avaliação de acordo com os critérios estabelecidos pela própria deliberação então assim muito embora não fechado nesse sentido com relação a como publicizar ou enfim apresentar os fundamentos de como essas movimentações são feitas é que isso de fato nunca foi feito quando há a modificação salvo engano de lotação é que se exige a publicação da designação até por conta da questão das diárias isso acontece muito mais no interior não acontece na capital mas é é a cautela formal que salvo engano a deliberação traz então reforço aqui que caso haja uma sugestão concreta de a gente melhorar a questão desse diálogo dessa transparência enfim de como divulgar melhor isso estamos completamente à disposição sem prejuízo obviamente de nós sempre que provocar dos veicularmos aí onde é que os itinerantes estão cobrindo sem problema nenhum tá Mara nesse sentido Mara me corrija aqui se se for algo de diferente disso ela foi que vai complementar aqui ao final tá então acho que esses os principais aspectos trazidos aqui que eu me lembro agora peço aos conselheiros que caso haja alguma outra dúvida que eu não tenha respondido que enfim que sinaliza aqui também tem a questão da revisão presidente mas eu posso falar também que foi questão levantada pelo conselheiro grupo só para complementar a questão da dos itinerantes a gente tem uma certa dificuldade de disponibilização em razão da alta rotatividade né dessas movimentações e a gente assim a gente pede aos colegas que comuniquem previsão de licença maternidade com uma certa antecedência mas infelizmente nem sempre todo mundo faz então às vezes a gente está e pelo menos eu e Maíra desenvolvemos como a terceira sub não tem a dinâmica que a gente tem na segunda sub que temos muito mais itinerantes então a gente se organiza para mensalmente tentar planejar os próximos passos o fato é que sempre somos pegas de surpresa com notícias de pessoas que entraram em licença não estavam no cronograma com licença saúde que às vezes acabam comprometendo e gerando múltiplos afastamentos em algumas unidades então em razão da alta movimentação dos itinerantes e dos ajustes que nós tivemos que refazer no mês de julho para no mês de junho para as coberturas de julho em diante porque sabíamos que a partir de maio até abril nós estávamos numa situação bem mais confortável isso a gente sabia desde o começo do ano e a previsão era que a partir de maio as coisas ficassem mais complexas e foi essa situação foi piorando em junho e para julho também então hoje eu tenho uma estimativa não estou com o número exato em mãos mas a gente tem cerca de 20 afastamentos para 8 itinerantes então a gente não cobre hoje sequer metade dos afastamentos que a gente tem e isso eu estou falando só de licença maternidade e licença saúde licença saúde um pouco mais prolongada não aquelas de 15 dias ou uma semana e a gente tem essa dificuldade hoje por exemplo eu fiquei sabendo de mais uma licença saúde de uma unidade em razão de uma cirurgia então só para vocês entenderem como os dados são voláteis e existe essa rotatividade mas como o Flores Valdo já adiantou neste momento nem licença saúde nós estamos efetuando cobertura é só licença maternidade mesmo e nem todas as licenças que são maternidades estão cobertas a gente está inclusive com uma necessidade em São Bernardo e não temos como efetuar cobertura agora em algum momento vamos atender a unidade mais para frente naquela perspectiva de rodar os itinerantes e de compartilhar os períodos então agora só sobre a questão da revisão criminal de fato concordo com o Rodrigo foi um erro que a gente lamentou muito um erro material na elaboração que excluiu o nome de um defensor na hora de realizar a separação dos inscritos por ordem de preferência e eu sei o quanto isso é ruim para os defensores que participaram do sorteio tem a expectativa a pessoa foi sorteada num dia depois não foi no outro isso a mim também incomoda muito eu fiquei bastante me solidarizo com os colegas que ficaram chateados porque compreendo perfeitamente a frustração mas infelizmente estamos sujeitos a esse tipo de erro com relação como que a gente faz no dia do sorteio todos os colegas que estão inscritos na atividade recebem o link do sorteio o link do sorteio público também quem quiser participar não tem problema a gente encaminha se outras pessoas a associação sempre recebe também o link do sorteio e a gente explica durante o sorteio passa a lista com o nome de todos os inscritos quem entrou na preferência um na preferência dois e quem vai para sorteio então neste momento todas as pessoas que estão inscritas tanto que o colega que não foi contemplado é um colega Luiz Felipe de Carapicuíba ele empugnou justamente porque ele assistiu o sorteio então ele assistindo o sorteio e o sorteio fica disponível também quem quiser assistir a gravação depois tem outros colegas que entraram em contato com dúvidas porque assistiram o sorteio e quiseram entender então ele assistiu o sorteio e observou que embora inscrito e ele tem a prioridade da área da infância ele faz infância infracional ele não foi contemplado então de fato não havia como não realizar outro sorteio porque nós precisávamos fazer a inclusão desse colega para efetuar novo sorteio por fim com relação às preferências as preferências foram todas respeitadas o fato é que o ato não prevê ele prevê preferência e não exclusividade a própria deliberação 340 ela estabelece o norte do quantitativo de atividades por defensor então todas as atividades elas têm elas têm que ser combinadas é claro é claro que a gente vai ter sempre uma desigualdade no quantitativo de gratificações por aquilo que o próprio Rodrigo mencionou de manhã a gente tem unidades por exemplo região metropolitana e interior que os colegas são muitas vezes obrigados a fazer uma atividade em razão da necessidade do serviço a gente tem unidades em que os colegas são obrigados a fazer triagem e são do criminal pela necessidade do serviço e tem que fazer as custódias também porque as custódias são necessidade do serviço então a gente tem preferências mas não exclusividade e temos que combinar com o critério de quantidade de atividades por defensor pela deliberação seriam duas então a partir de duas atividades por defensor a gente combina o critério quantidade e aí é que a gente submete as pessoas ao sorteio claro sempre existe a possibilidade de alteração dos critérios mas para a alteração do ato precisaríamos repensar esses critérios de fato o que é mais observado na verdade é a necessidade sempre do serviço do quantitativo que a gente disponibiliza de atividade que observa sempre a necessidade do serviço e no caso da revisão o acervo existente de revisão criminal acho que eram essas as considerações presidente se não me engano acho que não faltava mais nada ah e só os dados da VEC foi bastante trabalhoso gostaria de pedir desculpas também pela eventual demora são muitas defensorias então dados de 2019 2020 mas peço também desculpas aí pela demora mas já estamos finalizando tá bem? Obrigada Conselheira Amara Ok Conselheiros Conselheiras vamos encaminhar aqui então para o nosso final que na semana que vem também temos aí uma longa jornada aí no colegiado com os assuntos aí voltando a pauta o orçamento e também o processo da residência então Conselheiros Conselheiras todos e todas que nos acompanham também agradecer aí pela paciência desejar todo um excelente final de semana um bom começo de semana até o nosso próximo encontro gente até mais tchau tchau declaro aí encerrado nossa sessão ordinária tchau tchau